Nome do livro, O Bic. Autor, Filipe K. Dick. Descrição de capa. Fundo verde com manchas brancas concentradas no centro da capa. Ao centro, entre essas manchas, uma grande lata de spray lança um líquido laranja para o lado esquerdo. No meio da lata, o título, na vertical, O Bic, em letras grandes, grossas e brancas. Do lado esquerdo, em letras pequenas e amarelas, na lista dos cem melhores da revista Time. No rodapé centralizado, em letras laranja, o nome do autor, Filipe K. Dick. Leitura de orelha. Colônias no espaço, viagens interplanetárias, residências e utensílios domésticos interativos. Tudo isso é uma realidade para os habitantes da Terra, bem como a possibilidade de prolongamento da vida humana após a morte. As pessoas podem ser mantidas em estado de meia-vida enquanto aguardam sua próxima encarnação. Em Nova Iorque, Glenn Hansinger preside uma organização que emprega pessoas dotadas de talentos psíquicos especiais, contratadas para monitorar outros psis que espionam as mais diversas empresas. Na companhia de um grupo de funcionários liderados por Joy Ship, Hansinger sofre um atentado, uma explosão que o leva à morte. Sua equipe de paranormais, ao mesmo tempo que investiga o crime, esforça-se para que seu corpo seja conservado. À medida que as investigações avançam, porém, o mundo vai recuando no passado. Carros e elevadores transformam-se em modelos antigos. Alimentos recém-servidos deterioram-se. Cigarros ressecam e se desfazem ao menor toque. O tempo está retrocedendo. Enquanto isso, estranhas mensagens de Hansinger vão aparecendo nos lugares mais inusitados, como paredes de banheiro, multas de trânsito e rótulos de diversos produtos de consumo. Para evitar a completa deterioração de seu mundo e de si mesmo, Ship tenta compreender o esfacelamento da realidade que o cerca e as forças contraditórias que agem sobre ela. Essa jornada desesperada encontra seu fim, ou seu começo, em uma substância redentora capaz de inverter esse processo e que é ironicamente apresentada sob a forma de um spray. Ao mesmo tempo em que enreda brilhantemente a sua trama temas como morte, reencarnação e salvação, o Bic intriga ao questionar a verdadeira natureza da realidade, a frágil linha que separa lucidez e loucura, além de ser uma crítica sarcástica à sociedade de consumo. Como nos outros trabalhos ficcionais de Dick, o ambiente futurista é mero cenário por onde transitam personagens em permanente conflito com seu mundo e com sua humanidade. Em 2005, a revista Time elegeu o Bic como um dos cem melhores romances da língua inglesa, publicados a partir de 1923. Philip Kindred Dick nasceu nos Estados Unidos em 1928. Ao longo de sua vida e de sua carreira, Dick nunca deixou de suspeitar do mundo à sua volta, em aparência e essência. O profundo questionamento da condição humana e da verdadeira natureza da realidade tornou-se uma marca indelével de sua obra, tanto que a ficcionista Úrsula K. Aleguin chegou a considerá-lo Jorge Luís Borges norte-americano. Embora não tenha tido o justo reconhecimento em vida, várias de suas obras tornaram-se conhecidas ao serem roteirizadas e transformadas em grandes sucessos do cinema, como Blade Runner, O Vingador do Futuro, Minority Report, O Pagamento e O Homem Duplo. É autor de cinco coletâneas de contos e 36 romances, dentre eles, Valis e Os Premiados, O Homem do Castelo Alto e Os Três Estigmas de Palmer Eldridge. Morreu em 1982, aos 53 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral. Leitura de contracapa Em uma sociedade futurista, sofisticada e funcional, os mortos não morrem totalmente. São mantidos em meia-vida por seus entes queridos e podem se comunicar com eles. Joyship trabalha para a Hansinger e Associados, uma organização de segurança, antipsis, que emprega paranormais, telepatas, precogues, para rastrear e neutralizar a presença de outros talentos psíquicos, infiltrados nas mais diversas empresas. Em uma missão na Lua, algo terrível acontece. Uma cilada. Os melhores antipsis reunidos. E a morte de Glenn Hansinger. Entre a perplexidade e a busca por uma explicação, Sheep e sua equipe passam a receber mensagens espantosas de seu ex-chefe. Enquanto isso, fragmentos de realidade vão transmigrando para o passado. O mundo parece se desfazer. A história retrocede. Na luta para evitar a completa dissolução, surge uma resposta. O BIC. Considerado um dos 100 melhores romances em língua inglesa pela revista Time, esta incitante comédia metafísica sobre morte e salvação traduz plenamente o universo movediço de Dick. Um mundo onde verdades nunca são totalmente definitivas, onde o real e o irreal se misturam constantemente, alterando a percepção de seus personagens e de seus leitores. Livros do autor publicados pela Aleph. O Homem do Castelo Alto. O BIC. Valiz. Para Tony Balscher. Pasta 1. 1. Amigos, é hora da limpeza. Estamos com descontos em todos os nossos ubiques elétricos e silenciosos, poupando-lhes muito dinheiro. Sim, entramos em liquidação total. E lembrem-se, cada ubique do nosso lote foi usado apenas conforme as instruções. Às 3 horas e 30 da madrugada de 5 de junho de 1992, o maior telepata do Sistema Sol sumiu do mapa nos escritórios da Hanseter e Associados, em Nova Iorque. Os videfones começaram a tocar. A organização Hanseter havia perdido demais a localização dos psis de Holly nos últimos dois meses. O novo desaparecimento era inaceitável. Sr. Hanseter, desculpe incomodá-lo. O técnico responsável pelo plantão noturno na sala do mapa tossiu, nervoso, enquanto a cabeça enorme e desleixada de Glenn Hanseter subia, deslizando até preencher a vide-tela. — Recebemos notícia de um de nossos inerciais. — Deixa eu ver aqui. Agitado, mexeu na pilha desarrumada de fitas do gravador que monitorava as mensagens que chegavam. Foi a Srta. Dorne que informou. Talvez se lembre de que ela havia seguido o psi até Greenriver, o tá, onde... Sonolento, Hanseter se irritou. — Quem? Não consigo me lembrar sempre de qual inercial está seguindo, que TP ou pressogue. Com a mão, baixou o tufo de cabelo grisalho e eriçado que parecia arame. — Pule o resto e diga quem do pessoal de Hollis está desaparecido agora. — Sr. Dolly Melipone, disse o técnico. — O quê? Melipone sumiu? Tá brincando. — Sem brincadeira, garantiu o técnico. Ed, Dorne e dois outros inerciais o seguiram até um motel chamado Laços de Experiência Erótica Polimorfa, uma estrutura de 60 unidades abaixo da superfície, voltada para o atendimento de executivos e de suas prostitutas que não querem amenidades. Ed e seus colegas achavam que ele não estivesse ativo, mas, apenas por segurança, mandamos um de nossos próprios telepatas, o Sr. G.G. Ashwood, entrar e lê-lo. Ashwood encontrou um padrão codificado encobrindo a mente de Melipone, de modo que não pôde fazer nada. Por isso, retornou à Topeca, Kansas, onde examina uma nova possibilidade neste momento. Hanseter, agora mais desperto, havia acendido um cigarro, queixo apoiado na mão, escorado no acento com ar sombrio, a fumaça subindo diante do scanner do seu lado do circuito de bicanais. — Tem certeza de que o TP era Melipone? — Parece que ninguém sabe qual sua aparência. — Ele deve usar uma formatação fisionômica diferente por mês. — E o campo dele? Pedimos a Joy Ship para entrar e fazer testes para avaliar a magnitude e a minitude do campo que estava sendo gerado ali no motel Laços de Experiência Erótica Polimórfica. Ship disse que registrou no pico 68,2 unidades BLR de aura telepática, que apenas Melipone, entre todos os telepatas conhecidos, é capaz de produzir. — O técnico terminou. — Então foi lá que colocamos a bandeira da identificação de Melipone no mapa. E agora ele, a bandeira, sumiu. — Procurou no chão, atrás do mapa? — Sumiu eletronicamente. O homem que ela representa não está mais na Terra nem, pelo que podemos compreender, no mundo colônia. Hanseter anunciou. — Consultarei minha esposa morta. — É madrugada. Os moratórios estão fechados. — Não na Suíça — disse Hanseter, com um sorriso torto, como se um refluxo matutino tivesse subido por sua garganta enfelecida. — Boa noite. Hanseter desligou. — Sendo o dono do moratório entes queridos, Herbert Showreit, claro, perpetualmente chegava ao trabalho antes de seus empregados. No momento do início da movimentação no prédio frio e cheio de ecos, um indivíduo com ar preocupado e aparência de funcionário de escritório, com óculos quase opacos, vestindo jaqueta de pele tigrada e sapatos de bico fino amarelos, aguardava na recepção, segurando um canhoto de senha. — Obviamente, aparecera para cumprimentar um parente no feriado. O dia da ressurreição, feriado em que os meias-vidas eram homenageados em público, estava logo ali. A agitação estava prestes a começar. — Sim, senhor — disse Herbert, com um sorriso amável. — Eu mesmo receberei seu canhoto. — É uma senhora de idade — disse o cliente. — Por volta dos oitenta, bem pequena e mirrada. — Minha avó. — Só um minuto. — Herbert retornou aos escaninhos das bolsas térmicas para procurar o número 3054039B. Ao encontrar a pessoa em questão, verificou a descrição do carregamento anexada. Dava apenas quinze dias de meia-vida restante. — Não muito — pensou. De modo automático, encaixou um amplificador portátil de protofasum na cobertura de plástico transparente do caixão. Sintonizou, escutou na frequência adequada em busca de indicação de atividade cefálica. Uma voz que mal se podia ouvir fazia. — Daí Tilly torceu o tornozelo e achamos que nunca ia sarar. Ela era tão tonta. Já queria sair andando na mesma hora. Satisfeito, desconectou o amplificador e localizou um homem do sindicato para realizar a tarefa concreta de transportar 3054039B até o saguão de consultas, onde o cliente seria colocado em contato com a senhora. — Você a conferiu, não? — o cliente perguntou, ao pagá-lo com os devidos pós-credis. — Pessoalmente — respondeu Herbert. — Funcionamento perfeito. Apertou com o pé uma série de interruptores, depois se afastou. — Feliz dia da ressurreição, senhor. — Obrigado. O cliente sentou-se de frente para o caixão, que fumegava em seu envelope de bolsa térmica. Pressionou o fone de ouvido contra a lateral da cabeça e falou com firmeza ao microfone. — Flora, querida, consegue me ouvir? Acho que já estou te ouvindo. — Flora? — Quando eu me for, Herbert Schoenheit von Vogelsang disse a si mesmo. — Acho que vedirei em testamento que meus herdeiros me revivam um dia por século. Assim poderei observar o destino de toda a humanidade. Mas isso representava um custo de manutenção muito alto para os herdeiros, e ele sabia o que isso queria dizer. Mais cedo ou mais tarde, eles se revoltariam, tirariam seu corpo da bolsa térmica, e, Deus o livre, o enterrariam. — Enterro é barbárie. Herbert resmungou em voz alta. — Reminiscência das origens primitivas de nossa cultura. — Sim, senhor. Sua secretária concordou diante da máquina de escrever. No saguão de consultas, diversos clientes conversavam intimamente com seus parentes em meia-vida, numa tranquilidade ágil, enfileirados a intervalos, cada um separado por seu caixão. Era uma visão serena àqueles fiéis que iam sempre com tanta regularidade prestar suas homenagens, levando mensagens, notícias sobre o que acontecia no mundo lá fora. — Animavam os meias-vidas melancólicos nesses intervalos de atividade cerebral. E pagavam a Herbert Schoenheit e von Vojelsang. Era um negócio lucrativo administrar um moratório. — Meu pai parece um pouco frágil. O rapaz chamou a atenção de Herbert. — Será que o senhor poderia tomar um minuto do seu tempo para verificá-lo? Eu ficaria muito grato. — Com certeza, disse Herbert, acompanhando o cliente pelo saguão até o parente falecido. A carga indicava apenas alguns dias restantes. Isso explicava o aspecto adulterado da atividade cerebral. Mas, ainda assim, ele aumentou o ganho do amplificador de protofasum, e a voz do meia-vida ficou um pouquinho mais forte no fone de ouvido. — Ele está quase no fim, pensou Herbert. Parecia-lhe óbvio que o filho não queria ver a descrição. Não queria sequer saber que o contato com seu pai diminuía, finalmente. Então, Herbert não disse nada. — Simplesmente se afastou, deixando o filho conversar. — Por que dizer a ele que aquela era provavelmente a última vez que iria lá? Ele logo descobriria, em todo caso. Um caminhão apareceu na plataforma de carregamento nos fundos do moratório. Dois homens saíram usando os familiares uniformes azuis claros. — Atlas Interpan entrega e estoque, Herbert notou. — Entregando mais um meia-vida que acabara de falecer ou chegando para buscar um que passara da validade. Sem pressa, pôs-se na direção deles para supervisionar. Nesse momento, no entanto, sua secretária o chamou. — Herr Schoenheit von Vogelsang. — Desculpe interromper sua meditação, mas um cliente deseja que o auxilie a ativar um parente. Sua voz adquiriu uma coloração especial quando disse. — O cliente é o Sr. Glenn Hansinter, que veio diretamente da Confederação Norte-Americana. Um homem alto e de idade avançada, mãos grandes, passos rápidos e enérgicos, veio em sua direção. Usava um terno da Crohn, lava e usa policromado. Faixa de tricô na cintura e gravata plastron de talagarça degradê. A cabeça, enorme como a de um gato macho, impelida para a frente, enquanto espreitava, com olhos redondos, ardentes, levemente saltados e muito alertas. Hansinter tinha no rosto uma expressão profissional de saudação. Uma tensão firme que se fixou em Herbert e depois, quase ao mesmo tempo, se desviou dele como se já estivesse concentrado em questões futuras. — Como está, Elia? A voz de Hansinter ecou, como se estivesse amplificada eletronicamente. — Pronta para ser ativada para uma conversa? — Ela só tem vinte anos. Deve estar em melhores condições que eu ou você. Deu uma risada gentil, mas que soou abstrata. Sempre sorria e sempre dava risada. A voz sempre ecoava, mas por dentro não notava ninguém. Não se importava. Era seu corpo que sorria, acenava com a cabeça e dava apertos de mão. Nada afetava sua mente, que permanecia distante. Indiferente, mas amável, impeliu Herbert a seguir com ele, andando com posse e passos grandiosos até os compartimentos refrigerados em que os meias-vidas, incluindo sua esposa, se encontravam. — Faz tempo que não vem aqui, Sr. Hansinter, observou Herbert. Não conseguia lembrar os dados da nota de carregamento da Sra. Hansinter, quanto de meia-vida preservava. Hansinter, com a mão larga e plana, pressionando as costas de Herbert para fazê-lo seguir andando, disse. — Este é um momento importante, Von Vogelsang. Nós, meus sócios e eu, estamos num ramo de negócios que ultrapassa qualquer compreensão racional. Não me sinto à vontade para fazer revelações desta vez, mas consideramos nefasta a situação atual, embora não sem esperanças. O desespero não é indicado de modo algum. — Onde está Elia? — Ele parou de repente, olhou rápido ao redor. — Eu atrarei do escaninho até o saguão de consultas para o senhor, disse Herbert. Os clientes não deveriam ficar na área dos escaninhos. — Está com o canhoto numerado, Sr. Hansinter? — Deus, não — disse Hansinter. — Perdi há meses. — Mas você sabe quem é minha esposa. Pode encontrá-la. — Elia Hansinter, uns vinte anos, cabelos e olhos castanhos. Olhou à sua volta impaciente. — Onde você pôs o saguão? Antes ficava num local que eu conseguia encontrar. — Acompanhe o Sr. Hansinter até o saguão de consultas, disse Herbert a um de seus empregados, que havia se aproximado de Soslaio, curioso para saber como era o dono de uma organização antipsi de fama internacional. Observando o interior do saguão, Hansinter disse com aversão. — Está cheio. Não vou conseguir falar com ele aí dentro. — Avançou na direção de Herbert, que se dirigia para os arquivos do moratório. — Sr. Von Vogelsang, disse, alcançando-o e largando mais uma vez a pata no ombro do homem. Herbert sentiu o peso da mão, seu vigor persuasivo. — Não tem um local mais reservado para comunicações confidenciais? — O que tenho a discutir com ele e a minha esposa não é um assunto que nós da Hansinter e associados estejamos prontos para revelar ao mundo. Envolvido pela urgência da voz e da presença de Hansinter, Herbert viu-se murmurando de imediato. — Posso deixar a Sra. Hansinter disponível para o senhor em um de nossos escritórios? Ele se perguntava o que teria acontecido. Que pressão teria forçado Hansinter a sair de seu ambiente de trabalho para fazer a peregrinação no meio da noite até o moratório entes queridos para ativar, como Hansinter havia expressado de forma indelicada, sua esposa em meia-vida? — Algum tipo de crise nos negócios? — especulou. Anúncios de diversos estabelecimentos de prudência anti-PC, na TV e nos home e os jornais, soavam cada vez mais histéricos. — Há que se defender a própria privacidade! — clamavam os anunciantes de hora em hora em todas as mídias. — Será que um estranho está sintonizando você? Você realmente está sozinho? — Isso quanto aos telepatas! — E ainda havia preocupação nauseante com os precogs. — Suas ações estão sendo previstas por algum desconhecido? — Alguém que você não gostaria de conhecer e não convidaria para entrar na sua casa? — Acabe com a ansiedade. Um contato com a organização de prudência mais próxima lhe dirá primeiro se você está de fato sendo vítima de intromissões não autorizadas. Depois, com base nas suas ordens, anulará essas intromissões a um custo razoável para você. — Organizações de prudência — ele gostava do termo. Tinha dignidade e era preciso. Ele sabia, por experiência própria. Dois anos atrás, um telepata se infiltrara entre os funcionários do moratório por motivos que ele jamais descobriu. Provavelmente para monitorar confidências entre meias-vidas e visitantes. Talvez as de um meia-vida específico. De todo modo, o observador de uma das organizações anti-PC havia apreendido o campo telepático e Herbert foi avisado. Mediante sua assinatura em um contrato de trabalho, um anti-telepata foi enviado e instalou-se no ambiente do moratório. O telepata não foi localizado, mas foi neutralizado, exatamente como os anúncios de TV prometiam. Assim, no final, o telepata derrotado foi embora. O moratório estava agora livre de PCs, e para garantir que assim permanecesse, a organização de prudência anti-PC inspecionava seu estabelecimento regularmente, todo mês. — Muito obrigado, Sr. Vujelsang — disse Hansinger, seguindo Herbert por uma antessala, onde os funcionários se ocupavam em suas tarefas, até uma sala interna vazia que cheirava a micro-documentos desnecessários e tediosos. — É claro — Herbert pensou, refletindo. — Aceitei as palavras dele, de que um telepata entrou aqui. Eles me mostraram um gráfico que obtiveram, citando-o como prova. Talvez tenham falsificado, criado um gráfico em seus próprios laboratórios, e acreditei neles. — Quando disseram que o telepata havia ido embora. — Ele veio, ele foi. — E eu paguei dois mil pós-credis. — As organizações de prudência poderiam ser, na verdade, fraudulentas? — Alegam uma necessidade por seus serviços, quando às vezes não existe nenhuma necessidade real? — Com essas considerações em mente, saiu de novo em direção dos arquivos. Agora, Hansinger não o seguiu. Em vez disso, agitou-se de um lado para o outro, barulhento, tentando acomodar o corpo volumoso nos limites de uma cadeira insuficiente. Hansinger suspirou e, para Herbert, de repente, pareceu que o velho, de formas gigantescas, estava cansado, apesar de suas demonstrações costumeiras de energia. — Acho que quando você sobe a esse patamar, concluiu Herbert, é preciso agir de determinado modo. É preciso parecer mais que um humano com falhas comuns. O corpo de Hansinger provavelmente continha uma dúzia de artiforks, órgãos artificiais enxertados no lugar certo do seu sistema fisiológico, à medida que os genuínos originais falhavam. A ciência médica, supôs Herbert, fornece o fundamento material e, a partir da autoridade de sua mente, Hansinger fornece o restante. — Quantos anos será que ele tem? — Perguntou-se. — Já é impossível julgar pela aparência, especialmente depois dos noventa. — Senhorita Berson? — Ele instruiu a secretária. — Peça para localizarem a senhora Elia Hansinger e me traga o número de identificação. Ela deve ser levada à sala 2A. Sentou-se em frente à sala. Entreteve-se com uma ou duas pitadas de Rapé, Fribourg e Trayer Princes, enquanto a senhorita Berson começava a tarefa, relativamente simples, de localizar a esposa de Glenn Hansinger. PASTA 2 2 A melhor forma de pedir uma cerveja é gritar o BIC. Feita com lúpulo selecionado, água de qualidade superior, envelhecida lentamente para um sabor perfeito, o BIC é a escolha número um da nação em cervejas. Feita apenas em Cleveland. Eretta em seu esquife, transparente e revestida por uma exalação de névoa gelada, Elia Hansinger estava de olhos fechados, as mãos permanentemente erguidas na direção do rosto impassível. Fazia três anos que ele não a via, e é claro que Elia não tinha mudado. Nunca mais mudaria, pelo menos na forma física e visível. Mas a cada ressuscitação para a meia-vida ativa, para o retorno da atividade cerebral, por mais curto que fosse, Elia morria um tanto. O tempo restante para ela pulsava e sumia, esgotando-se lentamente. Saber disso justificava sua falta em ativá-la com mais frequência. Ele racionalizava assim. Aquilo a condenava. Reanimá-la constituía um pecado contra ela. Quanto aos desejos declarados por ela mesma, antes de sua morte e em encontros no início da meia-vida, eles haviam se tornado nebulosos na mente de Hansinger, o que não deixava de ser conveniente. Em todo caso, ele sabia o que estava fazendo. Era quatro vezes mais velho que ela. Qual tinha sido o seu desejo? Continuar atuando com ele como coproprietária da Hansinger e associados, ou alguma coisa vaga nesse sentido. Bom, esse desejo ele tinha realizado. Como agora, por exemplo. E seis ou sete vezes no passado. Ele a consultou sem a cada crise na organização. Era o que fazia no momento. Maldito ajuste do fone de ouvido resmungou ao encaixar o disco de plástico na lateral da cabeça. E este microfone? Tudo obstáculos para comunicação natural. Ele se sentia impaciente e desconfortável ao mudar de posição na cadeira inadequada que Vojelsang, ou qualquer que fosse o nome, havia providenciado. Observou enquanto ela retomava os sentidos e desejava que fosse mais rápida. Depois, em pânico, pensou. Talvez não vá conseguir. Talvez tenha esgotado e não me contaram. Ou não sabem. Talvez, pensou. Eu deva chamar aquele tal de Vojelsang aqui e pedir uma explicação. Talvez algo terrível esteja errado. Elia, linda, sua pele clara. Os olhos, na época em que se abriam, eram de um azul brilhante, luminoso. Isso não ocorria novamente. Ele podia falar com ela e ouvir sua resposta. Podia comunicar-se com ela. Mas nunca mais haveria de olhos abertos. Nem a boca iria se mover. Ela não sorriria quando ele chegasse. Quando ele se fosse, não choraria. Isto vale a pena? Ele se perguntou. Isto é melhor do que o modo antigo? A estrada direta da vida plena para a sepultura? É melhor que ainda a tenha comigo, de certo modo, concluiu. A alternativa é nada. No fone de ouvido, palavras lentas e incertas se formavam. Pensamentos circulares sem importância, fragmentos dos sons misteriosos que ela agora habitava. Qual era a sensação, ele se perguntou, de estar em meia-vida? Ele jamais poderia compreender a partir do que Hélia havia lhe contado. A parte fundamental, a experiência em si, não poderia ser transmitida de fato. A gravidade, ela lhe disseram uma vez, começa a não afetar a pessoa que passa a flutuar mais e mais. Quando a meia-vida acaba, ela disse, acho que você flutua para fora do sistema, para as estrelas. Mas ela também não sabia, apenas imaginava e conjeturava. No entanto, não parecia estar com medo, nem infeliz. Ele ficava contente com isso. — Oi, Hélia! Disse sem jeito ao microfone. — Ah! A resposta chegou ao seu ouvido. Ela pareceu surpresa. Porém, é claro, seu rosto permaneceu estável. Nenhuma manifestação. Ele olhou para o lado. — Olá, Glenn! Ela disse, com uma espécie de espanto ingênuo, admirada, perplexa em encontrá-lo ali. — O que... Hesitou. — Quanto tempo se passou? — Um par de anos, ele respondeu. — Conte o que está acontecendo. — Ai, Cristo! Ele disse. — Está tudo caindo aos pedaços, a organização toda. É por isso que estou aqui. Você queria estar envolvida nas decisões de planejamento das políticas principais, e só Deus sabe que é o que precisamos agora. Uma nova política ou, pelo menos, uma reformulação de nossa estrutura de observação. Estava sonhando. Vi uma luz vermelha e sumaçada. Uma luz horrível. Mas, ainda assim, eu seguia na direção dela. Não conseguia parar. — É, Hansinger concordou. — O Bar do Trodol, ou o livro tibetano dos mortos, fala sobre isso. Você se lembra de ter lido. Os médicos a fizeram ler quando estava... Hesitou. — Morrendo. Completou em seguida. — A luz vermelha e sumaçada é ruim, não? — É, você deve evitá-la. Ele limpou a garganta. — Ouça, Elia. Estamos com problemas. Você está disposta a ouvir? Digo, não quero sobrecarregá-la ou coisa assim. Só me diga se estiver cansada demais ou se há alguma outra coisa que queira saber ou discutir. — É tão estranho. Acho que tenho sonhado esse tempo todo, desde a última vez que falou comigo. Foram realmente dois anos? Você sabe, Glenn, o que eu acho? Acho que as outras pessoas que estão à minha volta parecemos cada vez mais próximas, de forma progressiva. Muitos dos meus sonhos não têm nada a ver comigo. Às vezes sou um homem, às vezes um menino, às vezes sou uma velha gorda com veias varicosas. E estou em lugares que nunca vi, fazendo coisas que não fazem qualquer sentido. Bem, como dizem, você está seguindo para um novo útero, do qual irá nascer. E essa luz vermelha e sumaçada é um útero ruim. Você não deve ir nessa direção. É uma espécie de útero humilhante e vulgar. Você provavelmente está antevendo sua próxima vida ou o que quer que seja. Ele se sentia tolo ao falar assim. Normalmente não tinha nenhuma convicção teológica, mas a experiência da meia-vida era real e transformara todos em teólogos. Ei, ele disse, mudando de assunto. Deixa eu contar o que aconteceu. O que me fez vir até aqui para perturbá-la. Perdemos S. Dolly Melipone de vista. Um momento de silêncio. Depois, ele arreu. Quem ou o que é S. Dolly Melipone? Esse tipo de coisa não existe. O riso, a ternura única e familiar do riso, causou um arrepio na espinha de Hansiter. Ele se lembrava disso nela. Mesmo depois de tantos anos. Não ouvi a risada de ele há mais de uma década. Talvez você tenha esquecido, disse. Ele o corrigiu. Não esqueci. Não teria esquecido um S. Dolly Melipone. É algo como um hobbit? É o principal telepata de Raymond Hollis. Temos pelo menos um inercial na cola dele. Desde que G. G. Ashwood o identificou pela primeira vez, um ano e meio atrás. Nunca perdemos Melipone. Não podemos nos dar ao luxo. Quando necessário, Melipone é capaz de gerar o dobro do campo psi de qualquer outro empregado de Hollis. E é apenas um de uma série do pessoal de Hollis que desapareceu. Ou que, até onde sabemos, desapareceu. Até onde todas as organizações de prudência da sociedade sabem. Então, pensei. Caramba, vou perguntar a ele o que está havendo e o que devo fazer. Como você especificou no testamento. Lembra? Lembro. Mas ela parecia distante. Coloque mais anúncios na TV. Alerte as pessoas. Diga a elas. Sua voz foi morrendo até o silêncio. Isso está aborrecendo você, ele disse com tristeza. Não, eu... Ela hesitou e ele sentiu que mais uma vez se afastava a deriva. São todos telepatas? Perguntou após o intervalo. A maioria telepatas e precogs. Não estão em lugar nenhum da Terra. Isso eu sei. Estamos com uma dúzia de inerciais inativos, sem nada para fazer, porque os psis que vinham anulando não estão por perto. E o que me preocupa mais ainda, muito mais, é que os pedidos por anti-psis diminuíram, o que seria de esperar, dado que tantos psis estão desaparecidos. Mas eu sei que estão envolvidos num único projeto. Quer dizer, acredito. De qualquer modo, tenho certeza. Alguém contratou o grupo todo, mas só Hollis sabe quem é e onde está. E do que se trata. Hanseter mergulhou então num silêncio meditativo. Como ele a conseguiria ajudá-lo a entender a situação? Ele se perguntou. Presa aqui nesse caixão, congelada e isolada do mundo, ela só sabia o que ele lhe contava. Ainda assim, ele sempre confiara na sua sagacidade, na forma peculiarmente feminina desse talento, uma sabedoria que não se baseava em conhecimento ou experiência, mas em algo inato. Algo que ele não havia sido capaz de penetrar durante o período em que estivera viva. Certamente não poderia fazê-lo agora, quando ela se encontrava em fria imobilidade. Outras mulheres que ele havia conhecido desde sua morte, e foram várias, tinham um pouco disso, indícios, talvez. Insinuações de um potencial maior que nelas, jamais surgiu como em Elia. — Diga — pediu Elia. — Como é esse tal de Melipone? — Esquisito. — Trabalha por dinheiro ou por convicção? Sempre tenho receios quanto a isso, quando eles têm aquela aura psí de mistério, aquele senso de propósito e identidade cósmica. Como aquele Sarapes horrível tinha. Lembra-se dele? — Sarapes não existe mais. Supõe-se que Hollis tenha dado um fim nele, porque conspirou para montar sua própria organização para concorrer com Hollis. Um dos precogues deu a dica para Hollis. Acrescentou. — Melipone nos dá muito mais trabalho que Sarapes. Quando fica invocado, são necessários três inerciais para equilibrar seu campo, e não há nenhum lucro nisso. Cobramos, ou cobrávamos, o mesmo valor que recebemos com um inercial, porque agora a sociedade tem um programa de tarifas que somos obrigados a cumprir. A cada ano, ele gostava menos da sociedade. Ela se tornara uma obsessão crônica para ele. Sua inutilidade, seu custo, sua arrogância. — O que podemos afirmar de modo aproximado é que Melipone é um psí do dinheiro. — Isso a faz se sentir melhor? — É menos pior? Ele esperou, mas não ouviu resposta dela. — Ele a chamou. — Silêncio. Não estou nervoso, disse. — Ei, alô? Elia? Está me ouvindo? Algo errado? — Ai, Deus! Pensou. Ela se foi. Uma pausa. Em seguida, pensamentos materializaram-se em seu ouvido direito. — Meu nome é Jory. Não eram os pensamentos de Elia. Um Elan diferente, mais vital, porém desajeitado, sem a sua sutileza primorosa. — Sai da linha, Hansiter disse em pânico. — Eu estava falando com minha esposa Elia. De onde você veio? — Sou Jory. O pensamento veio. E ninguém fala comigo. Gostaria de participar de sua visita por pouco tempo, se não tiver problema para o senhor. Qual é o seu nome? Hansiter balbuciou. — Quero minha esposa, a senhora Elia Hansiter. Paguei para falar com ela, não com você. — Conheço a senhora Hansiter. Os pensamentos ressoavam em seu ouvido, muito mais forte agora. Ela conversava comigo, mas não é o mesmo que alguém como o senhor falar comigo, alguém do mundo. — A senhora Hansiter está aqui onde estamos, mas não conta, porque ela não sabe nada além do que sabemos. — Qual é o ano, senhor? Enviaram aquela nave grande para a próxima Centauro? — Estou muito interessado nisso. Talvez possa me contar. E, se quiser, posso contar para a senhora Hansiter depois. Tudo bem? Hansiter puxou o plugue do ouvido, largou rapidamente o fone e o resto do equipamento. Saiu do ambiente velho do escritório impregnado de poeira e perambulou entre os esquifes gelados, fileira por fileira, todos claramente arrumados em ordem numérica. Funcionários do moratório passavam diante dele e desapareciam à medida que seguia agitado, procurando o dono. — Algum problema, senhor Hansiter? Perguntou o tal de Von Vogelsang, vendo-o andar desajeitado aos tropeços. Posso auxiliá-lo? — Tem uma coisa entrando na linha, disse Hansiter ofegante, parando. — No lugar de Elia. Que porcaria! Vocês e sua maldita prestação de serviço! Isso não deveria acontecer. E o que significa? Ele foi atrás do dono do moratório, que já havia seguido para o escritório 2A. Se conduzisse meus negócios dessa maneira... O indivíduo se identificou? — Sim. Disse que se chamava Jory. Pranzindo a testa com óbvia preocupação, Von Vogelsang disse. — É Jory Miller. Creio que esteja localizado junto à sua esposa, nos escaninhos. — Mas eu vejo que é Elia. — Após um período de proximidade prolongada, explicou Von Vogelsang, há por vezes uma osmose mútua, uma sufusão entre as mentalidades dos meias-vidas. A atividade cefálica de Jory Miller é especialmente boa. A de sua esposa, não. Isso resulta numa passagem, infelizmente unilateral, de protofasons. — Pode consertar isso? Hansenter perguntou ao rouco. Sentiu que ainda estava esgotado, ofegante e trêmulo. — Tire aquela coisa da mente dela e traga minha esposa de volta. Esse é o seu trabalho. Num tom formal e afetado, Von Vogelsang disse. — Caso a situação persista, terá seu dinheiro de volta. — Quem se importa com dinheiro? Dane-se o dinheiro. Eles chegaram ao escritório 2A. Hansenter tornou a sentar, vacilante, e o coração no esforço, que mal permitia que falasse. — Se não tirar esse tal de Jory da linha... Meio arfava, meio rosnava. — Eu processo você. Eu fecho este lugar. De frente para o caixão, Von Vogelsang colocou o ponto de áudio no ouvido e falou com firmeza ao microfone. — Reduza o sinal, Jory. — Bom garoto. Olhou de relance para Hansenter e disse. — Jory faleceu aos quinze, por isso tem tanta vitalidade. Na verdade, isso já aconteceu. Jory apareceu algumas vezes onde não deveria estar. Mais uma vez ao microfone e disse. — Isso é muito injusto da sua parte, Jory. O Sr. Hansenter veio de muito longe para falar com a esposa. Não ofusque o sinal dela, Jory. Isso não é legal. Uma pausa enquanto ouvia pelo fone. — Sei que o sinal dela é fraco. Novamente ouviu, solene e agachado como uma rã. Depois, removeu o fone de ouvido e ficou de pé. — O que ele disse? Indagou Hansenter. — Ele vai sair daí e me deixar falar com ele? Von Vogelsang disse. — Não há nada que Jory possa fazer. Imagine dois radiotransmissores de AM. Um próximo, mas limitado a apenas quinhentos watts de potência operacional. E o outro distante, mas na mesma ou quase a mesma frequência e utilizando cinco mil watts. Quando chega a noite, e a noite, interrompeu Hansenter, já chegou, pelo menos para ele, e talvez para ele mesmo, se os TPs, paracinéticos, precogs, ressuscitadores e animadores desaparecidos não forem encontrados. Ele não só havia perdido ele a perder a seu conselho, uma vez que Jory a suplantara antes que ela pudesse dá-lo. Quando a colocarmos de volta no escaninho, não a deixaremos perto de Jory novamente. Na verdade, se o senhor for favorável a pagar uma taxa um pouco maior por mês, poderemos colocá-la numa câmara isolada de primeira qualidade, com paredes revestidas e reforçadas com teflon 26, de modo a inibir a infusão hétero-psíquica por parte de Jory ou de qualquer outra pessoa. — Não é tarde demais? — disse Hansenter, emergindo momentaneamente da depressão da qual o acontecimento havia jogado. — Pode ser que ela retorne, desde que Jory reduza o sinal. Ele ou qualquer outra pessoa que possa ter entrado nela, devido a seu estado enfraquecido. Ela está suscetível a quase qualquer um. Vonvogeu sangue morteu o lábio, num estado evidente de reflexão. — Pode ser que ela não goste de isolamento, senhor Hansenter. — Não é sem motivo que mantemos os contêineres, os caixões, como são chamados pelo público leigo, juntos. Vagar pela mente uns dos outros dá àqueles que estão em meia-vida o único... — Coloque-a na solitária agora mesmo, Hansenter interrompeu. — Melhor isolada que a inexistente. — Ela existe, corrigiu Vonvogeu sangue. — Simplesmente não consegue entrar em contato com o senhor. Há uma diferença. — Uma diferença metafísica que não significa nada para mim. — Eu a colocarei em isolamento, disse Vonvogeu sangue. — Mas acho que o senhor está certo. É tarde demais. Jory a penetrou de modo permanente, pelo menos até certo ponto. Sinto muito. Hansenter disse com respidez. — Eu também. PASTA 3 3 O bico instantâneo possui todo o sabor fresco do café recincoado. Seu marido dirá. Nossa, Sally, antes eu achava que o seu café era mais ou menos, mas agora, uau! Seguro, se consumido conforme as instruções. Ainda com um alegre pijama listrado, estilo palhaço, Joy Chip sentou-se, meio confuso, à mesa da cozinha. Acendeu um cigarro e, depois de inserir uma moeda, girou o seletor de sua máquina de home jornal, alugada recentemente. De ressaca, moveu o botão até eliminar as notícias interplanetárias. Pairou momentaneamente sobre as notícias nacionais e, então, selecionou fofocas. — Sim, senhor — disse a máquina, num tom de entusiasmo. — Fofocas! Adivinha o que está aprontando, neste exato momento, Stanton Meek, o solitário especulador financeiro conhecido interplanetariamente? O mecanismo zumbiu e um rolo de material impresso foi saindo da fenda. O papel ejetado, um documento de quatro cores, nitidamente gravado em negrito, rolou pela superfície da mesa de neoteca até bater no chão. Com a cabeça doendo, Chip o apanhou e estendeu diante de si. AP Londres O que estaria tramando Stanton Meek, o solitário especulador financeiro conhecido interplanetariamente? Foi o que o mundo dos negócios se perguntou ao vazarem rumores de que o magnata industrial enérgico, porém excêntrico, que chegou a oferecer a construção gratuita de uma esquadrilha, por meio da qual Israel pudesse colonizar e fertilizar áreas desertas de Marte, havia solicitado, e que poderia receber, um empréstimo inacreditável e sem precedentes de... — Isso não é fofoca — disse Chip para a máquina. — Isso é especulação sobre transações fiscais. Hoje quero ler sobre qual estrela da TV está dormindo com a esposa de qual viciado em drogas. Ele não havia dormido bem, como de costume, pelo menos em termos de sono REM. E havia se recusado a tomar um sonífero porque, muito infelizmente, seu suprimento de estimulantes daquela semana, fornecido pela farmácia automática do prédio de Condaptus, havia acabado. Devido, reconhecidamente, a sua própria voracidade oral, mas ainda assim esgotado. Por lei, ele não poderia se dirigir à farmácia para obter mais até a próxima terça. Dali a dois dias. Dois longos dias. A máquina de home o jornal disse. — Ajuste o indicador para fofoca baixa. Assim o fez. E um segundo rolo, expelido de imediato pela máquina, surgiu. Ele mirou numa excelente caricatura de Lola Herzberg-Wright, lambeu os lábios com satisfação ao ver toda a orelha direita exposta de modo malicioso, e depois deleitou-se com o texto. Abordada por um batedor de carteiras numa boate luxuosa de Nova Iorque na noite passada, Lola Herzberg-Wright deu um golpe de direita no queixo do malfeitor, fazendo-o cambalear para cima da mesa em que o rei Egon Grote, da Suécia, e uma senhorita não identificada com extraordinários e imensos... O construto de campainha da porta do Condaptus fez um som estridente. Assustado, Jay-Chi pergueu a cabeça, viu que o cigarro estava quase queimando a superfície de fórmica da mesa de neoteca, resolveu isso e, depois, com a visão embaçada, foi arrastando os pés até o tubo acústico convenientemente montado ao lado da trava da porta. — Quem é? — resmungou. Verificou em seu relógio de pulso que ainda não eram oito horas. Provavelmente o robô do aluguel, concluiu. Ou um credor. Não destravou a porta. Uma voz masculina entusiástica saiu do alto-falante da porta, exclamando. — Sei que é cedo, Joey, mas acabo de chegar à cidade. É G.G. Ashwood. Estou com o candidato para a firma que consegui agarrar em Topeca. Meus registros indicam que esse é magnífico e quero sua confirmação antes de largar a proposta no colo de Hansiter. De todo modo, ele está na Suíça. Chip respondeu. — Não estou com o meu equipamento de teste no apartamento. — Eu dou um pulo na oficina e pego para você. — Não está na oficina. — Relutante? — admitiu. — Está no meu carro. Acabou não dando para descarregar ontem à noite. Na realidade, ele estava detonado demais de papaconha para conseguir abrir o porta-malas do aerocarro. — Não dá para ser depois das nove? — perguntou impaciente. A energia maníaca instável de G.G. Ashwood o irritava até mesmo ao meio-dia. Aquilo, às sete e quarenta, parecia completamente impossível de aturar. Pior até que um credor. — Chip, meu querido, isto é uma joia rara, uma coleção de milagres ambulante, de entortar as agulhas do teu medidor e, além disso, dar vida nova à firma, que está mais do que precisando. Além do mais... — É um ante-o-quê? — perguntou Joe e Chip. — Telepata? — Vou abrir o jogo com você, anunciou G.G. Ashwood. — Não sei. — Olha, Chip — falou mais baixo — é confidencial, este em particular. Não posso ficar aqui no portão tagarelando em voz alta. Alguém pode ouvir. Na verdade, já estou captando os pensamentos de algum intrometido num condapto do térreo. Ele... — Está bem — disse Chip, resignado. — Quando começavam, os monólogos implacáveis de G.G. Ashwood não podiam mesmo ser interrompidos. Não teria por que não ouvi-lo. — Me dá cinco minutos para me vestir e descobrir se sobrou café em algum lugar do apartamento. Ele tinha uma vaga lembrança de ter feito compras, na noite anterior, no supermercado do condapto. Em particular, a lembrança de ter rasgado um selo verde de ração, que poderia significar café, chá ou rapé especial importado. — Você vai gostar de um café. — Estou gostar dela — G.G. Ashwood afirmou enérgico. — Apesar de, como costuma acontecer, ela ser filha de um... — Ela? — Alarmado, o J. Chip disse. — Meu apartamento não está em condições de ser visto. Estou atrasado com os pagamentos dos robôs da limpeza. Faz duas semanas que eles não entram aqui. — Vou perguntar se ela se importa. — Não pergunte. Eu me importo. Faço o teste dela fora daqui, lá na oficina, no expediente da Hanseter. — Li a mente dela. Ela não se importa. — Quantos anos ela tem? — Talvez, pensou, seja apenas uma criança. Vários inerciais novos e potenciais eram crianças que desenvolveram sua habilidade para se protegerem de pais psíônicos. — Quantos anos você tem, querida? — GG Ashwood perguntou com a voz teno e virando a cabeça para ficar com a pessoa que estava com ele. — Dezenove — ele informou a J. Chip. — Bem, isso encerrava uma questão. Mas agora ele estava curioso. A rigidez tensa e alvoroçada de GG Ashwood normalmente se manifestava em conjunção com mulheres atraentes. Talvez a garota estivesse em tal categoria. — Me dê quinze minutos. Se ele trabalhasse rápido e disfarçadamente numa operação de limpeza e se esquecesse o café e o café da manhã, era provável que conseguisse produzir um apartamento limpo até lá. Pelo menos parecia valer a pena tentar. Desligou e foi procurar nos armários da cozinha uma vassoura, manual ou automática, ou um aspirador, a bateria de hélio ou tomada de parede. Nenhum dos dois foi encontrado. Era evidente que ele jamais recebeu nenhum tipo de equipamento de limpeza da agência de abastecimento do prédio. Maldita hora, pensou, para descobrir isso. E morava ali há quatro anos. Pegou o videfone e discou 214, o ramal do circuito de manutenção do prédio. — Escuta — ele disse quando a entidade homeostática atendeu — estou agora em condições de direcionar parte dos meus fundos no sentido de acertar minhas contas relativas a seus robôs de limpeza. Gostaria que viessem aqui neste momento para a faxina num apartamento. Pagarei toda a conta na íntegra quando terminarem. — O senhor pagará toda a conta na íntegra antes de começarem. A esta altura, ele estava com a carteira nas mãos. Virou seu estoque de chaves de crédito mágicas. A maioria, àquela altura, cancelada. Provavelmente para sempre, a julgar pela sua relação com dinheiro e pagamento de dívidas urgentes. — Pagarei minha conta vencida com a chave mágica triangular — ele informou seu antagonista sombrio. — Isso deve transferir a dívida para fora de sua jurisdição. Em seus registros constará restituição total. — Mais multas, mais punições. — Passarei tudo isso para a minha chave em forma de coração. — Senhor Chip, a Agência de Análise e Auditoria de Crédito de Varejo Ferris e Brockman publicou um folheto especial sobre o senhor. — Nosso conector de recepção o obteve ontem e ele ainda está claro em nossa mente. Em julho, o senhor caiu de um status G triplo de crédito para G quátruplo. Nosso departamento — a verdade, todo este prédio condapto — está programado para não oferecer serviços e ou crédito a anomalias tão patéticas quanto o senhor. — Tudo o que lhe diz respeito deverá, daqui por diante, ser resolvido no contrapiso de pagamentos em dinheiro. — Na verdade, o senhor provavelmente ficará no contrapiso de pagamentos em dinheiro para o resto da vida. — Na verdade — ele desligou — e abandonou as esperanças de induzir ou intimidar os robôs de limpeza a entrar em seu apartamento desarrumado. Em vez disso, foi andando até o quarto para se vestir. Isso ele era capaz de fazer sem ajuda. Depois de se vestir, roupão marrom, sapatilhas com a ponta virada para cima e uma boina de feltro com borla, escarafunchou a cozinha na esperança de alguma manifestação de café. — Nada. Voltou, então, o foco para a sala e encontrou, ao próximo, a porta que dava para o banheiro, a sobrecapa da noite passada, em toda a sua extensão salpicada de azul, e um saco plástico com uma lata de duzentos gramas de café Keny autêntico. Uma verdadeira delícia, e uma outra que ele só teria tido a honra de adquirir em um momento de estupor alcoólico, especialmente em vista de sua abominável situação financeira atual. Na cozinha, buscou uma moeda em diversos bolsos e com ela ligou a cafeteira. Inalando o odor, para ele, bastante incomum, consultou mais uma vez o relógio, viu que os quinze minutos haviam passado e seguiu, com passos enérgicos, até a porta do condapto. Virou a maçaneta e puxou o pino da tranca. A porta se recusou a abrir. Ela disse, cinco centavos, por favor. Ele revirou os bolsos. Nenhuma moeda a mais. Nada. Eu te pago amanhã, disse a porta. Forçou a maçaneta mais uma vez. Mais uma vez ela permaneceu firmemente trancada. O que eu lhe pago é uma espécie de gorjeta. Eu não tenho o que pagá-la. Penso diferente, disse a porta. Olhe o contrato de compra que você assinou ao adquirir este condapto. Na gaveta da escrivaninha, ele achou o contrato. Desde que assinara, muitas vezes teve necessidade de consultar o documento. Sem dúvida, o pagamento à sua porta para abertura e fechamento constituía taxa obrigatória, não uma gratificação. Descobriu que estou certa, disse a porta. Ela parecia cheia de si. Na gaveta ao lado da pia, Jay Chip pegou uma faca de aço inoxidável. Com ela, começou a desparafusar sistematicamente o pino do ferrolho da porta mercenária de seu condapto. — Vou te processar, foi o que a porta disse quando o primeiro parafuso caiu. Jay Chip disse. — Nunca fui processado por uma porta, mas acho que consigo sobreviver, se for. Ele ouviu uma batida na porta. — Ei, Joey, amor, sou eu, G.G. Ashwood. E ela está bem aqui comigo. Abre. — Põe cinco centavos aí para mim, disse Joey. O mecanismo parece emperrado do lado de cá. Uma moeda rolou para dentro do mecanismo da porta. Ela se abriu e lá estava G.G. Ashwood com um olhar radiante. Sua expressão pulsava com uma intensidade furtiva, com um leve brilho inconstante de triunfo, enquanto impelia a garota a seguir em frente e entrar no apartamento. Ela ficou parada por um momento olhando para Joey. Obviamente não tinha mais de dezessete, esbelta e de pele morena, com grandes olhos escuros. — Meu Deus! — ele pensou. — Ela é linda. Usava uma camisa de uniforme de trabalho imitando lona e calça jeans, botas pesadas com uma crosta que parecia ser lama autêntica. O emaranhado de cabelos brilhantes estava preso para trás e amarrado com uma bandana vermelha. As mangas arregaçadas mostravam braços bronzeados, competentes. No cinto de imitação de couro, ela carregava uma faca, uma unidade de telefone de campanha, um pacote de alimentos e água. No antebraço, moreno à amostra, ele notou uma tatuagem. — Cave at Ampeter — estava escrito. Perguntou-se o que significaria. — Esta é Patti — disse G.G. Ashwood. O braço com ostensiva familiaridade em torno da cintura da garota. — O sobrenome não importa. Robusto e inchado, usando o poncho de mojair habitual, chapéu de feltro cor de damasco, meias de esqui com estampa de losangos e sapatilhas de carpete, avançou na direção de Joy Chip, a presunção afetada do sorriso irradiando-se de cada molécula do corpo. Ele encontrará algo valioso ali e pretendia tirar o máximo proveito. — Patti, este é o examinador de tipo elétrico de primeira linha da empresa, altamente qualificado. Com toda tranquilidade, a garota perguntou a Joy Chip. — É você que é elétrico ou os seus testes? — Nós alternamos — disse Joy. Ele sentia, vindo de toda parte, o miasma do condapto que carecia de faxina. Dali emanava o espectro da bagunça e do entulho, e ele sabia que Patti já havia percebido. — Sente-se — disse sem jeito. — Tome uma xícara de café de verdade. — Que luxo — disse Patti, sentando-se à mesa da cozinha. Por reflexo, arrumou a pilha de jornais da semana numa pilha mais organizada. — Como é que pode comprar café de verdade, Sr. Chip? G.G. Ashwood disse. — Joy recebe um horror de dinheiro. A firma não poderia operar sem ele. Estendeu a mão e pegou um cigarro do maço que estava em cima da mesa. — Devolve — disse Joy Chip. — Já estou quase sem e usei o resto do meu último selo verde de ração no café. — Eu paguei a porta — observou G.G. E ofereceu o maço para a garota. — Joy gosta de fazer cena. Não liga. Tipo, olha como ele deixa o condapto. Mostra como é criativo. Todos os gênios vivem assim. — Cadê seu equipamento de teste, Joy? Estamos perdendo tempo. — Para a garota, Joy disse. — Você está vestida de um jeito estranho. — Eu faço a manutenção das linhas de videfones da subsuperfície do kibbutz de Taupeca, disse Patty. Só as mulheres podem ter empregos que envolvam trabalho manual nesse kibbutz em particular. Foi por isso que me candidatei à vaga de lá, em vez do kibbutz de Wish Tafalz. Seus olhos negros brilhavam de orgulho. Joy disse. — Essa inscrição no seu braço, essa tatuagem, isso é hebraico? — Latim. Seu olhar disfarçava o divertimento. — Nunca viu o condapto com tanto lixo amontoado. Você não tem alguém para cuidar da casa? — Os especialistas em eletricidade não têm tempo para frescuras. — Disse G.G. Ashwood, irritado. — Olha, Chip, os pais dessa menina trabalham para Ray Hollis. Se soubessem que está aqui, fariam uma lobotomia frontal nela. Para a garota, Joy Chip disse. — Eles não sabem que você tem um talento de oposição? — Não. Ela balançou a cabeça. — Na verdade, eu também não entendi esse talento até o seu olheiro sentar comigo na cantina do kibbutz e me mostrar. Talvez seja verdade. Ela deu de ombros. — Talvez não. — Ele disse que você poderia me mostrar uma prova objetiva com a sua bateria de testes. — Como você se sentiria se os testes mostrassem que tenho talento? Refletindo, Pat disse. — Parece uma coisa tão... negativa. — Eu não faço nada. Não faço objetos mexerem, não transformo pedras em pão, não dou à luz sem fecundação ou reverto processos patológicos em pessoas doentes. Nem leio mente, nem vejo o futuro, nenhum talento comum do tipo. Só anulo a habilidade de outra pessoa. Parece... Ela gesticulou. Bestificante. — Como o fator de sobrevivência da raça humana, explicou Joy. É tão útil quanto os talentos psi, especialmente para nós, padrões. O fator anti-psi é uma restauração natural do equilíbrio ecológico. Um inseto aprende a voar, então outro aprende a construir uma teia para prendê-lo. Isso é o mesmo que não saber voar? Os mariscos desenvolveram conchas duras para se protegerem. Portanto, pássaros aprenderam a voar com o marisco para o alto e largá-lo numa rocha. Nesse sentido, você é uma forma de vida predadora para os psis, e os psis são formas de vida que têm como presa os padrões. Isso faz de você uma amiga da classe dos padrões. — Equilíbrio, o ciclo completo, predador e presa. Parece ser um sistema eterno, e francamente não vejo como poderia ser melhorado. — Eu poderia ser considerada uma traidora — disse Patti. — Isso a incomoda? — Me incomoda que as pessoas se tornem hostis com relação a mim. — Mas acho que não se pode viver muito tempo sem despertar hostilidades. Não se pode agradar todo mundo porque as pessoas querem coisas diferentes. — Agrade a um e estará desagradando a outro — Joey disse. — Qual é o seu antitalento? — É difícil explicar. — É como eu disse — disse G.G. Ashwood. — É o único. Nunca ouvi falar nisso antes. — Que talento, psí, ele neutraliza? — Joey perguntou à garota. — Precog — respondeu Patti. — Acho. Ela acenou para G.G. Ashwood, cujo sorriso afetado de entusiasmo não se desfizera. — Seu observador, o Sr. Ashwood, me explicou. — Eu sabia que fazia algo esquisito. Sempre tive períodos estranhos na minha vida. Começou quando tinha seis anos. Nunca contei aos meus pais porque sentia que ia desagradá-los. — Eles são precogs? — Joey perguntou. — Sim. — Está certo. Não teria agradado. Mas se você usasse seu talento perto deles, uma vez que fosse, eles saberiam. Não desconfiavam? Você não interferia na habilidade deles? — Patti disse. — Eu... E gesticulou. — Acho que cheguei a interferir, mas eles não sabiam. Seu rosto demonstrava confusão. — Deixe-me explicar, disse Joey, como os antiprecogs geralmente funcionam. Como funcionam, na verdade, em todos os casos de que temos conhecimento. O precogs vê uma variedade de futuros, dispostos lado a lado, como os favos de uma colmeia. Para ele, um desses futuros possui uma luminosidade maior, e é o escolhido. Uma vez que o tenha escolhido, o antiprecog não pode fazer nada. O antiprecog deve estar presente quando o precog está no processo de decisão, não depois. O antiprecog faz que todos os futuros pareçam igualmente reais para o precog. Ele aborta o talento do outro de escolher. Um precog percebe de forma instantânea quando há um antiprecog por perto, porque toda a sua relação com o futuro é alterada. — No caso dos telepatas, uma diminuição da capacidade semelhante... — Ela volta no tempo, disse G.G. Ashwood. Joey ficou olhando para ele. — Volta no tempo, repetiu G.G., saboreando as palavras. Seus olhos lançavam raios cheios de significados para todos os lados da cozinha de Joey's ship. O precog afetado por ela continua vendo um futuro predominante, como você disse, a possibilidade mais luminosa. E ele a escolhe e acerta. Mas por que acerta? Porque esta garota... Ele encolhe os ombros na direção dela. Patty controla o futuro. A única possibilidade luminosa é luminosa porque ela foi ao passado e a modificou. Ao modificá-la, muda o presente, que inclui o precog. Ele é afetado sem saber e seu talento parece funcionar, quando, na verdade, não funciona. Então essa é uma vantagem do seu antitalento sobre os outros talentos antiprecog. O outro, e maior, é que ela consegue cancelar a decisão do precog depois de tomada. Ela pode entrar na situação mais tarde e esse problema sempre nos atrapalhou, como você sabe. Se não entrássemos lá no começo, não conseguíamos fazer nada. De certa forma, nunca podíamos abortar, de fato, a habilidade do precog como fazíamos com os outros, certo? Isso não é o ponto fraco dos nossos serviços? Ele encarou o Joe Chip com expectativa. Interessante, disse Joe de imediato. Caramba, interessante! GG Ashwood se agitou, indignado. É o maior antitalento que já surgiu até hoje. Em voz baixa, Patty disse. Eu não volto no tempo. Ela ergueu o olhar, encarou Joe Chip, meio se desculpando, meio revelando agressividade. Eu faço algo, mas o Sr. Ashwood aumentou a coisa para fora das proporções da realidade. Posso ler a sua mente, GG disse a ela, parecendo um pouco ofendido. Sei que é capaz de mudar o passado. Já fez isso. Posso mudar o passado, mas não entro no passado. Não viajo no tempo. Como quer fazer o seu examinador pensar? Como você muda o passado? Perguntou Joe. Eu penso nele, num aspecto específico, como um incidente ou algo que alguém disse. Ou alguma coisinha que aconteceu e que eu não queria que tivesse acontecido. A primeira vez que fiz isso quando criança... Quando tinha seis anos, interrompeu GG, e morava em Detroit com os pais. Claro, quebrou uma estátua de cerâmica antiga que o pai apreciava. Seu pai não previu isso? Joe perguntou. Com a habilidade de Precog? Ele previu, respondeu Patty, e me deixou de castigo uma semana antes de eu quebrar a estátua. Mas disse que era inevitável. Você sabe como é o talento Precog. Conseguem prever, mas não mudar nada. Então, depois que a estátua quebrou de fato, depois que eu a quebrei, devo dizer, fiquei pensando nisso. Lembrei que na semana anterior não tinha comido nenhuma sobremesa depois do jantar e tinha que ir para a cama às cinco. Pensei, meu Deus, ou qualquer coisa que uma criança diga, não existe um jeito de fazer com que esses fatos desastrosos possam ser evitados? A habilidade Precog do meu pai não parecia tão espetacular para mim, já que ele não podia alterar eventos. Ainda sinto isso, uma espécie de desprezo. Passei um mês usando a força de vontade para tentar fazer que a maldita estátua voltasse a ficar inteira. Na minha mente, ficava voltando ao momento antes de ela ter quebrado, imaginando como era sua aparência, o que era terrível. Então, uma manhã, ao acordar, tinha até sonhado com ela à noite. Lá estava ela, como era antes. Tensa, ela se inclinou para a Joyship. Falava num tom impetuoso, determinado. Mas nem meu pai nem minha mãe notaram qualquer coisa. Parecia perfeitamente normal para eles que a estátua estivesse inteira. Achavam que ela sempre estivera assim. Eu era a única que lembrava. Ela sorriu, voltou a se recostar na cadeira, pegou mais um cigarro dele no maço e acendeu. — Vou pegar meus equipamentos de teste no carro, disse Joe, encaminhando-se para a porta. — Cinco centavos, por favor, a porta disse quando ele pegou na maçaneta. — Paga a porta, disse a GG Ashwood. Depois de ter levado todos os aparelhos que pôde carregar do carro ao condapto, mandou o observador da firma dar o fora. — O quê? disse GG, surpreso. — Mas eu a encontrei, a recompensa é minha. — Passei quase dez dias seguindo o campo que levava ela, eu... Joy o interrompeu. — Não posso testá-la com o seu campo presente, como você sabe muito bem. Campos de talento e antitalento deformam um ao outro. Se não fosse assim, não estaríamos neste ramo de negócios. Ele estendeu a mão quando GG se levantou, aborrecido. — E deixo umas moedas para mim, para eu e ela conseguirmos sair daqui. — Tenho trocado, murmurou Patti, na minha bolsa. — Você pode medir as forças que ela cria, disse GG, pelas perdas do meu campo. — Já te vi fazer assim centenas de vezes. Joy foi breve. — Este caso é diferente. — Não tenho mais nenhuma moeda, disse GG. — Não posso sair. Olhando para Joy, depois para GG, Patti disse. — Pega uma das minhas. Ela jogou para GG a moeda que ele apanhou. Uma expressão de espanto no rosto. Depois o espanto aos poucos mudou para mau humor atormentado. — Por essa eu não esperava, ele disse ao depositar os cinco centavos na fenda da porta. — De vocês dois, resmungou ao fechar a porta. — Eu a descobri. Esse negócio é cruel mesmo. — Sua voz foi ficando distante quando a porta bateu. Depois houve silêncio. De imediato, Patti disse. — Quando o entusiasmo dele acaba, não sobra muita coisa. — Ele está bem, disse Joy, com o sentimento habitual. — Culpa. — Mas não muita. — De todo modo, fez a parte dele. — Agora... — Agora é a sua vez, disse Patti. — Por assim dizer, posso tirar as botas? — Claro. Ele começou a montar seu equipamento de testes, verificando os tambores, o fornecimento de energia. Iniciou movimentos experimentais com cada agulha, liberando oscilações de corrente específicas e registrando o efeito. — Chuveiro? Ela perguntou, enquanto colocava as botas arrumadas fora da passagem. — Vinte e cinco centavos, ele murmurou. — Custa vinte e cinco centavos. Ele olhou rapidamente e viu que ela começara a desabotuar a blusa. — Não tem uma moeda de vinte e cinco. — No kibbutz, tudo é de graça. — De graça. Ele olhou fixamente para ela. — Isso não é economicamente viável. Como pode funcionar por esse princípio? — Por mais de um mês. Ela continuou imperturbável a desabotuar a blusa. — Nossos salários são depositados e julga-se que fizemos nosso trabalho. O agregado de nossos ganhos garante as despesas do kibbutz como um todo. — Na verdade, o kibbutz Itopeca apresenta lucro há vários anos. Nós, enquanto grupo, depositamos mais do que retiramos. Depois de desabotuar a blusa, ela a colocou sobre as costas da cadeira em que estava sentada. Sob a blusa azul de tecido rústico, não usava nada, e ele percebeu seus seios, duros e altos, bem sustentados pelos músculos definidos dos ombros. — Tem certeza de que quer fazer isso? — Ele disse. — Tirar a roupa? — Você não se lembra? — Não lembro o quê? — Eu não ter tirado a roupa. Em outro presente. Você não gostou muito, então apaguei aquilo. — Daí eu fazer isto. Ela se levantou com leveza. — O que fiz? Ele perguntou com cuidado. — Quando você não tirou a roupa, me recusei a fazer o teste? Resmungou algo sobre o Sr. Ashwood ter superestimado o meu antitalento. — Não trabalho assim. Não faço isso. — Olha. Curvando-se, os seios balançando para a frente, ela remexeu no bolso da blusa, tirou um papel dobrado e entregou a ele. — Do presente anterior, o que eu aboli. Ele leu. Leu a sua avaliação de uma linha no final. Campo antipsi gerado, impróprio, abaixo do padrão do início ao fim. Nenhum valor contra as categorias de precogues em existência no momento. E depois o código que ele utilizava, um círculo dividido com um traço. Não contratar significava o símbolo. E só ele e Hansiter sabiam disso. Nem mesmo os observadores sabiam o significado do símbolo. Então Ashwood não podia ter lhe contado. Em silêncio, devolveu o papel a ela. Ela o dobrou novamente e pôs de volta no bolso da blusa. — Você precisa me testar, depois de ter visto isso? — Tenho um procedimento de praxe, disse Joy. — Seis índices que... — Você é um pequeno burocrata ineficaz e endividado que não consegue sequer juntar moedas suficientes para pagar a porta para deixá-lo sair do seu condapto. O tom neutro, porém devastador, ressoou nos ouvidos dele. Ele se sentiu endurecer, estremecer e ruborizar violentamente. — Este é um momento ruim. Vou me recuperar financeiramente em pouco tempo. Posso conseguir um empréstimo. Dá firma, se necessário. Ele se levantou sem firmeza, pegou duas xícaras e dois pires, colocou café na cafeteira. — Açúcar? Leite? — Leite, disse Patti, ainda de pé, descalça, sem a blusa. Ele pôs a mão na maçaneta da geladeira para pegar uma caixa de leite. — Dez centavos, por favor, disse a geladeira. Cinco centavos para abrir minha porta, cinco centavos pelo leite integral. — Não é leite integral, ele disse. É desnatado. Ele continuou a puxar em vão a porta da geladeira. — Só desta vez, juro por Deus, que te pago depois. Hoje à noite. — Toma, disse Patti. Ela empurrou uma moeda de dez centavos sobre a mesa na direção dele. — Ela deveria receber dinheiro, disse, enquanto o via colocar a moeda na abertura da geladeira. — A mulher que cuida da casa. Você não cumpre com sua parte mesmo, não? Eu soube quando o senhor Ashwood... — Não é, ele se irritou. — Sempre assim. — Você quer que eu livre dos seus problemas, senhor Chip? — As mãos nos bolsos da calça jeans, ela o observava impassível, sem nenhuma emoção encobrindo o rosto. — Somente alerta. — O senhor sabe que posso. — Sente-se e escreva seu relatório de avaliação a meu respeito. Esqueça os testes. — Meu talento é único mesmo. Não pode medir o campo que produzo. Ele está no passado e o senhor está me testando no presente, que simplesmente ocorre como consequência automática. Concorda? — Deixe-o ver a folha de avaliação que está na sua blusa. — Quero ver mais uma vez, antes de decidir. Ela retirou mais uma vez da blusa o papel amarelo dobrado. Passou-o calmamente por cima da mesa para ele, que releu. — Minha letra, disse a si mesmo. — Sim, é verdade. Ele o devolveu e, do conjunto de itens de teste, pegou uma folha nova, em branco, do mesmo papel amarelo familiar. Escreveu o nome dela, em seguida, resultados de teste e espúrios extraordinariamente elevados. Depois, por fim, suas conclusões, suas novas conclusões. Possui poder inacreditável, campo antipsídeo alcance único, provavelmente capaz de anular qualquer conjunto de precogues imaginável. Depois disso, rabiscou um símbolo. Desta vez, duas cruzes, ambas sublinhadas. Pate, de pé atrás dele, observava enquanto escrevia. Ele sentiu sua respiração no pescoço. — O que significam as duas cruzes sublinhadas? — Contrate-a, disse Joey, a qualquer preço. — Obrigada. Ela enfiou a mão na bolsa, retirou um punhado de notas de pós-crédito, escolheu uma e deu a ele, a maior. — Isso irá ajudá-lo com as despesas. Não pude lidar da outra vez antes de sua avaliação oficial de mim. O senhor teria cancelado quase tudo e teria morrido pensando que eu o subornei. No fim das contas, teria até mesmo concluído que não tenho nenhum talento opositor. Ela então abriu o zíper da calça e terminou de se despir de forma rápida e furtiva. Jay Chip examinou o que havia escrito sem olhar para ela. As cruzes sublinhadas não significavam o que havia dito a ela. Significavam, cuidado com essa pessoa, é uma ameaça para a empresa, é perigosa. Ele assinou o teste, dobrou e passou para ela. Ela o guardou de imediato na bolsa. — Quando posso trazer minhas coisas para cá? Ela perguntou ao seguir para o banheiro. — Considero o lugar meu a partir de agora, uma vez que já lhe paguei o que deve corresponder a praticamente o aluguel do mês inteiro. — Quando quiser, o banheiro disse. — Cinquenta centavos, por favor, antes de ligar a água. Patti voltou à cozinha para pegar a moeda na bolsa. PASTA 4 — Quatro Novo e extraordinário molho de salada ao bique. O sabor especial não é nem italiano nem francês, mas inteiramente novo e diferente e está despertando o mundo. Desperte para o bique e seja extraordinário. Seguro se consumido conforme instruções. De volta a Nova York, mais uma vez, concluí a sua viagem ao moratório, entes queridos. Glenn Hansen terpousou, a bordo de uma impressionante limusine alugada, silenciosa e totalmente elétrica, no teto da instalação central da Hansen ter e associados. Um deslizador descendente depositou-o com presteza em seu escritório no quinto andar. De imediato, às nove e meia da manhã, horário local, sentou-se na sólida cadeira giratória de Nogueira e Couro Autênticos, diante de sua mesa, falando ao vidifone com o Departamento de Relações Públicas. — Tamish, acabo de voltar, diz Ulrich. Deliberei com Elia. Hansen ter encarou fixamente sua secretária, que acabara de entrar, cautelosa, em seu enorme escritório pessoal, fechando a porta em seguida. — O que quer, senhora Frick? A frágil e acanhada senhora Frick, o rosto marcado por manchas de cor artificial, para compensar o aspecto antigo e cinzento como um todo, fez um gesto de negação. — Tudo bem, senhora Frick, ele disse com paciência. — O que foi? — Cliente nova, senhor Hansen ter. Acho que o senhor deveria falar com ela. A senhora Frick avançou na direção dele, recuando, ao mesmo tempo, uma manobra que apenas ela era capaz de realizar. Foram necessárias dez décadas de prática. — Assim que eu sair do videfone, Hansen ter determinou. Para o outro interlocutor, disse. — Com que frequência nossos anúncios são veiculados no horário nobre da TV planetária? Ainda a cada três horas? — Não exatamente, senhor Hansen ter. Ao longo de um dia inteiro, os anúncios de prudência aparecem, em média, a cada três horas, nos canais de UHF. Mas o custo do horário nobre... — Quero que apareçam de hora em hora, interrompeu Hansen ter. Ele acha que seria melhor. Na viagem de volta ao hemisfério ocidental, ele havia decidido de qual dos anúncios gostava mais. — Sabe aquela decisão recente do Supremo Tribunal dizendo que o marido pode assassinar a esposa legalmente, caso prove que ela não queria conceder o divórcio sob nenhuma circunstância? — Sim, a chamada... — Não importa como é chamada. O que importa é que já fizemos um anúncio de TV baseado nisso. — Como é que é mesmo? — Fiquei tentando lembrar. Tamish disse. — Tem um homem, um ex-marido, sendo julgado. Primeiro vem a tomada do júri, depois do juiz, depois a câmera abre no promotor público, interrogando o ex-marido. — Ele diz. — Parece, senhor, que sua esposa... — Isso mesmo, disse Hansen ter com satisfação. Ele havia auxiliado a escrever o roteiro original do anúncio. Em sua opinião, mais uma manifestação da incrível versatilidade de sua mente. — Mas o pressuposto não é, disse Tamish, que os PCs desaparecidos estejam trabalhando em grupo para uma das maiores empresas de investimento, sabendo que provavelmente estão mesmo, talvez pudéssemos dar ênfase a um de nossos comerciais para a área de negócios. — Por acaso se lembra deste, senhor Hansen ter? Mostra o marido voltando do trabalho para casa ao fim do dia. Ele ainda está com uma faixa amarelo vibrante na cintura, avental traspassado, calça justa apertada nos joelhos e cap estilo militar com viseira. Ele se senta no sofá da sala, exausto, começa a tirar uma das luvas, depois se curva para a frente, franze a testa e diz. — Nossa, Jill, queria saber o que há de errado comigo ultimamente. Às vezes, cada vez com mais frequência, quase todo dia, o menor comentário no escritório me faz pensar que, bom, alguém está lendo a minha mente. Então ela diz. — Se você está preocupado com isso, por que não entramos em contato com a agência de prudência mais próxima? — Eles vão nos alugar um inercial por um preço que caiba no nosso orçamento, e aí você vai se sentir de novo como era antes. Depois surge um enorme sorriso no rosto do marido e ele diz. — Nossa, essa sensação incômoda já está... Aparecendo mais uma vez à porta do escritório de Hansinter, a senhora Fricke disse. — Por favor, senhor Hansinter... Seus óculos tremeram. Ele fez que cinco a cabeça. — Falo com você mais tarde, Tamiste. De qualquer maneira, entre em contato com as redes de TV e encaminhe nosso material para um esquema de horário conforme indiquei. Ele desligou, depois observou a senhora Fricke em silêncio. — Tive que ir até a Suíça, disse em seguida, e despertar ele-a para conseguir essa informação, esse conselho. — O senhor Hansinter está disponível, senhorita Wirth. A secretária foi para o lado, hesitante, e uma mulher rechunchuda rolou para dentro do escritório. Sua cabeça quicava como uma bola de basquete. O grande corpo arredondado impulsionou-se na direção de uma cadeira, e lá, de uma só vez, ela se sentou, as pernas estreitas, dependuradas. Usava um casaco de seda de aranha, fora de moda, parecendo um inseto amável, enrolado num casulo não tecido por si mesmo. Dava a impressão de estar encaixotada. No entanto, sorria. Parecia totalmente à vontade. — Quarenta e tantos anos, concluiu Hansinter. Passou de qualquer fase em que possa ter tido um corpo esbelto. — Ah, senhorita Wirth, ele disse, não posso lhe conceder muito tempo. Talvez deva ir direto ao assunto. Qual é o problema? Como a vó suave, alegre e incompatível, a senhorita Wirth disse. — Estamos tendo alguns problemas com os telepatas. — Achamos, não temos certeza. Mantemos um telepata próprio, que conhecemos e que recebeu ordens para circular entre nossos funcionários. Ao encontrar qualquer psi, telepata ou precog, precisa informar. Ela encarou Hanster com olhos vivos. — O meu diretor. — Na semana passada, ele passou tal informação. — Temos uma avaliação feita por uma firma particular sobre a capacidade produtiva de diversas agências de prudência. A sua foi considerada mais eficiente. — Sei disso, Hanster disse. Ele vira a avaliação, na verdade. Até então, ela lhe trouxera poucos negócios de maior importância, se algum. Mas agora aparecia este. — Quantos telepatas seu homem encontrou? Mais de um? — Pelo menos dois. — Possivelmente mais? — Possivelmente. A senhorita Weir te assentiu com a cabeça. Operamos da seguinte forma. Primeiro, medimos o campo psi de modo objetivo para sabermos com o que estamos lidando. Isso geralmente leva de uma semana a dez dias, dependendo do... A senhora Weir te interrompeu. — Meu patrão quer que o senhor entre com seus inerciais imediatamente, sem a formalidade demorada e cara da realização dos testes. Não saberíamos quantos inerciais enviar, nem de que tipo, nem onde posicioná-los. Neutralizar uma operação psi é algo que deve ser feito de maneira sistemática. Não podemos usar uma varinha de condão ou espalhar vapores tóxicos pelos cantos. Temos que contrabalançar o pessoal de roles indivíduo por indivíduo. Um antitalento para cada talento. Se Rollis entrou em suas operações, o fez da mesma forma, psi por psi. Um entra no departamento pessoal e contrata outro. Essa pessoa monta um departamento ou fica responsável por um departamento já existente para requisitar outros. Às vezes, demora meses. Não podemos desfazer em 24 horas o que levar a um longo período de tempo para construir. A grande atividade dos psis é como um mosaico. Não podem se dar ao luxo de serem pacientes. Nós também não. — Meu patrão — disse a senhorita Weirth, animada — está impaciente. — Falarei com ele. Hansen ter estendeu a mão para ouvir de fone. — Quem é ele e qual o seu número? — O senhor vai resolver tudo através de mim. — Talvez eu simplesmente não resolva nada. — Por que não quer me dizer quem representa? Ele apertou um botão oculto instalado sob a beira da mesa que traria sua telepata residente, Nina Freed, para o escritório ao lado de onde ela faria o monitoramento dos processos mentais da senhorita Weirth. — Não posso trabalhar com essas pessoas — Hansen ter disse a si mesmo — se não souber quem são. Pode até ser que o próprio Ray Hollis esteja tentando me contratar. — Está sendo inflexível — disse a senhorita Weirth. — Só estamos pedindo velocidade e só estamos pedindo porque precisamos. O que posso lhe dizer é o seguinte. A nossa operação que foi invadida não é na terra. Do ponto de vista de ganho potencial, assim como de investimento, é nosso projeto principal. Meu diretor aplicou nele todos os seus recursos negociáveis. Ninguém deve saber disso. O nosso maior choque ao encontrar os telepatas no local... — Com licença. Hansen levantou-se e foi até a porta do escritório. — Descobrirei quantas pessoas temos por aqui disponíveis para essa conexão. Ao fechar a porta, procurou em cada um dos escritórios adjacentes até encontrar Nina Fried. Estava sentada sozinha numa pequena sala ao fundo, fumando, concentrada. — Descubra quem representa — disse a ela — e depois descubra sua posição na hierarquia. — Temos trinta e oito inerciais inativos — refletiu. — Talvez possamos jogar todos eles, ou a maioria, nisso. — Talvez consiga finalmente descobrir onde se enfiaram os talentos espertalhões de Hollis, o bando todo. Ele retornou ao próprio escritório e se sentou novamente atrás da mesa. — Se os telepatas invadiram sua operação, senhorita Wirth, disse com os dedos entrelaçados diante de si, — Vocês precisam encarar e aceitar o fato de que a operação, como tal, não é mais secreta, independentemente de qualquer informação técnica específica que tenham conseguido. Então, por que não me contar qual é o projeto? Hesitando, a senhorita Wirth disse. — Não sei qual é o projeto. — Nem onde está? — Não. Ela balançou a cabeça. — Você sabe quem é o seu chefe? — Trabalho para uma firma subsidiária que ele controla financeiramente. Sei quem é meu empregador imediato. O nome dele é Shepard Howard. Mas nunca me disseram quem o senhor Howard representa. — Se lhe fornecermos os inerciais que precisa, saberemos aonde serão enviados? — Provavelmente não. — E se nunca os tivermos de volta, por que não voltariam depois que descontaminarem nossa operação? — Os homens de Hollis são conhecidos por matar os inerciais enviados para neutralizá-los. É minha responsabilidade cuidar para que o meu pessoal esteja protegido. Não posso fazer isso se não souber onde estão. O micro alto-falante escondido em sua orelha à esquerda zumbiu e Hanster ouviu a voz tênue e uniforme de Nina Fried, audível apenas para ele. A senhorita Wirth representa Stanton Meek. É sua assistente confidencial. Não existe ninguém chamado Shepard Howard. A parte fundamental do projeto em discussão fica em Luna. Tem a ver com a Tech Prize, instalações de pesquisa de Meek, cujo controle acionário está em nome da senhorita Wirth. Ela não sabe nenhum detalhe técnico. Meek não disponibiliza nenhuma avaliação científica, memorando o relatório de andamento a ela, o que lhe causa enorme ressentimento. A partir da equipe de Meek, no entanto, ela conseguiu ter uma ideia geral da natureza do projeto. Suponho que seu conhecimento indireto seja preciso. O projeto lunar envolve um novo sistema de propulsão interestelar radical e de baixo custo, que se aproxima da velocidade da luz e que poderia ser alugado para qualquer grupo político ou etnológico moderadamente rico. A ideia de Meek é de que o sistema de propulsão tornará a colonização viável numa subestrutura básica de massa, portanto, não mais um monopólio de governos específicos. Nina Fridge desligou, e Hansenter recostou-se em sua cadeira giratória de couro e nogueira para refletir. — O que está pensando? A senhorita Wirth perguntou, animada. — Estou me perguntando, disse Hansenter, se vocês podem pagar por nossos serviços, uma vez que não tenho nenhum dado de testes no qual me basear, posso apenas estimar quantos inerciais precisarão, mas a quantidade pode chegar a quarenta. — Ele disse isso sabendo que Stentham Meek poderia pagar um número ilimitado de inerciais ou encontrar alguém que cobrisse as despesas. — Quarenta — ecoou a senhora Wirth. — Hum, é bastante mesmo. — Quanto mais inerciais usarmos, mais rápido conseguiremos concluir o trabalho. — Já a questão compressa, introduziremos todos de uma vez. — Se estiver autorizada a assinar um contrato de trabalho em nome do seu empregador, ele apontou um dedo firme e irredutível para ela, que não piscou. — E puder pagar um adiantamento agora, provavelmente conseguiremos realizar o trabalho em setenta e duas horas. Ele então a encarou aguardando. O micro alto-falante em sua orelha fez um ruído estridente. — Como dona da TechPrize, ela está completamente capacitada. Ela pode responder pela firma em até, e inclusive, seu valor total. — Neste exato momento está calculando quanto seria isso, se convertido com base no mercado de hoje. — Pausa. — Alguns bilhões de pós-credits, ela concluiu, mas não quer fazer isso. Não gosta da ideia de se comprometer com um contrato e um adiantamento. Preferiria pedir para os advogados de Mickey resolverem isso, mesmo que signifique alguns dias de atraso. — Mas eles têm pressa, refletiu Hansinger. — Pelo menos é o que dizem. O micro alto-falante disse. — Ela tem uma intuição de que você sabe ou imagina quem ela representa, e teme que eleve o preço baseado nisso. Mickey conhece a própria reputação. Ele se considera a pessoa mais visada por vigaristas em todo o mundo, por isso negocia desta forma, usando alguém ou alguma firma como testa de ferro. Por outro lado, querem o máximo de inerciais possível, e estão conformados com o fato de que isso tem um custo imenso. — Quarenta inerciais, disse Hansinger, indiferente. Riscou com a caneta uma pequena folha de papel em branco em sua mesa apenas para tais propósitos. — Vamos ver. Seis vezes cinquenta, vezes três, vezes quarenta. A senhorita Wirth, ainda dando seu sorriso vidrado e feliz, aguardou com uma atenção visível. — Eu me pergunto — ele murmurou — quem teria pago roles para colocar seus empregados no meio do projeto? — Isso não importa de fato, não é? — O que importa é que estão lá. Às vezes nunca se descobre, mas, como dizem, é o mesmo quando as formigas encontram o caminho para a sua cozinha. Você não pergunta por que estão lá. Apenas começa o trabalho de fazer com que saiam. Ele chegar a um valor de custo. Era enorme. — Terei que pensar — disse a senhorita Wirth. Ela parou de olhar para o orçamento escandaloso e se levantou pela metade. — Tem algum lugar, um escritório, em que possa ficar sozinha e possivelmente ligar para o senhor? — Howard? Hansenter, também se levantando, disse. — É raro para qualquer organização de prudência ter tantos inerciais disponíveis de uma só vez. Se esperar, a situação vai mudar. Portanto, se quiser tê-los, é melhor agir. — E o senhor acha que seriam realmente necessários tantos inerciais assim? Levando a senhorita Wirth pelo braço, ele a conduziu do escritório até o fim do corredor, até a sala do mapa da firma. — Isto mostra — disse a ela — a localização de nossos inerciais, mais os inerciais de outras organizações de prudência. Além disso, mostra ou tenta mostrar a localização de todos os PCs de Hollis. Ele contou sistematicamente todas as bandeiras de identificação de PCs que, uma a uma, haviam sido retiradas do mapa. Ao final, segurou a última, a de S. Dolly Melipone. — Agora sei onde estão — disse a senhorita Wirth, que perdeu o sorriso mecânico ao compreender o significado das bandeiras não posicionadas no mapa. Segurando sua mão úmida, ele depositou a bandeira de Melipone entre os dedos suados da mulher e os fechou em volta dele. — A senhorita pode ficar aqui e meditar. Tem um videfone ali — apontou. — Ninguém irá incomodá-la. Estarei em meu escritório. Ele deixou a sala do mapa, pensando. — Na verdade, não sei se é lá que estão todos aqueles PCs desaparecidos. Mas é possível. E tenta o Mickey abrir a mão do procedimento de rotina de realizar um exame objetivo. Portanto, se acabar contratando inerciais dos quais não precisava, a culpa será dele mesmo. Quanto ao aspecto jurídico, a sociedade exigiu que a Hansen teria associados a notificasse de que alguns dos PCs desaparecidos, se não todos, tinham sido encontrados. Mas ele tinha cinco dias para emitir a notificação. E decidiu esperar até o último dia. Esse tipo de oportunidade de negócios, refletiu, acontece apenas uma vez na vida. — Senhora Frick — ele disse, entrando na antessala. — Datilografe um contrato de trabalho especificando quarenta. Ele parou. Do outro lado da sala havia duas pessoas sentadas. O homem, Joy Ship, parecia fatigado de ressaca e mais mal-humorado que de costume. Estava, na verdade, como quase sempre, exceto pelo semblante carregado. Mas, ao lado dele, se encontrava uma garota de pernas longas e cabelos e olhos negros e brilhantes, perturbadores. Sua beleza intensa e concentrada iluminava aquela parte da sala, incendiando-a com o fogo violento e obstinado. Era como se — ele pensou — a garota resistisse a ser bela, não gostasse da suavidade da própria pele e do aspecto sensual, entumecido e dissimulado dos lábios. — Ela parece — pensou — ter acabado de sair da cama, ainda desarrumada, ressentida com o dia, na verdade, com todos os dias. Andando na direção dos dois, Hans interdisse. — Desduzo que Gegê tenha voltado de Topeca. — Esta é Pathy — disse Joy Ship — sem sobrenome. — Ele indicou Hans inter e depois suspirou. Tinha um aspecto peculiar de derrota pairando sobre si e, ainda assim, não aparentava ter desistido. Um sinal vago e dissonante de vitalidade parecia espreitar por trás da resignação. Para Hans interdunir Joy Ship poderia estar muito perto de ser acusado de simular uma decadência espiritual. A evidência definitiva, no entanto, não estava lá. — Ante o quê? Hans ter perguntou à garota, que permanecia sentada, esparramada na cadeira, com as pernas estendidas. Ela murmurou. — Ante cetogênese. — O que significa? — Prevenção da cetose — ela disse, num tom trivial. — Como a que se faz pela administração de glicose? Para Joy Hans interdisse. — Explique. Dê ao Sr. Hans inter sua folha de teste. Sentando-se direito, ela pegou a bolsa, remexeu nela e retirou a folha amarela de pontuação de Joy, amassada. Desdobrou o papel, olhou rapidamente e passou para Hans inter. — Pontuação impressionante — disse Hans inter. — Ela é tão boa assim? — ele perguntou e, em seguida, viu as duas cruzes sublinhadas, o símbolo gráfico de acusação. Ou, na verdade, de traição. — É a melhor até hoje — disse Joy. — Entre no meu escritório — Hans interdisse à garota. Ele foi à frente e os dois o seguiram. A gorda senhorita Weirth, sem fôlego e revirando os olhos, apareceu subitamente. — Liguei para o Sr. Howard — informou Hans inter. — Agora recebi suas instruções — ao dizer isso notou Joy Chip e a garota chamada Patty. — Excitou por um instante e depois se antecipou. — O Sr. Howard gostaria que os ajustes formais fossem feitos de imediato. — Então, podemos prosseguir agora? — Já o deixei à par da urgência, do fator tempo. Ela deu seu sorriso artificial e decidido. — Os dois se importam de esperar. Meu assunto com o Sr. Hans inter é de natureza prioritária. Olhando de relance para ela, Patty riu, um riso baixo e gutural de desprezo. — Terá que esperar, Srta. Weirth? — Disse Hans inter. Ele sentiu medo. Olhou para Patty, depois para Joy, e o medo se intensificou. — Sente-se, Srta. Weirth. Ele indicou uma das cadeiras da antessala. — Posso lhe dizer, Sr. Hans inter, exatamente quantos inerciais pretendemos obter. O Sr. Howard acredita ser capaz de determinar nossas necessidades, nosso problema, de forma adequada. — Quantos? Perguntou Hans inter. — Onze. Assinaremos o contrato em um instante, assim que eu estiver livre. Com sua mão grande e larga, ele conduziu Joy e a garota para dentro de seu escritório. Fechou a porta e sentou-se. — Eles nunca vão conseguir — disse a Joy. — Com onze, ou quinze, ou vinte, especialmente não com esse dole melipone envolvido do outro lado. Ele se sentia cansado e apreensivo. — Esta é, como supus, a potencial estagiária que Gegê descobriu em Tapeca? E você acredita que devemos contratá-la? — Você e Gegê concordam nisso? — Então vamos contratá-la, naturalmente. — Talvez eu a entregue a Mick, pensou. — Colocá-la entre os onze. Ninguém conseguiu ainda me dizer a qual dos talentos PC ela se opõe. — A senhora Frick disse que o senhor foi a Zurique — disse Joy. — O que ele a sugeriu? — Mais anúncios. — Na TV, de hora em hora. — Para o interfone — disse. — Senhora Frick, redija um acordo de emprego entre nós e uma contratada. Especifique o salário inicial que acordamos com o sindicato em dezembro passado. Especifique... — Qual é o salário inicial? Pat perguntou, a voz derramando uma desconfiança sarcástica de tipo infantil e vulgar. Hansen terá encarou. — Eu nem sei o que você consegue fazer. — É precog, Glenn. Joy irritou-se. — Mas de um modo diferente. Ele não desenvolveu o argumento. Parecia ter se enfraquecido como um relógio movido à bateria dos velhos tempos. — Ela está pronta para trabalhar? Ou é o caso de termos que treinar, trabalhar e esperar? — Temos quase quarenta inerciais desocupados e vamos contratar mais um. — Quarenta menos, suponho, onze. Trinta empregados desocupados. — Não sei, Joy. Não sei mesmo. Talvez tenhamos que demitir nossos olheiros. De todo modo, acho que encontrei o resto dos pcs de Hollis. Falo sobre isso com você mais tarde. Para o interfone disse. — Especifique que podemos demitir essa pessoa sem aviso prévio, sem indenização ou qualquer tipo de compensação. Ela também não terá o direito, nos primeiros noventa dias, a pensão, plano de saúde ou auxílio-doença. Para a Patti disse. — O salário inicial, em todos os casos, é de quatrocentos créditos por mês, contando com vinte horas semanais. E você terá que se associar a um sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores em Mineração, Siderurgia e Fundição. Foram eles que registraram todos os funcionários de organizações de prudência há três anos. Não tenho nenhum controle sobre isso. — Ganho mais, disse Patti, fazendo manutenção de relés de videfones no kibbutz de Topeca. Seu observador, o Sr. Ashwood, disse... — Nossos observadores mentem, disse Hansenter. E, além disso, não estamos legalmente obrigados a fazer nada do que dizem. Nenhuma organização de prudência está. A porta do escritório abriu e a Sra. Fricke entrou, lentamente e sem firmeza, com acordo em mãos. — Obrigado, Sr. Ashwood. — Tenho uma esposa de vinte anos numa bolsa de gelo, disse a Joy e Patti. Uma bela mulher que, quando fala comigo, é atropelada por um moleque esquisito chamado Jory. E então me vejo falando com ele, não com ela. Ele é congelada em meia-vida e apagando aos poucos. E essa velha é encarquilhada e exaurida de secretária para a qual tenho de que olhar o dia todo. Ele olhou fixamente para a garota, com seus cabelos negros e fortes e sua boca sensual. Sentiu desejos infelizes surgirem, vontades nebulosas e sem sentido, que levavam a lugar nenhum e voltavam vazias para ele, como se concluíssem um círculo geometricamente perfeito. — Vou assinar, disse Patti, e pegou a caneta da escrivaninha. — Pasta cinco. — Cinco. — Não vou participar do concurso de frugue, Ellen. Tô com o estômago revirado. Vou te dar um ubique. Com ubique, você retoma a essência das coisas. — Ingerido conforme as orientações, o ubique acelera o alívio da cabeça e do estômago. Lembre-se, o ubique está apenas a segundos de distância. Evite o uso prolongado. Durante os longos dias de inatividade forçada e artificial, a antitelepata Chip Jackson dormia regularmente até o meio-dia. Um eletrodo implantado no cérebro estimulava o sono erém. Extremely rapid eye movement. Movimento extremamente rápido dos olhos. Perpetualmente de modo que, enquanto estava aconchegada entre os lençóis de percal, tinha muito o que fazer. Naquele momento em particular, seu estado onírico artificialmente induzido concentrava-se num funcionário mítico de Hollis, dotado de enormes poderes psíônicos. Todos os outros inerciais do sistema Sol haviam desistido ou derretido até virar toicinho. Pelo processo de eliminação, a tarefa de neutralizar o campo gerado por aquela entidade sobrenatural havia recaído sobre ela. Não posso ser eu mesmo enquanto você estiver por perto, seu obscuro oponente informou. No rosto, uma expressão brutal de ódio formou-se, dando-lhe a aparência de um esquilo psicótico. No sonho, Chip respondeu. Talvez a sua definição de autossistema careça de limites autênticos. Você construiu uma estrutura de personalidade precária com base em fatores inconscientes sobre os quais não tem nenhum controle. Por isso, sente-se ameaçado por mim. — Você não é funcionária de uma organização de prudência? Indagou o telepata de Hollis, olhando nervoso à sua volta. — Se você é o talento estupendo que afirma ser — disse Chip — pode descobrir isso lendo minha mente. — Não posso ler a mente de ninguém — disse o telepata. — Meu talento acabou. Deixarei você falar com meu irmão, Bill. Vem, Bill, fale com esta moça. Gostou dela? Bill, mais ou menos parecido com o irmão telepata, disse. — Gostei dela porque sou um precogue, e ela não altera as minhas ações. Ele arrastou o pé no chão e abriu um sorriso, revelando grandes dentes opacos, tão sem corte quanto uma pá. — Eu, que privado sou da harmoniosa proporção, erro de formação, obra da natureza enganadora? Ele fez uma pausa, franzindo a testa. — Como é que é mesmo, Matt? Perguntou ao irmão. — Desforme, inacabado. — Lançado antes do tempo para este mundo que respira, quando muito meio feito — disse Matt, o telepata que lembrava um esquilo, coçando o pelo com ar meditativo. — Ah, é — Bill, precogue, concordou com a cabeça. — Lembrei. E de tal modo imperfeito e tão fora de estação que os cães me ladram quando passo cocheando perto deles. — De Ricardo III — esclareceu a Tipe. Os dois irmãos abriram um sorriso. Até os incisivos eram cegos, como se sua dieta consistisse de sementes cruas. Tipe perguntou. — O que significa? — Significa — Matt e Bill responderam em uníssono — que vamos pegar você. O videfone tocou, despertando Tipe. — Cambaleando o grogue até o aparelho, atrapalhada por bolhas coloridas flutuantes, pestanejando, ergueu o fone e disse. — Alô? — Nossa, já é tarde — pensou ao ver o relógio. — Estou me transformando num vegetal. O rosto de Glenn Hansenter surgiu na tela. — Olá, Sr. Hansenter — ela disse, mantendo-se fora do alcance do scanner. — Apareceu trabalho para mim? — Ah, Sra. Jackson, fico contente em encontrá-la. Um grupo está se formando sob a minha direção e de Joey Chip. — Onze ao todo. Uma tarefa importante para os escolhidos. Estamos examinando o histórico de todos. Joey acha que o seu parece ser bom e tendo a concordar. — Quanto tempo deve levar para vir até aqui? A voz soava satisfatoriamente otimista, mas na pequena tela seu rosto parecia sobrecarregado e aflito. Chip disse. — Para este terei que viajar para... — Sim, terá que fazer as malas — disse ele em tom de repreensão. — Temos que estar sempre prontos e de malas feitas o tempo todo. É uma regra que jamais quero ver desrespeitada, especialmente num caso como este, em que o tempo é um fator importante. — Minhas malas estão feitas. — Estarei no escritório de Nova York em quinze minutos. A única coisa que tenho que fazer é deixar um bilhete para o meu marido, que está no trabalho. — Bom, está bem — disse Hansenter, parecendo preocupado. — Provavelmente já estava lendo o próximo nome da lista. — Tchau, senhora Jackson. — Desligou. — Que sonho estranho! Ela pensou enquanto desabotoava com pressa o pijama e corria de volta ao quarto para pegar as roupas. — De onde Bill e Matt disseram ser aquela poesia? — Ricardo III, ela se lembrou, vendo mais uma vez em sua mente seus dentes grandes e rombudos, as cabeças sem forma, lembrando maçanetas idênticas, com tufos de cabelo avermelhado, crescendo feito erva daninha. — Acho que nunca li Ricardo III, ela percebeu. — Ou se li, deve ter sido há anos, quando era criança. — Como você pode sonhar com versos de uma poesia que não conhece? — Ela se perguntou. — Talvez um telepata de verdade, não onírico, estivesse em contato comigo enquanto eu dormia. Ou um telepata e um precogue trabalhando juntos, do modo como vi no sonho. — Pode ser uma boa ideia perguntar ao nosso departamento de pesquisa se existe alguma chance, ainda que remota, de haver empregados de Hollis que sejam irmãos, chamados Matt e Bill. Perplexa e irrequieta, começou a se vestir o mais rápido que podia. — Acendendo um palma-supremo cuesta-rei verde, autêntico de Havana, Glenn Hanseter recostou-se em sua cadeira nobre, apertou uma tecla do interfone e disse — Preencha um cheque de prêmio, senhora Frick, nominal para a G.G. Ashwood, no valor de cem pós-credits. — Sim, senhor Hanseter. Ele observava a G.G. Ashwood, que andava com uma inquietude maníaca de um lado para o outro do grande escritório, com piso de madeira de lei genuína, no qual os pés pisavam, fazendo um som irritante. — Joyship não parece capaz de me dizer o que ela faz — disse Hanseter. — Joyship é um chapado — disse G.G. — Como é que ela, essa tal de Pat, consegue voltar no tempo e ninguém mais consegue? — Aposto que esse talento não é novo. — Vocês, observadores, é que devem ter deixado passar até agora. De qualquer modo, não tem lógica ela ser contratada por uma organização de prudência. — É um talento, não um antitalento. Negociamos em... — Como expliquei e como Joy indicou no relatório de teste, ela tira os precogs do serviço. — Mas isso é só um efeito colateral — Hanseter refletiu, mal-humorado. — Joy acha que ela é perigosa. — Não sei por quê. — Perguntou a ele por quê? — Ele resmungou do jeito que sempre faz. — Joy nunca tem explicações, só palpites. Por outro lado, quer incluí-la na Operação Mickey. Ele remexeu, revirou os documentos do departamento pessoal, reagrupando-os sobre a mesa. — Peça a Joy para vir aqui, para vermos se o nosso grupo de onze está formado. Olhou o relógio. — Devem estar quase chegando. Vou dizer na cara do Joy que ele é louco de incluir essa tal de Pat Conley, já que ela é tão perigosa. Você não acha, G.G.? — Tem uma coisa rolando entre eles. — Que tipo de coisa? — Um acerto sexual. — Joy não tem acertos sexuais. Nina Freed leu a mente dele outro dia, e ele é pobre demais até parar. Ele parou de falar porque a porta do escritório abriu. A senhora Freed entrou vacilante, trazendo o cheque do prêmio de G.G. para ser assinado. — Eu sei porque ele quer que ela participe da operação M.I.C. — Hans interdisse ao rabiscar a assinatura no cheque. — Para poder ficar de olho nela, ele também vai. Vai medir o campo psi, a despeito do que o cliente pediu. — Temos de saber o que vamos enfrentar. — Obrigado, senhora Freed. Ele a dispensou com um gesto e estendeu o cheque para G.G. Ashwood. — Digamos que a gente não meça o campo psi e ele acabe sendo intenso demais para os nossos inerciais. — Quem leva a culpa? — Nós — disse G.G. — Disse a eles que onze não eram suficientes. Estamos fornecendo o que temos de melhor. Estamos fazendo o máximo que podemos. Afinal, ter estento ao M.I.C. como cliente é uma questão de grande importância para nós. Incrível como alguém tão rico e poderoso como o M.I.C. pode ter tanta falta de visão, ser tão avaro. — Senhora Freed, Joe está aí fora? — Joe e Chip? A senhora Freed disse. — O senhor Chip está na antessala com outras pessoas. — Quantas pessoas, senhora Freed? Dez ou onze? — Eu diria mais ou menos esse número, senhor Hanseter, por aí. Para G.G. Ashwood, Hanseter disse. — É o grupo. Quero vê-los, todos eles juntos, antes de partirem para a luna. Para a senhora Freed disse. — Mande-os entrar. Dê uma tragada vigorosa em seu charuto verde. Ela girou e saiu. — Sabemos, disse Hanseter a G.G., que eles funcionam bem como indivíduos. Está tudo aqui registrado em papel. Ele chacoalhou os documentos sobre a mesa. — Mas e juntos? Qual a força de um contracampo poliencefálico gerado por todos juntos? — Pergunte-se isso, G.G. Essa é a pergunta a ser feita. — Acho que o tempo dirá, disse G.G. Ashwood. — Estou nesse negócio há muito tempo. Da antessala, as pessoas começaram a entrar em fila. Esta é a minha contribuição à civilização contemporânea. — Bem colocado, disse G.G. O senhor é um policial preservando a privacidade humana. — Sabe o que Ray Hollis diz sobre nós? Ele acha que estamos tentando fazer o relógio andar para trás. Hanseter encarou os indivíduos que começavam a encher seu escritório. Eles se juntavam uns ao lado dos outros. Nenhum deles falava. Esperavam por ele. — Que bando mais misturado? Pensou ele, com pessimismo. Uma garota magra, feito um palito, de óculos e cabelos lisos, amarelo e limão, usando um chapéu de cowboy, mantilha de renda preta e bermuda. Essa era Eddor. Uma mulher morena, bonita, mas velha, de olhar traiçoeiro e perturbador, que usava um sare de seda, ob de nylon e meias soquetes. França é alguma coisa. Uma esquizofrênica de meio período que imaginava que seres sencientes de Betelgeuse pousavam, de vez em quando, no teto do seu prédio condapto. Um adolescente de cabelo lanoso, envolto numa nuvem de orgulho cínico e superioridade, com um vestido havaiano florido e calça de elastano. Este Hanseter nunca encontrará antes. E assim foi. Cinco mulheres e, ele contou, cinco homens. Estava faltando alguém. À frente de Joyce Sheep, a garota ardente e sombria, Patricia Conley, entrou. Era a décima primeira. O grupo todo havia aparecido. Veio rápido, senhora Jackson, ele disse à mulher de drenta e poucos anos, masculina e de cor arenosa, que usava uma calça de lã de vicunha sintética e um moletom cinza que já teve a estampa do retrato, agora desbotado, do rosto de Bertrand Lorde Russell. — Você teve menos tempo que qualquer outro, visto que foi a última a ser notificada por mim. Chip Jackson deu um sorriso sem energia e de cor arenosa. — Alguns de vocês eu conheço — disse Hanseter, levantando-se da cadeira e indicando com a mão que eles deveriam encontrar cadeiras e ficar à vontade. Fumar, se necessário. — Senhorita Dorn, o senhor Chip e eu a escolhemos por sua atividade de primeira linha perante S. Dolly Melipone, quem acabou perdendo de vista, sem ter tido nenhuma culpa. — Obrigada, senhor Hanseter — disse Ed Dorn, com um pingo de voz curto e tímido. Ela corou e olhou fixamente para a parede distante. — É ótimo fazer parte deste novo empreendimento — acrescentou com uma convicção subnutrida. — Qual de vocês é Al-Ramond? — perguntou Hanseter, consultando seus documentos. Um negro excessivamente alto, olhos curvados para a frente e uma expressão suave no rosto alongado, fez um movimento para se identificar. — É a primeira vez que nos encontramos — disse Hanseter, lendo o material do arquivo de Al-Ramond. — Sua colocação é a mais alta entre os nossos antiprecogs. — Eu deveria, claro, ter dado um jeito de tê-lo conhecido antes. — Quantos de vocês são antiprecogs? Outras mãos apareceram. — Vocês quatro — disse Hanseter — sem dúvida tirarão grande proveito de conhecer e trabalhar com a descoberta mais recente de G.G. Ashwood, que restringe os precogs a partir de um novo princípio. Talvez a própria senhorita Conley possa descrever o processo para nós. Ele acenou com a cabeça na direção de Patty. E viu-se parado diante de uma vitrine na quinta avenida de uma loja de moedas raras. Estava analisando um dólar americano de ouro fora de circulação e se perguntando se teria dinheiro suficiente para acrescentá-lo à sua coleção. — Que coleção? Ele se perguntou, espantado. — Não coleciono moedas. O que estou fazendo aqui? E há quanto tempo estou andando por aí, olhando vitrines, quando deveria estar no meu escritório supervisionando? Ele não conseguia lembrar o que costumava supervisionar. Algum tipo de negócio que lidava com pessoas com habilidades, talentos especiais. Fechou os olhos, tentando focar a mente. — Não. Tive que desistir disso. Ele se deu conta. — Por causa de uma coronária no ano passado, tive que me aposentar. Mas estava bem ali, lembrou-se. Apenas segundos atrás, no meu escritório, falando com um grupo de pessoas sobre um novo projeto. Fechou os olhos. — Acabou-se, ele pensou, confuso. — Tudo o que construí. Ao abrir os olhos, viu que estava de volta ao escritório. Estava de frente para G.G. Ashwood, Joychip e uma garota morena, intensamente atraente, cujo nome não recordava. Fora isso, seu escritório estava vazio, que, por razões que não entendia, pareceu-lhe estranho. — Senhor Hansinter, disse Joychip, quero que conheça Patricia Conley. A garota disse. — Fico contente em finalmente poder conhecê-lo, senhor Hansinter. Ela riu e seus olhos brilharam de forma exultante. Hansinter não sabia por quê. — Ela está fazendo alguma coisa, percebeu Joychip. — Pat, ele disse em voz alta, não consigo compreender direito, mas as coisas estão diferentes. Ele ficou olhando para o escritório, que parecia estar como sempre. O carpete, chamativo demais, um excesso de objetos de arte não relacionados, nas paredes, quadros sem absolutamente nenhum mérito artístico. Glenn Hansinter não havia mudado. Desgrenhado e envelhecido, o rosto enrugado e mergulhado em pensamentos, devolveu a Joy o olhar de espanto. Ele também parecia perplexo. Perto da janela, GG Ashwood, usando suas pantalonas garbossas habituais de casca de bétula, cinto de corda de cânhamo, blusa rendada transparente e chapéu alto de maquinista, deu de ombros indiferente. Era óbvio que não via nada de errado. — Nada está diferente, disse Pat. — Tudo está diferente, Joychip disse a ela. — Você deve ter voltado no tempo e nos colocado numa rota diferente. — Não posso provar e não consigo especificar a natureza das mudanças. — Nada de brigas de casal durante o expediente, disse Hansinter, carrancudo. Joy, espantado, disse. — Brigas de casal? Depois viu no dedo de Pat o anel. Prata trabalhada e Jade. Lembrou-se de tê-la ajudado a escolher. Dois dias, pensou, antes de nos casarmos. Isso foi há mais de um ano, apesar do fato de eu estar tão mal financeiramente naquela época. Isso, é claro, mudou. Pat, com seu salário e sua propensão a pensar em dinheiro, arrumou a situação. Para todos sempre. — De todo modo, continuando, disse Hansinter, temos cada um de nós de nos perguntar por que Stanton Mickey passou o seu negócio para uma organização de prudência que não a nossa. Em termos lógicos, deveríamos ter conseguido o contrato. Somos os melhores no ramo e estamos localizados em Nova Iorque, onde Mickey geralmente prefere fazer negócio. — Tem alguma teoria, senhora Chip? Ele olhou esperançoso na direção de Pat. Pat perguntou. — Quer realmente saber, senhor Hansinter? — Sim. Ele assinou com um movimento vigoroso de cabeça. — Gostaria muito de saber. — Fui eu, disse Pat. — Como? — Com meu talento. — Que talento? Você não possui talento. É a esposa de Joy Chip. A janela G.G. Ashwood disse. — Você veio nos encontrar para irmos almoçar. Eu, você e Joy. — Ela possui um talento, disse Joy. Tentou se lembrar, mas já havia se tornado obscuro. A memória enfraquecia mais à medida que tentava trazê-la de volta. — Outra rota do tempo, pensou. O passado. Fora isso, não conseguia compreender mais. A memória acabava ali. Minha esposa, pensou. É única. É capaz de fazer algo que ninguém mais na Terra consegue. Nesse caso, por que não trabalha para Hansen ter e associados? Algo está errado. — Você mediu? Hansen ter perguntou-lhe. — Bom, é o seu trabalho. Parece que mediu. Parece seguro do que está dizendo. — Não estou seguro do que digo, disse Joy. — Mas estou seguro quanto à minha esposa, disse a si mesmo. Vou pegar meu equipamento de teste e veremos que tipo de campo ela cria. — Ah, o que é isso, Joy? Hansen ter nervoso. Se a sua esposa tem um talento ou antitalento, você o teria medido há pelo menos um ano. Não estaria descobrindo agora. Apertou um botão no interfone da mesa. — Pessoal, temos um arquivo da senhora Chip? — Patrícia Chip? Após uma pausa, a voz pelo interfone disse. — Nenhum arquivo sobre a senhora Chip. Com seu nome de solteira, talvez? — Conley, disse Joy. — Patrícia Conley. Mais uma pausa. Sobre a senhorita Patrícia Conley, temos dois itens. Um relatório de observação inicial feito pelo Sr. Ashwood e, em seguida, resultados dos testes feitos pelo Sr. Chip. Da bandeja do interfone, reproduções dos dois documentos foram saindo aos poucos e caíram sobre a mesa. Ao examinar as descobertas de Joy Chip, Hansen ter disse, bravo. — Joy, é melhor olhar isto. Venha. Ele bateu com o dedo na página e Joy, aproximando-se, viu as duas cruzes sublinhadas. Ele e Hansen ter se entreolharam, depois olharam para Pat. — Sei o que está escrito, disse ela inabalável. — Poder inacreditável. Campo antipsídeo alcance único. Ela se concentrou, visivelmente tentando se lembrar das palavras exatas. — Provavelmente capaz... — Nós conseguimos, sim, o contrato com Mickey, Hansen ter disse a Joy Chip. — Eu tinha um grupo de onze inerciais aqui dentro. — Aí sugeri a ela que... — Joy disse. — Que ela mostrasse ao grupo o que era capaz de fazer. Foi o que ela fez. — Fez exatamente isso. E minha avaliação estava correta. Passou a ponta do dedo sobre os símbolos de perigo na parte de baixo da folha. — Minha esposa. — Não sou sua esposa, disse Pat. — Mudei isso também. — Quer que volte a ser como era antes? — Nenhuma mudança, nem mesmo nos detalhes? Isso não vai mostrar muita coisa aos seus inerciais. Por outro lado, não estão sabendo mesmo, a menos que algum deles tenha retido uma memória vestigial, como Joy fez. A esta altura, no momento, ela já deve ter sumido. Hansen ter disse em tom ácido. — Eu gostaria de ter o contrato de Mickey de volta, no mínimo isso. — Quando eu descubro, disse G.G. Ashwood, eu descubro. Ele havia empalidecido. — É, você certamente sabe encontrar talentos, disse Hansen ter. O interfone tocou e a voz velha e tremida da senhora Frick estridulou. — Um grupo de inerciais aguarda para falar com o senhor. Estão dizendo que foram chamados pelo senhor para um projeto de trabalho conjunto. Está disponível para falar com eles? — Mande-os entrar, Patti disse. — Vou ficar com o anel. Ela exibiu a aliança de prata e Jade que, em outra rota do tempo, ela e Joy haviam escolhido. Pelo menos isso ela havia decidido reter do mundo alternativo. Ele se perguntava qual. Se havia alguma. Base legal ela também havia mantido. Nenhuma, ele esperava. Sabiamente, porém, não disse nada. Melhor nem perguntar. A porta do escritório abriu-se e, aos pares, os inerciais entraram. Ficaram parados, incertos, por um momento. Depois, começaram a se sentar de frente para a mesa de Hansinger. Hansinger os olhou fixamente e depois passou a mão no ninho de rato de documentos da escrivaninha. Obviamente, tentava determinar se Patti havia modificado, de alguma forma, a composição do grupo. — É de Dorn — ele disse. — Sim, você está aqui. Ele olhou de relance para ela. Em seguida, para o homem ao lado dela. — Ramond? — Ok, Ramond. — Chip Jackson — ele observava com um olhar inquiridor. — Venho mais rápido que pude — disse a senhora Jackson. — Não me deu muito tempo, senhor Hansinger. — John Yud — prosseguiu. O adolescente, com cabelo desgrenhado e lanoso, grunhiu em resposta. Sua arrogância, notou Joy, parecia ter regredido. O garoto agora parecia introvertido e até um pouco abalado. Seria interessante, pensou Joy, descobrir do que ele se lembrava, do que todos eles, individual e coletivamente, se lembravam. — Francesca Spenich — disse Hansinger. A mulher morena e luminosa, com arte cigana, que irradiava uma tensão dissonante peculiar, pronunciou-se. — Durante os últimos minutos, senhor Hansinger, enquanto esperávamos na antessala, vozes misteriosas surgiram para mim e me disseram umas coisas. — Você é Francesca Spenich? Hansinger perguntou, paciente. Ele parecia mais cansado que de costume. — Sou. — Sempre fui, sempre serei. A voz da senhorita Spenich vibrava convicção. — Posso lhe contar o que as vozes me revelaram? — Possivelmente mais tarde — disse Hansinger, passando para o próximo documento do departamento pessoal. — Tem que ser dito — declarou a senhorita Spenich, vibrante. — Tudo bem — disse Hansinger. — Vamos fazer uma pausa de alguns minutos. Abriu uma gaveta da mesa, retirou um de seus comprimidos de anfetamina, tomou sem água. — Vamos ouvir o que as vozes lhe revelaram, senhorita Spenich. Ele olhou rapidamente na direção de Joey, dando de ombros. — Alguém — disse a senhorita Spenich — acabou de nos transferir, a todos nós, para outro mundo. Nós o habitamos, vivemos nele como seus cidadãos, e depois uma agência espiritual vasta e que a tudo abarca nos devolveu a este mundo, nosso universo legítimo. — É Patti — disse Joey Chip. — Patti Connick acabou de entrar para a firma hoje. — Tito Apostos — disse Hansinger. — Você está aqui? Ele estendeu o pescoço, examinando as pessoas sentadas pela sala. Um homem careca, com o cavanhaque balançando, apontou para si mesmo. Usava uma calça de lamê dourado fora de moda e apertada nos quadris, mas que, de alguma forma, criava um efeito estiloso. Talvez os botões do tamanho de um ovo da blusa verde alga, com manguitos, ajudasse. De todo modo, ele transpirava uma dignidade grandiosa, uma imponência acima da média. Joey ficou impressionado. — Dom Danny — disse Hansinger. — Aqui, senhor — declarou uma voz de barítono confiante, como a de um gato siamês, originada de um indivíduo delgado e com ar determinado, sentado com uma postura rígida, mão sobre os joelhos. Usava um vestido deernidel, de poliéster. O cabelo longo preso numa rede, calça de vaqueiro com estrelas de prata falsas. E sandálias. — Você é um anti-animador — disse Hansinger, lendo a folha apropriada. — O único que usamos — para Joey disse. — Me pergunto se vamos precisar dele. Talvez devêssemos substituir por outro antitelepata. Quanto mais deles, melhor. Joey disse. Temos que cobrir tudo, uma vez que não sabemos onde estamos nos metendo. — Acho que sim — Hansinger concordou. — Ok. Semi-mundo. Um jovem de nariz inexpressivo, vestindo uma maxi-saia, com uma cabeça pequena que lembrava um melão, ergueu a mão num gesto espasmódico, vacilante, como um tique. Como se, pensou Joey, o corpo anêmico o tivesse feito por conta própria. Ele conhecia aquela pessoa em particular. Mundo parecia anos mais jovem que sua idade cronológica. Tanto o processo de crescimento mental quanto o físico haviam cessado para ele há muito tempo. Tecnicamente, o mundo possuía a inteligência de um guaxinim. Era capaz de andar, respirar, tomar banho e até, de certo modo, falar. Sua habilidade antitelepática, no entanto, era considerável. Uma vez sozinho, ele havia anulado S. Dole Melipone. A revista interna da firma havia comentado o caso sem parar durante meses. — Ah, sim, disse Hansinger. Agora chegamos a Wendy Wright. Como sempre, quando a oportunidade surgia, Joey olhava perspicaz e longamente para a garota, que, se ele tivesse conseguido, seria sua amante, ou melhor ainda, sua esposa. Não parecia possível que Wendy Wright tivesse nascido com o mesmo sangue e os mesmos órgãos internos das outras pessoas. Próximo a ela, ele se sentia um sujeito atarracado, oleoso, suado e inculto, cujo estômago roncava e que respirava ruidosamente. Perto dela, ele se tornava consciente dos mecanismos físicos que o mantinham vivo. Dentro dele, mecanismos, tubos, válvulas, compressores de gás e correias de ventilador tinham de funcionar, barulhentos, numa tarefa perdida, um trabalho destinado ao fracasso. Ao ver o rosto dela, ele descobria que o seu próprio consistia a uma máscara de mau gosto. A percepção do corpo dela fazia com que se sentisse como um brinquedo de corda de segunda. Todas as cores dela tinham um aspecto sutil, uma iluminação indireta. Os olhos, aquelas pedras verdes lapidadas, olhavam impassíveis para tudo. Ele nunca vira medo neles, nem aversão, nem desprezo. O que ela via, aceitava. Geralmente parecia calma, mas, mais do que isso, ela lhe dava a impressão de ser durável, imperturbada e tranquila, não sujeita a desgaste, fadiga ou doenças físicas e deterioração. Ela provavelmente tinha vinte e cinco, vinte e seis anos, mas ele não conseguia imaginá-la com aparência mais jovem e, certamente, nunca iria parecer mais velha. Tinha controle demais sobre si mesma e sobre a realidade externa para isso. — Estou aqui — disse Wendy, com suave tranquilidade. Hans interacenou com a cabeça. — Ok, com isso resta Fred Zafisky. Ele fixou o olhar no indivíduo lânguido, de pés grandes, meia-idade e aparência pouco natural, com cabelo grudado na cabeça, pele turva, além de um pomo de Adão peculiar e ressaltado. Usava para a ocasião um tubinho cor de bunda de babuíno. — Deve ser você. — Acertou — concordou Zafisky e deu um risinho de desenho. — Incrível, não? — Nossa — disse Hans, interbalançando a cabeça. — Bem, temos que incluir um antiparacinético, por segurança. E é você. Ele jogou os documentos na mesa e procurou seu charuto verde. Para Joey disse — Este é o grupo, mais você e eu. Alguma mudança de última hora que queira fazer? — Estou satisfeito — disse Joey. — Acredita que este grupo de inerciais seja a melhor combinação em que podemos pensar? Hans se interperguntou concentrado. — Sim — disse Joey. Mas ele sabia que não. Não era algo que ele pudesse determinar com clareza. Certamente não era racional. Em termos de potencial, a capacidade de contracampo dos onze inerciais tinha de ser considerada enorme. E, ainda assim... — Senhor Chip, posso dispor de um segundo do seu tempo? O senhor Apostos, careca e barbeado, a calça de lamedaourado reluzindo, puxou o braço de Joey. — Eu poderia discutir uma experiência que tive ontem, tarde da noite? — No estado hipnagógico, parece que contatei um ou dois do pessoal de Hollis, um telepata que claramente operava em combinação com um dos precogues deles. — Acha que devo contar ao Sr. Hansinger? — É importante? — Hesitante, Joey Chip olhou na direção de Hansinger. Sentado em sua cadeira valorosa e querida, tentando reacender seu charuto genuíno de Havana, ele parecia terrivelmente cansado. As dobras do rosto pendiam. — Não — disse Joey. — Deixa para lá. — Senhoras e senhores — disse Hansinger, erguendo a voz acima do barulho geral — — Partiremos agora para a Luna. Vocês, os onze inerciais, Joey Chip, eu e a representante do nosso cliente, Zoe Wirt, catorze de nós no total. Usaremos nossa própria nave. Ele pegou o relógio redondo de bolso, de ouro e anacrônico, e o examinou. — Treze e trinta. — O pratfall dois decolará do campo do terraço às quatro. Fechou o relógio com um estalo e o colocou de volta no bolso da faixa de seda. — Bem, Joey, estamos nessa para o que der e vier. Queria que tivéssemos um precogue residente que pudesse dar uma olhada adiante para nós. Seu rosto e sua voz enfraqueciam-se com a preocupação e a ansiedade, o peso irreversível da responsabilidade e dos anos. PASTA SEIS Seis Queríamos que você tivesse um barbear como nenhum outro. Dissemos. Já está na hora de dar um pouco de carinho ao rosto do homem. Com a lâmina suíça de cromo ou bic, automática e interminável, os dias de arranha-arranha acabaram. Então experimente o bic e seja amado. Aviso. Usar apenas conforme instruções e com precaução. — Bem-vindos, aluna — disse Zoe Wirt, animada, olhos alegres, ampliados pelos óculos triangulares de armação vermelha. Através de mim, o Sr. Howard saúda cada um e todos vocês, muito especialmente o Sr. Glenn Hansinger, por tornar sua organização e vocês em particular disponíveis para nós. — Esta suíte de hotel da subsuperfície, decorada com o talento artístico da irmã do Sr. Howard, Lada, fica a apenas 300 metros lineares das instalações industriais e de pesquisa que o Sr. Howard acredita terem sido invadidas. A presença de vocês reunidos, portanto, já deve estar inibindo as capacidades piciônicas dos agentes de Hollis, uma ideia que agrada a todos nós. Ela fez uma pausa, olhou para todos eles. — Alguma pergunta? — Atabalhoado com seu equipamento de teste, Joy Shipp a ignorou. Apesar do estipulado pelo cliente, ele pretendia medir o campo piciônico circundante. Foi o que ele e Glenn Hansinger tinham decidido durante a viagem de uma hora da Terra. — Tem uma pergunta — disse Fred Zafisky, levantando a mão. Deu risada. — Onde é o banheiro? — Cada um de vocês receberá um mapa em miniatura — disse Zoe Wirt, no qual isso está indicado. Ela assinou com a cabeça para uma assistente insípida que começou a distribuir mapas em papel brilhante de cores vivas. Esta suíte — ela prosseguiu — é completa. Tem uma cozinha na qual todos os utensílios são gratuitos. Não necessitam moedas para funcionar. Obviamente, a construção desta unidade habitacional incorreu em gastos literalmente ostensivos, sendo ampla o suficiente para vinte pessoas, possuindo seu próprio ar autorregulado, aquecimento, água e provisão de alimentos de variedade surpreendente, além de TV em circuito fechado e sistema de som fonográfico polifônico de alta fidelidade. Os dois últimos recursos, no entanto, diferentemente da cozinha, funcionam por meio de moedas. Para auxiliá-los no uso desses recursos recreativos, uma máquina de troco foi colocada no salão de jogos. — No meu mapa — disse Al-Ramond — só aparecem nove quartos. — Cada quarto — disse a senhorita Wirth — contém dois beliches, portanto, dezoito acomodações no total. Além disso, cinco das camas são de casal, servindo àqueles de vocês que desejarem dormir juntos durante seu estado aqui. — Tenho uma regra — disse Hansen, ter impaciente — sobre meus empregados dormirem uns com os outros. — A favor ou contra? — indagou Zoe Wirth. — Contra. Hansen, ter amassou seu mapa e o largou no chão aquecido de metal. — Não estou acostumado a ouvir o que devo — mas o senhor não ficará aqui — observou a senhorita Wirth. — Não irá retornar à terra assim que seus funcionários começarem a trabalhar? — dirigiu a ele seu sorriso profissional. Hansen, ter disse a Joy Shipp. — Está conseguindo alguma leitura do campo psi? — Primeiro — disse Joy — preciso obter uma leitura do campo opositor que nossos inerciais estão gerando. — Você deveria ter feito isso na viagem — disse Hansen, ter — você está tentando fazer medições? — a senhorita Wirth indagou alerta. O senhor Howard contraindicou expressamente tal procedimento, conforme expliquei. — Vamos fazer a medição assim mesmo — disse Hansen, ter — o senhor Howard. — Isso não é assunto para Stanton Mick — Hansen, ter lhe disse. — A senhorita Wirth dirigiu-se à sua assistente insípida. — Poderia pedir ao senhor Mick para vir até aqui, por favor? A assistente saiu depressa, na direção do conjunto de elevadores. — O senhor Mick lhe dirá pessoalmente — disse a Hansen, ter — enquanto isso, por favor, não façam nada. Peço gentilmente que esperem até ele chegar. — Consegui fazer uma leitura agora — Joy disse a Hansen, ter — do nosso próprio campo. — É muito alto — provavelmente por causa de Pat — concluiu. — Muito mais alto do que eu teria esperado — disse. — Por que estão tão ansiosos para impedir nossas leituras de dados? — perguntou-se. — Agora não é o fator tempo. Nossos inerciais estão aqui, trabalhando. — Tem armários — perguntou Chip Jackson — onde podemos guardar nossas roupas? Eu gostaria de desfazer a mala. — Cada quarto — disse a senhorita Wirth. — Possui um armário grande que funciona com moedas. E, para começarem, ela mostrou uma grande sacola de plástico. — Aqui está um fornecimento de cortesia de moedas. Ela entregou cilindros de moedas de dez, cinco e vinte e cinco centavos da John Yield. — Poderia distribuí-las igualmente? — Um gesto de boa vontade do senhor Mick. — Ed Dorn perguntou. — Tem um enfermeiro ou médico nesta colônia? — Eu, às vezes, desenvolvo erupções psicossomáticas na pele, quando estou trabalhando pesado. Um aguento à base de cortisona geralmente me ajuda, mas, na pressa, esqueci de trazer. — As instalações industriais e de pesquisa adjacentes a estas habitações — disse a senhorita Wirth — mantém alguns médicos de plantão e, além disso, há uma pequena enfermaria com leitos para os doentes. — Operada com moedas? — perguntou Sammy Mundo. — Toda a nossa assistência médica é gratuita, mas a obrigação de apresentar provas de que o suposto paciente está, de fato, doente, recai sobre os ombros dele mesmo. A senhorita Wirth acrescentou. — Todas as máquinas de medicamentos, no entanto, funcionam com moedas. Posso dizer, com relação a isso, que encontrarão na sala de jogos desta suíte uma máquina de tranquilizantes. E, se desejarem, é possível transferirmos uma das máquinas de estimulantes das instalações vizinhas para cá. — E alucinógenos? — indagou Francesca Spenish. — Quando estou trabalhando, funciono melhor se posso tomar alguma droga psicodélica à base de ergotina. Me faz ver quem realmente estou enfrentando e percebo que ajuda. A senhorita Wirth disse. — O senhor Mick desaprova todos os agentes alucinógenos à base de ergotina. Acredita que sejam tóxicos para o fígado. Caso tenham trazido algum com vocês, estão livres para usá-lo, mas não distribuiremos nenhum, embora eu creia que tenhamos. — Desde quando? — disse Dom Dene a Francesca Spenish. — Você precisa de drogas psicodélicas para alucinar? Sua vida toda é uma alucinação em estado desperto. — Imperturbável, Francesca disse. — Há duas noites recebi uma visita especialmente impressionante. — Não me surpreende — disse Dom Dene. — Uma multidão de precogues e telepatas descia de uma escada, tecida com um cânhamo natural da mais alta qualidade, até a sacada da minha janela. Eles dissolviam uma passagem através da parede e se manifestavam ao redor da minha cama, acordando-me com seu falatório. Citavam poesia e uma prosa lânguida de livros antigos, o que me encantava. Eles pareciam tão... — Ela tentou encontrar a palavra. — Faiscantes. Um deles, que se chamava Bill... — Espere um minuto — disse Tito a postos. — Tive um sonho como esse também. Ele se virou para Joy. — Lembra? Eu lhe contei um pouco antes de deixarmos a terra. Suas mãos se agitavam de excitação. — Não contei? — Também sonhei com isso — disse Tito Jackson. — Bill e Matt. Eles diziam que iam me pegar. O rosto retorcido, subitamente sombrio, Hans interdisse a Joy. — Você deveria ter me contado. — Na ocasião, disse Joy, o senhor... Ele desistiu. O senhor parecia cansado. Estava com outras coisas na cabeça. Francesca disse categoricamente. — Não foi um sonho. Foi uma visitação autêntica. Sei distinguir uma coisa da outra. — Claro que sabe. Dom Danny piscou para Joy. — Eu tive um sonho — disse John Wilde. — Mas era com aero-carros. Eu decorava os números das placas. Decorei 65 e ainda me lembro deles. Querem ouvir? — Desculpe, Glenn — Joy Chip disse a Hans inter. — Achei que apenas a Postos tivesse tido a experiência. Não sabia dos outros. Eu... O som das portas do elevador deslizando fez com que parasse. Ele e os outros se viraram para olhar. Pançudo, atarracado e com pernas grossas, Stenton Meek perambulou na direção deles. Usava calça capra e fúcsia, sapatilhas rosas de pele de iac, blusas sem mangas de pele de cobra e uma fita no cabelo branco tingido que ia até a cintura. O nariz — pensou Joy — parece o bulbo de borracha da buzina de um táxi de Nova Delhi, macio e elástico. E escandaloso, o barulho mais escandaloso — pensou — que já vi. — Olá a todos vocês, antepicis superiores — disse Stenton Meek, estendendo os braços num cumprimento exagerado. — Os exterminadores estão aqui. Com isso, refiro-me a vocês. Sua voz possui um aspecto esganiçado e penetrante de castrato, um ruído desagradável que se poderia esperar ouvir, pensou Joy, de um enxame de abelhas de metal. A praga, na forma de diversos elementos da escória psionica, atacou o mundo inofensivo, amistoso e pacífico de Stenton Meek. Que dia para nós em Meekville, como chamamos nossa colônia lunar atraente e tentadora. Vocês, é claro, já começaram o trabalho como sabia que fariam. Isso porque são os melhores na sua área, como todos reconhecem quando a Hansender e Associados é mencionada. — Já estou encantado com sua atividade, com a pequena exceção de perceber seu testador ali mexendo no equipamento. — Testador, pode olhar para mim enquanto estiver falando com você? Joy fechou seus polígrafos e calibradores, interrompendo o fornecimento de energia. — Está prestando atenção em mim agora? Stenton Meek perguntou a ele. — Sim — disse Joy. — Deixe seu equipamento ligado — Hansender ordenou. — Você não é empregado do Sr. Meek. É meu empregado. — Não importa — Joy disse a ele. — Eu já consegui uma medição do campo psigerado nas proximidades. Ele tinha feito seu trabalho. Stenton Meek havia demorado demais para chegar. — Qual a medição do campo? — Perguntou Hansender. — Joy disse. — Não tem campo nenhum. — Os nossos inerciais o estão anulando? Nosso campo opositor é maior? — Não — disse Joy. — Como eu disse, não existe campo psí de nenhuma espécie dentro do alcance do meu equipamento. Eu obtenho nosso próprio campo. Portanto, pelo que posso determinar, meus instrumentos estão funcionando. Considero este um retorno preciso. Estamos produzindo duas mil unidades BLR, oscilando para cima até duas mil e cem a cada cinco minutos. — É provável que aumente aos poucos. Quando nossos inerciais estiverem trabalhando juntos, digamos, em doze horas, pode chegar a... — Não entendo — disse Hansender. Todos os inerciais estavam reunidos ao redor de Joy Chip. Don Danny pegou uma das fitas que tinha sido expelida pelo polígrafo, examinou a linha estável e depois entregou a fita a Chip Jackson. Um por um, os outros inerciais a examinaram em silêncio, depois olharam na direção de Hansender. Para Stanton Mick, ele disse. — De onde tirou a ideia de que psís haviam invadido suas operações aqui em Luna? E por que não queria que conduzíssemos nossos testes normais? Sabia que obteríamos este resultado? — É óbvio que sabia — disse Joy Chip. — Ele tinha certeza disso. O rosto de Hansender demonstrou um estado de atividade rápido e agitado. Começou a falar com Stanton Mick, depois mudou de ideia e disse a Joy em voz baixa. — Vamos voltar para a Terra. Vamos tirar nossos inerciais daqui agora. Em voz alta para os outros, disse. — Recolham seus pertences. Vamos voar de volta a Nova York. Quero todos vocês na nave nos próximos quinze minutos. — Qualquer um que não estiver dentro será deixado para trás. — Joy, junte toda essa sua tralha numa pilha. Eu o ajudo a arrastá-la até a nave, se preciso. De qualquer modo, quero tudo fora daqui e você junto. Ele se voltou na direção de Mick mais uma vez, o rosto inflado de raiva. Começou a falar. Guinchando com sua voz de inseto metálico, Stanton Mick flutuou até o teto da sala, os braços projetados e esticados com rigidez. — Senhor Hansinger, não deixe o seu tálamo dominar o córtex cerebral. Estas questões pedem descrição. Não pressa. Acalme o seu pessoal e vamos nos abraçar no esforço conjunto para chegarmos à compreensão mútua. Seu corpo rotundo e colorido balançava, revirando-se numa rotação transversal lenta, de modo que os pés e não a cabeça se estendiam na direção de Hansinger. — Ouvi falar nisso, Hansinger disse a Joy. É uma bomba humanoide de autodestruição. Ajude-me a tirar todo mundo daqui. Acabaram de colocá-la no automático, por isso flutuou para cima. A bomba explodiu. A fumaça, acumulando-se em massas mal cheirosas que se agarravam a paredes e chão rompidos, obscureceu e fez desaparecer o vulto inclinado que se contorceu aos pés de Joy Chip. No ouvido de Joy, Dom Danny gritava. — Mataram Hansinger, Sr. Chip. Este é o Sr. Hansinger. Agitado, ele gaguejava. — Quem mais? disse Joy rouco, tentando respirar. A fumaça acre constringia seu peito. A cabeça tinia com a conclusão da bomba e, sentindo um calor gotejante no pescoço, viu que um caco voador o havia lacerado. — Wendy Wright, indistinta, embora próxima, disse. — Acho que todos os outros estão feridos, mas vivos. Agachada ao lado de Hunter, Ed Dorn disse. — Poderíamos conseguir um animador de Ray Hollis? Seu rosto parecia oprimido e pálido. — Não, disse Joy, também agachado. — Você está enganado, disse a Dom Danny. Ele não está morto. Mas, no chão retorcido, Hansinger estava morrendo. Em dois minutos, três minutos, Dom Danny estaria correto. — Ouçam todos, Joy disse em voz alta. Como o Sr. Hansinger está ferido, estou agora no comando, temporariamente, de todo modo, até podermos voltar para a terra. — Supondo, disse ao Ramond, que cheguemos a voltar. Com o lenço dobrado, ele batia de leve, num corte profundo, acima do olho direito. — Quantos de vocês têm armas de mão? Perguntou Joy. — Sei que é contra as regras da sociedade, mas sei que alguns têm. Esqueçam a ilegalidade. Esqueçam tudo o que sabem quanto a inerciais carregarem armas durante o trabalho. — Após uma pausa, Chip Jackson disse. — A minha está junto com as minhas coisas na outra sala. — A minha está aqui comigo, disse Tito Apostos. Ele já segurava, na mão direita, uma pistola antiquada de bala de chumbo. — Se vocês tiverem armas, disse Joy, e elas estiverem no outro cômodo, onde deixaram suas coisas, vão pegá-las. Seis inerciais seguiram na direção da porta. — Para o Ramond e o Andy Wright, que permaneceram, Joy disse. — Temos que colocar Hansenter em bolsa térmica. — Há instalações com bolsas térmicas na nave, disse ao Ramond. — Então, vamos carregá-lo para lá, disse Joy. — Ramond, pegue um lado que eu o ergo pelo outro. — Apostos, vá na nossa frente e atirem qualquer empregado de Rollis que tentar nos impedir. John Yud, voltando do cômodo ao lado com um tubo de laser, disse. — Você acha que Rollis está aqui com o Sr. Mickey? — Com ele, disse Joy. — Ou sozinho. — Pode ser que em nenhum momento estivéssemos lidando com Mickey. Pode ter sido Rollis o tempo todo. — Incrível, pensou, que a explosão da bomba humanoide não tenha matado o restante de nós. Ele se perguntava sobre Zoe Wirt. Era evidente que ela havia saído antes da detonação. Ele não via sinal algum dela. — Qual terá sido sua reação? — Pensou, ao descobrir que não estava trabalhando para Stanton Mickey, que seu empregador, seu verdadeiro empregador, havia nos contratado, nos trazido aqui, para nos assassinar. Provavelmente terão que matá-la também. Apenas por segurança. Ela certamente não terá mais nenhuma utilidade. Na verdade, será uma testemunha do que aconteceu. Agora, armados, os outros inerciais retornaram. Esperaram que Joy lhes dissesse o que fazer. Considerando a situação, os onze inerciais pareciam razoavelmente controlados. — Se pudermos colocar Hansen ter em bolsa térmica o mais rápido possível, explicou Joy, enquanto ele e Alhamond carregavam seu supostamente moribundo empregador na direção dos elevadores. — Ele ainda poderá dirigir a firma, do modo que sua esposa dirige. Ele rebateu com o cotovelo no botão do elevador. — Há muito poucas chances mesmo de que o elevador chegue. Provavelmente cortaram toda a energia no mesmo momento da explosão. O elevador, no entanto, apareceu. Rapidamente, ele e Alhamond carregaram Hansen ter para dentro. — Três de vocês que têm armas — disse Joy — venham com a gente. O restante — uma ova — disse Samimondo. — Não queremos ficar presos aqui embaixo, esperando o elevador voltar. Ele pode não voltar mais. Partiu para frente, o rosto contraído de pânico. Com rispidez, Joy disse. — Hansen ter vai primeiro. Ele apertou um botão e a porta fechou, encerrando-o a si mesmo. Alhamond, Tito Apostos, Wendy Wright, Don Danny e Glenn Hansen ter. — É assim que tem que ser feito — disse aos outros, enquanto o elevador subia. — E, de todo modo, se o pessoal de Hollis estiver esperando, vai nos pegar primeiro. Só que provavelmente não esperam que estejamos armados. — Tem aquela lei — Don Danny interveio. — Veja se ele já está morto — Joy disse a Tito Apostos. Apostos curvou-se para examinar o corpo inerte. — Ainda há alguma respiração superficial — ele disse de imediato. — Então, ainda temos uma chance. — Sim, uma chance — disse Joy. Ele permanecia entorpecido, como estava, tanto física quanto psicologicamente, desde a explosão. Sentia frio e dormência, e seus tímpanos pareciam danificados. — Assim que voltarmos para nossa própria nave — refletiu — depois de colocarmos Hansen ter na bolsa térmica, poderemos enviar um pedido de auxílio para Nova York e para todos da firma. Na verdade, para todas as organizações de prudência. Se não conseguirmos decolar, eles poderão vir nos buscar. Mas, na realidade, não funcionaria desse modo, porque no momento em que alguém da sociedade chegasse à luna, todos os que estavam presos na subsuperfície, no poço do elevador e a bordo da nave, estariam mortos. Portanto, não havia nenhuma chance de fato. Tito Apostos disse. — Você poderia ter deixado mais pessoas entrarem no elevador. Poderíamos ter espremido as outras mulheres lá dentro. — Ele encarou Joey com um olhar acusador, as mãos tremendo de agitação. — Estaremos mais expostos à morte do que eles — disse Joey. — Hollis espera que qualquer sobrevivente da explosão faça uso do elevador, como estamos fazendo. Provavelmente por isso não cortaram a energia. Eles sabem que temos que voltar para a nave. O Andy Wright disse. — Você já nos disse isso, Joey. — Estou tentando racionalizar o que estou fazendo — ele disse, deixando o resto do pessoal lá embaixo. — E o talento daquela garota nova? — Perguntou Andy Wright. — Aquela garota misteriosa e emburrada, de atitude arrogante. — Pate alguma coisa. Você deveria ter deixado que voltasse ao passado antes do ferimento de Hansiter. Ela poderia ter mudado tudo isso. Você se esqueceu da habilidade dela? — Sim — disse Joey com firmeza. Ele esquecera na confusão vaga e enfumaçada. — Vamos voltar para baixo — disse Tito Apostos. — Como você disse, o pessoal de Hollis vai estar esperando por nós no térreo. Como você disse, corremos mais perigo ao... — Estamos na superfície — disse John Danny. O elevador parou. Abatido e tenso, umedeceu os lábios, apreensivo, quando as portas deslizaram automaticamente. Eles estavam diante de uma calçada móvel que subia até o saguão, ao fim do qual, do outro lado das portas de membrana de ar, a base de sua nave aprumada podia ser vista, exatamente como tinha sido deixada. E não havia ninguém entre eles e ela. — Estranho — pensou Joey Ship. — Eles tinham certeza de que a explosão da bomba humanoide atingiria todos nós? — Algo no modo como planejaram tudo deve ter dado errado, primeiro na detonação em si, depois ao deixarem a energia ligada. E agora, neste corredor vazio. — Eu acho — disse John Danny, enquanto ao Ramon de Joey carregavam Hanseter do elevador para a calçada móvel — que o fato de a bomba ter flutuado para o teto foi o que estragou o plano deles. Parecia ser de fragmentação e a maior parte dos estilhaços bateu nas paredes acima de nossas cabeças. Acho que não lhes ocorreu em nenhum momento que algum de nós poderia sobreviver. Esse seria o motivo de terem deixado a energia ligada. — Bem, graças a Deus que ela flutuou para o alto, então — disse o Andy Wright. — Minha nossa, está frio! A bomba deve ter desativado o sistema de aquecimento do local. Ela tremia visivelmente. A calçada móvel carregou-os para a frente com uma lentidão perturbadora. Pareceu a Joey que cinco minutos ou mais se passaram até a calçada deixá-los nas portas de membranas de ar de dois estágios. O rastejar adiante, de alguma forma, apareceu-lhes a pior parte de tudo o que havia acontecido, como se Hollis estivesse preparado aquilo propositalmente. — Esperem! Uma voz chamou atrás deles. Ouviu-se o som de passos e Tito Apostos virou-se. A arma erguida depois a abaixou. — Os outros — Don Danny disse a Joey — que não podia se virar. Ele e o Ramond haviam começado a manobrar o corpo de Hansen ter através do sistema intricado de portas de membrana de ar. — Estão todos lá? Está tudo bem? Com sua arma, assinou para que viessem em sua direção. — Vamos! O túnel conector de plástico ainda ligava a nave ao saguão. Joey ouviu o clique abafado característico sobre seus pés e perguntou-se. — Eles estão nos deixando ir embora? — Ou pensou. — Estão nos esperando dentro da nave? — É como se, pensou, alguma força maliciosa estivesse brincando conosco, deixando-nos fugir e matraquear feito ratos descerebrados. Nós a entretemos. Nossos esforços a divertem. E quando chegarmos ao ponto exato, seu punho se fechará à nossa volta para depois largar nossos restos espremidos, como os de Hansen ter sobre o chão que se move devagar. — Danny — ele disse. — Entre na nave primeiro. Veja se estão esperando por nós. — E se estiverem? Perguntou Danny. — Aí você volta. Joey disse num tom sarcástico. — Conta para a gente e nos entregamos. Depois eles nos matam todos. O Andy Wright disse. — Peça a Patti qualquer que seja o nome para usar seus poderes. Sua voz era baixa, mas insistente. — Por favor, Joey. — Vamos tentar entrar na nave, disse Tito Apostos. — Não gosto da garota. Não confio no talento dela. — Você não a entende, nem seu talento, disse Joey. Ele observa o pequeno e esquelético Don Danny andar depressa pelo túnel, mexer na combinação de chaveamento que controlava a porta de entrada da nave e depois desaparecer lá dentro. — Ele não vai voltar mais, falou ofegante. O peso de Glenn Hansender parecia ter aumentado. Ele mal conseguia segurá-lo. — Vamos colocar Hansender aqui, disse ao Ramond. — Juntos, os dois baixaram Hansender no chão do túnel. — Ele é pesado para um homem idoso. — Joey disse, endireitando-se novamente. — Para o Andy, disse. — Vou falar com Patti. Os outros já os haviam alcançado. Todos se aglomeraram, agitados, dentro do túnel-conector. — Um baita fiasco! Ele arfava. — Em vez do que esperávamos ser o nosso grande empreendimento, nunca se sabe. Hollis realmente nos pegou desta vez. Ele acenou para que Patti viesse ao seu lado. O rosto dela estava manchado e sua blusa sintética sem mangas havia rasgado. A faixa elástica que comprimia com o estilo seus seios podia ser vista. Tinha uma estampa elegante de flor de lis rosa claro e, sem nenhuma razão lógica, a percepção desse dado sensório desconexo e insignificante ficou registrada em sua mente. — Olha — ele lhe disse, colocando a mão em seu ombro e olhando-a nos olhos. Ela retribuiu, com calma, o olhar fixo dele. — Você consegue voltar, há um tempo antes da detonação da bomba, e recuperar Glenn Hansinger? — Agora é tarde demais — disse Patti. — Por quê? — Já era. Passou tempo demais. Eu teria que ter feito isso na mesma hora. — Por que não fez? — Perguntou Andy Wright, com hostilidade. Virando o olhar, Patti a encarou. — Você pensou nisso? — Se pensou, não disse. Ninguém disse. — Você não sente nenhuma responsabilidade, então — disse Andy. — Pela morte de Hansinger. — Quando seu talento poderia ter evitado isso? Patti riu. Voltando da nave, Don Danny disse. — Está vazia. — Ok — disse Joy, assinando para o Ramond. — Vamos levá-lo para dentro da nave e da bolsa térmica. Mais uma vez, ele e Al ergueram um corpo denso e difícil de manejar. Seguiram até entrar na nave. Os inerciais correram e se atropelaram em volta dele, ávidos para o refúgio. Ele sentiu a pura emanação física do medo deles, o campo que o cercava. E a si mesmo também. A possibilidade de chegarem de fato a deixar Luna vivos deixou-os mais desesperados, não menos. A resignação atortuada havia desaparecido por completo. — Onde está a chave? John Ylde guinchou no ouvido de Joy, enquanto ele e Al-Ramond cambaleavam grogues na direção da câmara de bolsas térmicas. Ele puxou Joy pelo braço. — A chave, Sr. Chip. Al-Ramond explicou. — A chave de ignição da nave deve estar com Hansinger. Pegue-a antes de o deixarmos dentro da bolsa térmica, porque depois disso não poderemos tocá-lo. — Basculhando os bolsos de Hansinger, Joy encontrou um porta-chaves de couro. Passou para John Ylde. — Agora podemos colocá-lo na bolsa térmica? Perguntou com uma raiva feroz. — Vamos, Ramond. — Pelo amor de Deus. Me ajuda a colocá-lo na bolsa. — Mas não agimos com a prontidão necessária, disse a si mesmo. Está tudo acabado. Falhamos. — Bem, ele pensou exausto. É assim que é. Os foguetes iniciais foram acionados com o estrondo. A nave estremeceu à medida que, no console de controles, quatro dos inerciais colaboravam, hesitantes, na tarefa de programar os receptores de comando computadorizados. — Por que eles nos deixaram partir? Joy perguntou a si mesmo, enquanto ele e Al-Ramond colocavam o corpo sem vida, ou aparentemente sem vida, de Hansinger em pé, na câmara que ia do chão ao teto. Braçadeiras automáticas fecharam-se sobre as coxas e os ombros de Hansinger, sustentando-o, enquanto o frio, reluzindo com sua própria vida simulada, faiscava e brilhava, deslumbrando Joychip e Al-Ramond. — Eu não entendo, ele disse. — Eles se deram mal, disse Ramond. Não tinham nenhum plano de apoio por trás da bomba, como os conspiradores que tentaram matar Hitler com uma bomba. Quando viram a explosão detonar na casamata, todos presumiram que... — Antes que o frio nos mate, disse Joy, vamos sair desta câmara. Ele fez com que Ramond seguisse na frente. Uma vez do lado de fora, os dois juntos torceram a roda de fechamento. Nossa, que sensação! E pensar que uma força como esta preserva a vida, de certo modo. Francis Pernish, com as longas tranças chamuscadas, parou quando ele seguia na direção da parte dianteira da nave. — A bolsa térmica tem um circuito de comunicação? Ela perguntou. — Podemos consultar o Sr. Hansinger agora? — Nada de consultas, disse Joy, balançando a cabeça. — Nenhum fone de ouvido, nenhum microfone, nenhum protofasum, nenhuma meia-vida. Não até voltarmos à Terra e o transferirmos para um moratório. — Então como podemos saber se o congelamos a tempo? — Perguntou Don Danny. — Não podemos, disse Joy. — Seu cérebro pode ter se deteriorado, disse Sam Imundo, com um sorriso malicioso. Deu uma risadinha. — É isso mesmo, disse Joy. Pode ser que nunca mais voltemos a ouvir a voz ou os pensamentos de Glenn Hansinger. Pode ser que tenhamos que dirigir a Hansinger e associados sem ele. — Talvez tenhamos que depender do que resta de Elia, de mudar nossos escritórios para o moratório entes queridos em Zurique e operar a partir de lá. Ele se sentou num assento ao lado do corredor, onde podia observar os quatro inerciais discutindo sobre o modo correto de dirigir a nave. Sonâmbulo, tragado pela dor sombria e fatigante do choque, ele pegou um cigarro amassado e acendeu. O cigarro, seco e envelhecido, quebrou ao meio enquanto ele tentava segurá-lo entre os dedos. — Estranho, pensou. — A explosão da bomba, disse ao Ramon, te reparando. — O calor. — Ela nos envelheceu? Perguntou Andy Wright, atrás de Ramon. Ela o ultrapassou e se sentou ao lado de Joy. — Eu me sinto velha. Estou velha. Seu maço de cigarros está velho. Somos todos velhos a partir de hoje por causa do que aconteceu. Esse foi um dia para nós, como nenhum outro. Com energia dramática, a nave ergueu-se da subsuperfície de luna, carregando consigo absurdamente o túnel conector de plástico. PASTA 7 7 Dê um toque especial nas superfícies mais difíceis da casa, com um novo ubic milagroso. O acabamento plástico fácil de aplicar, com extra brilho, não pegajoso. Inteiramente inofensivo, se usado conforme as instruções. Evita a esfregação sem fim. Você vai deslizar direto para fora da cozinha. — Nossa melhor jogada agora, disse Joy Ship. Parece ser esta. Vamos pousar em Zurique. Pegou o audiofone de micro-ondas, disponível na nave cara e bem equipada de Hansinger, e discou o código regional da Suíça. Colocando-o no mesmo moratório de Elia, podemos consultar os dois de modo simultâneo. Eles podem ser ligados eletronicamente para funcionar em uníssono. — Proto-fasonicamente, corrigiu Don Danny. — Alguém sabe o nome do gerente do moratório, antes queridos? — Herbert é alguma coisa, disse Tipe Jackson. — O nome é alemão. O Andy Wright, ponderando, disse. — Herbert Schoenheit von Vogelsang. — Eu me lembro porque uma vez o Sr. Hansinger me disse que significava Herbert, a beleza do canto dos pássaros. Queria me chamar assim. Lembro que pensei isso na ocasião. — Você pode se casar com ele, disse Tito Apostos. — Eu vou me casar com Joy Ship, Wendy disse, num tom sombrio, introspectivo, com uma gravidade inocente. — Ah, é? disse Pat Conley. Seus olhos negros, saturados pela luz, se acenderam. — Vai mesmo? — Você consegue mudar isso também? disse o Andy. — Com o seu talento? Pat disse. — Estou morando com Joy. Sou eu que cuido dele. Conforme o nosso acordo, eu pago as contas dele. Paguei a porta hoje de manhã para que saísse. Sem mim, ele ainda estaria dentro do condapto. — E nossa viagem para a Luna? disse ao Ramond. — Não teria acontecido, encarou Pat com uma expressão complexa. — Talvez não hoje, observou Tipe Jackson. — Mas acabaria acontecendo. — Que diferença faz? — De todo modo, acho que é bom para a Joy ter uma mulher que pague sua porta. Ela cutucou Joy no ombro. O rosto radiante deu a ele a impressão de uma aprovação obscena. Uma espécie de deleite emprestado diante de suas atividades pessoais, privadas. Dentro da senhora Jackson, sob a superfície extrovertida, havia uma voyeur. — Dê-me o catálogo geral de números de vidifones da nave, ele disse. — Avisarei o moratório para nos aguardarem. Consultou o relógio de pulso. — Mais dez minutos de voo. — Aqui está o catálogo, senhor Chip, disse John Hilt, após uma busca. Ele lhe entregou a caixa quadrada e pesada com o teclado e o micro-escâner. Joy digitou SUI, depois ZUR, depois MORA ENT QRD. — Como hebraico, disse Pat por trás dele. Condensações semânticas. O micro-escâner varreu para frente e para trás, selecionando e descartando. Por fim, o mecanismo soltou um cartão perfurado, que Joy inseriu na fenda do receptor do fone. O fone emitiu num tom metálico. — Esta é uma gravação, expeliu o cartão perfurado vigorosamente. O número que você me forneceu está obsoleto. Se precisar de ajuda, ponha um cartão vermelho no... — Qual é a data desse catálogo? Joy perguntou a Hilt, que devolvia a caixa à prateleira de armazenamento de fácil acesso. E o examinou a informação gravada atrás da caixa. — 1990. Dois anos. — Não pode ser — disse Ed Dorn. — Esta nave não existia dois anos atrás. Tudo nela e dentro dela é novo. Tito Apostos disse. — Talvez Hansen ter tenha cortado alguns gastos. — De jeito nenhum — disse Ed. Ele esmanjou cuidado, dinheiro e perícia em engenharia com a Pratfal 2. Todo mundo que já trabalhou com ele sabe disso. — Esta nave é a menina dos olhos dele. — Era a menina dos olhos dele — corrigiu Francis Spenich. — Não estou pronto para admitir isso — disse Joey. Inseriu um cartão vermelho na fenda do receptor do fone. — Me dê o número atual do moratório Entes Queridos em Zurique, na Suíça — para Francis Spenich disse. — Esta nave ainda é a menina dos olhos dele, porque ele ainda existe. Um cartão que o fone havia perfurado para que ganhasse significado saltou para fora. Joey o transferiu para a fenda de entrada. Desta vez, as operações computadorizadas do fone responderam sem irritação. Na tela, um rosto pálido e intrigante formou-se. O rosto do adulador intrometido que dirigiu o moratório Entes Queridos. Joey lembrou-se dele com antipatia. — Sou Herr Herbert Schoenheit von Vogelsang. — Veio me procurar em seu luto, senhor. Poderia pegar seu nome e endereço, caso aconteça de cair nossa ligação? O dono do moratório endireitou a postura. Joey disse. — Houve um acidente. — O que consideramos um acidente — disse von Vogelsang — é uma manifestação da obra de Deus. Em certo sentido, toda vida pode ser chamada de acidente. E, no entanto, de fato... — Não quero entrar em discussões teológicas — disse Joey. — Não neste momento. — Este é o momento, dentre todos os momentos, em que os consolos da teologia trazem maior alívio. O falecido é um parente? — Nosso empregador — disse Joey. — Glenn Hansenter, da Hansenter e Associados de Nova York. A esposa dele, Elia, está com vocês. Pousaremos daqui a oito ou nove minutos. Podem deixar uma de suas vans de transporte de bolsa térmica à espera? — Ele está em bolsa térmica agora? — Não — disse Joey. — Ele está se aquecendo numa praia em Tampa, na Flórida. — Presumo que sua resposta divertida indique que sim. — Envie uma van para o espaçoporto de Zurique — disse Joey e desligou. — Olha com quem teremos de lidar — refletiu. De agora em diante. — Vamos pegar Ray Hollis — disse aos inerciais agrupados à sua volta. — Em vez de pegar, o senhor vojeu sangue? — Perguntou Samimundo. — Pegar no sentido de acabar com ele — disse Joey — por ter causado isto. — Glenn Hansenter, ele pensou, congelado em posição vertical num caixão de plástico transparente, decorado com botões de rosa artificiais, despertado para a atividade de meia-vida por uma hora a cada mês, deteriorando, enfraquecendo, tornando-se indistinto. — Jesus — ele pensou ferozmente — dentre todas as pessoas do mundo, um homem tão cheio de vida e vital. — De qualquer modo — disse Wendy Wright — ele estará mais próximo de Elia. — De certa forma — disse Joey — espero que o tenhamos colocado na bolsa térmica tarde — ele parou sem querer terminar a frase. — Não gosto de moratórios — nem de donos de moratórios — não gosto de Herbert Schoenheit e Von Vogelsang — porque Hansenter prefere moratórios suíços. Qual o problema de moratório em Nova Iorque? — É uma invenção suíça — disse Eddorf — e, de acordo com pesquisas imparciais, a extensão média de meia-vida de um determinado indivíduo num moratório suíço é duas horas inteiras maior que a de um indivíduo em um dos nossos. Os suíços parecem ter um jeito especial para a coisa. — A ONU deveria abolir a meia-vida — disse Joey — por interferir no processo natural do ciclo de nascimento e morte. Debochado, Alramond disse — Se Deus aprovasse a meia-vida, cada um de nós nasceria num caixão cheio de gelo seco. Don Danny informou, diante do painel de controle — Estamos agora sob jurisdição do transmissor de micro-ondas de Zurique. Ele fará o resto — afastou-se do console, parecendo abatido. — Anime-se — disse Eddorf. — Para dizer algo cruel e insensível, pensem como todos nós tivemos sorte. Poderíamos estar mortos agora, ou pela bomba, ou atingidos por laser após a explosão. Você se sentirá melhor depois que pousarmos. Estaremos muito mais seguros na Terra. Joey disse — O fato de que tínhamos de ir à Luna deveria ter nos alertado. — Deveria ter alertado Hansinger — ele se deu conta — por causa daquele buraco na lei que lidava com a autoridade civil em Luna. Hansinger sempre disse — Desconfie de qualquer pedido de serviço que exija nossa saída da Terra. Se estivesse vivo, estaria dizendo isso agora. Especialmente não morda isca se quiserem nos deslocar para a Luna. Muitas organizações de prudência já caíram nessa. — Se ele, de fato, reviver no moratório — pensou — será a primeira coisa que vai dizer. — Sempre desconfiei de Luna — dirá. Mas não desconfiou o suficiente. Era um trabalho desejável demais. Não conseguiu resistir. E assim, com a isca, pegaram-no. Como sempre soube que pegariam. Os retrojatos da nave acionados pelo transmissor de micro-ondas de Zurique soltaram o estrondo. A nave estremeceu. — Joy — disse Tito Apostos — você vai ter que contar a Ilha sobre Hansinger. Já se deu conta disso? — Estou pensando nisso — disse Joy. Desde que decolamos e partimos de volta. A nave, diminuindo radicalmente a velocidade, preparou-se por meio de vários sistemas homeostáticos de servoassistência para o pouso. — Além disso — disse Joy — tenho que notificar a sociedade do ocorrido. Vamos ter que ouvir muito. A primeira coisa que vão dizer é que caímos feito patinhos. Samimundo disse — mas a sociedade está do nosso lado. — Ninguém — disse Elhamon — depois de um fiasco como este, estará do nosso lado. Um helicóptero, movido a energia solar com a inscrição Moratório, entes queridos, aguardava numa das extremidades do campo de Zurique. Ao lado dele havia um indivíduo que lembrava um besouro, usando um drage do exército continental, toga de tweed, mocassins, faixa carmesim na cintura e uma touca roxa com hélice de avião. O proprietário do moratório foi andando com afetação na direção de Joy's ship, a mão estendida com luva, quando Joy saía da rampa da nave para o solo plano da terra. — Não exatamente uma viagem repleta de alegrias, eu julgaria por sua aparência — Fonvo Gelsang disse, enquanto trocavam um breve aperto de mãos. — Meus operários poderiam entrar em sua encantadora nave para começar. — Sim — disse Joy. — Entrem, peguem-no. Mãos nos bolsos, seguiu numa linha sinuosa até a lanchonete do campo de pouso, sentindo-se desoladamente lúgubre. — Tudo o procedimento padrão de agora em diante, deu-se conta. Voltamos para a terra. Hollis não nos pegou. Temos sorte. A Operação Lunar, toda a experiência terrível e medonha de uma ratoeira, acabou. E uma nova fase começa, sobre a qual não temos nenhum poder direto. — Cinco centavos, por favor — disse a porta da lanchonete, mantendo-se fechada diante dele. Esperou um casal que estava saindo passar por ele. Espremeu-se rente à porta e foi sentar no banco vazio. Encurvado, dedos entrelaçados sobre o balcão, leu o cardápio. — Café. — Creme ou açúcar? O alto-falante da torre, mona da dominante, perguntou. — Os dois. A janelinha se abriu. Uma xícara de café, dois pacotes minúsculos de açúcar envolvidos em papel e um recipiente de creme que lembrava um tubo de ensaio, deslizaram para a frente e foram parar diante dele no balcão. — Um pós-crédito internacional, por favor — disse o alto-falante. — Joy disse. — Coloque na conta de Glenn Hansen, ter da Hansen Tere Associados, Nova York. — Insira o cartão de crédito apropriado — disse o alto-falante. — Não me deixam carregar um cartão de crédito há cinco anos — disse Joy. — Ainda estou acabando de pagar o que gastei lá em... — Um pós-crédito, por favor — disse o alto-falante e começou um tic-tac agourento. — Ou, em dez segundos, vou comunicar à polícia. Ele passou o pós-crédito. O tic-tac parou. — Não precisamos de gente como você — disse o alto-falante. — Um dia desses — disse Joy com raiva — pessoas como eu vão se revoltar e destruir vocês, e será o fim da tirania das máquinas homeostáticas. O tempo dos valores humanos, da compaixão e do simples afeto retornará. — E quando isso acontecer, uma pessoa como eu, que passou por uma aprovação e tem uma necessidade genuína de café-quente para se animar e continuar funcionando, quando tem que funcionar, conseguirá o café-quente, tendo ela um pós-crédito disponível no momento ou não. Ergueu o jarro de creme em miniatura e o colocou de volta no balcão. Além do mais, o seu creme, ou leite, ou o que quer que seja, azedou. O alto-falante permaneceu em silêncio. — Você não vai fazer nada — disse Joy. — Tinha muito a dizer quando queria um pós-crédito. A porta apaga da lanchonete abriu-se e ao ramão de entrou. Foi até Joy e sentou-se ao seu lado. — O pessoal do moratório está com o rancster no helicóptero, pronto para decolar, e querem saber se você pretende ir junto — Joy disse. — Olha esse creme — ele mostrou o jarro. Nele, o fluido se acumulava nos cantos, em coágulos densos. — Isso é o que se recebe por um pós-crédito numa das cidades mais modernas e tecnologicamente avançadas da terra. Não vou sair daqui até esta lanchonete fazer um acerto, seja devolvendo meu pós-crédito, seja repondo um jarro de creme fresco para que possa tomar meu café. Com a mão sobre o ombro de Joy, Al-Ramond o observou com atenção. — Qual é o problema, Joy? — Primeiro, o meu cigarro. — Depois, o catálogo obsoleto há dois anos. E agora estão me servindo o creme de uma semana atrás. Não entendo, Al. — Beba o café puro — disse Al. — E vá até o helicóptero para que possam levar Hansen ter ao moratório. Eu e o resto do grupo vamos esperar na nave até você voltar. E depois seguiremos até o escritório mais próximo da sociedade para passar um relatório completo. — Joy pegou a xícara de café e viu que o café estava frio, inerte e velho. Um bolor espumoso cobria a superfície. Ele baixou a xícara com repulsa. — O que está acontecendo? — pensou. — O que está acontecendo comigo? Sua repulsa transformou-se de uma só vez num pânico estranho e nebuloso. — Vamos, Joy — disse Al, a mão segurando com firmeza o ombro dele. — Esqueça o café. Não é importante. O que importa é levar Hansen ter para... — Sabe quem me deu aquele pós-credi? — Patty Conley. E na mesma hora fiz o que sempre faço com dinheiro. Torrei com qualquer coisa. Com uma xícara de café do ano passado. Ele desceu do banco, impelido pela mão de Al-Ramond. — Que tal ir comigo para o moratório? Preciso de apoio, especialmente para conversar com ele. O que deveríamos fazer? Culpar Hansen ter? Dizer que foi decisão dele que todos fôssemos aluna? Essa é a verdade. Ou talvez devêssemos dizer outra coisa a ela. Dizer que a nave dele sofreu um acidente ou que ele morreu de causas naturais. — Mas Hansen ter vai acabar sendo ligado a ela — disse Al. — Ele dirá a verdade. Então você tem que contar a verdade. Eles saíram da lanchonete e foram até o helicóptero que pertencia ao moratório entre os queridos. — Talvez eu deixe que Hansen ter conte a ela — disse Joey enquanto embarcavam. — Por que não? A decisão de irmos à luna foi dele. Deixe que ele mesmo conte. E ele está acostumado a falar com ela. — Pronto, senhores — perguntou o vonvo Geussang, sentado diante dos controles do helicóptero. — Podemos iniciar nossos passos dolorosos até a morada final do Sr. Hansen ter? — Joey suspirou e olhou para fora, pela janela do helicóptero, fixando a atenção nos prédios que compunham as instalações do campo de Zurique. — Sim, decole — disse Al. Quando o helicóptero saiu do solo, o dono do moratório apertou um botão no painel de controle. Por toda a cabine, a partir de uma dezena de fontes, o som da Missa Solemis de Beethoven vibrava com toda a intensidade as diversas vozes, dizendo — Agnus Dei, quittoles pecata mundi. — Repetidas vezes, acompanhadas por uma orquestra sinfônica multiplicada eletronicamente. — Sabia que Toscanini costumava cantar junto com os cantores enquanto regia uma ópera? — Disse Joey. — Que em sua gravação da Atraviata é possível ouvi-lo durante a área Sempre Libera? — Não sabia disso — respondeu Al. Ele via os condaptos lustrosos e robustos de Zurique passando abaixo, uma procissão digna e imponente que Joey também se pegou observando. — Libera-me, domine — disse Joey. — O que significa? — Joey diz. — Significa Deus tem a piedade de mim. Você não sabia? Não é algo que todo mundo sabe? — O que te fez pensar nisso? — disse Al. — A música. A maldita música — disse Avon Vojelsang. — Desliga a música. Hansenter não pode ouvi-la. Sou o único que consegue ouvi-la e não estou com vontade. — Paral falou. — Você não quer ouvir, quer? — Al disse. — Calma, Joey. — Estamos carregando o nosso empregador morto para um lugar chamado Moratório Entes Queridos — disse Joey. — E ele me pede calma. — Sabe, Hansenter não tinha que ir conosco à Luna. Ele poderia ter nos enviado e ficado em Nova Iorque. E agora, de todos os homens que conheci, o que mais amava a vida, que vivia com mais plenitude, foi... — O conselho do seu companheiro de pele morena é bom — o dono do moratório entrou na conversa. — Que conselho? — disse Joey. — Para se acalmar. — Von Vojelsang abriu o porta-luvas do painel de controle do helicóptero. Entregou a Joey uma caixa alegre e multicolorida. — Mastigue um desses, senhor Chip. — Chiclete tranquilizante — disse Joey, aceitando a caixa. Refletindo, ele abriu. — Chiclete tranquilizante sabor pêssego — disse Al. — Tenho que aceitar? — Deveria — disse Al. Hansenter nunca teria tomado um tranquilizante em circunstâncias do tipo. Glenn Hansenter nunca tomou um tranquilizante na vida. Sabe o que estou percebendo agora, Al? Ele deu a própria vida para salvar a nossa, de uma maneira indireta. — Muito indireta — disse Al. — Chegamos. — O helicóptero havia começado a descer na direção de um alvo pintado num terraço. — Você acha que consegue se recompor? — Consigo me recompor quando ouvir a voz de Hansenter novamente, quando souber que alguma forma de vida, meia-vida, ainda está lá. O dono do moratório disse, animado. — Eu não me preocuparia quanto a isso, senhor Chip. Geralmente obtemos um fluxo protofazônico adequado, a princípio. É mais tarde, quando o período de meia-vida tiver se expandido, que a angústia aparece. Mas, com um planejamento sensato, isso pode ser evitado durante muitos anos. Desligou o motor do helicóptero e tocou um pino que fez a porta da cabine deslizar. — Bem-vindos ao moratório, entes queridos — disse, conduzindo os dois para fora do helicóptero e para o campo de pouso do terraço. Minha secretária particular, a senhorita Bison, os acompanhará até um saguão de consultas. — Se puderem aguardar lá, sendo subliminarmente induzidos à paz de espírito pelas cores e texturas que os cercam, pedirei para que lhes levem o senhor Hansender assim que meus técnicos estabelecerem contato com ele. — Quero estar presente em todo o processo — disse Joy. — Quero ver os seus técnicos trazendo-o de volta. — Para all — o dono do moratório disse. — Talvez, sendo seu amigo, você possa fazê-lo entender. — Temos que esperar no saguão, Joy — disse All. Joy olhou para ele ferozmente. — Mucama! — Todos os moratórios funcionam assim — disse All. — Vem comigo para o saguão. — Quanto tempo vai demorar? — Joy perguntou ao dono do moratório. — Saberemos, de um jeito ou de outro, nos primeiros quinze minutos, se não tivermos um sinal mensurável nesse intervalo. — Vocês só vão tentar por quinze minutos? — Para all — disse. — Eles só vão tentar por quinze minutos trazer de volta um homem maior do que todos nós juntos? — Ele sentiu vontade de chorar. — Alto. — Vem — falou All. — Vamos. — Vem você — repetiu All. — Para o saguão. Joy o seguiu até o saguão. — Cigarro? — disse All, sentando-se no sofá de couro de búfalo sintético. Ele estendeu seu maço para Joy. — Estão velhos? — disse Joy. — Ele não precisava pegar um, tocar um para saber. — É, estão mesmo. — All guardou o maço. — Como sabia? — ele esperou. — Você desanima mais fácil do que qualquer um que já encontrei. Temos sorte de estarmos vivos. Poderíamos ser nós, todos nós, naquela bolsa térmica. — E Hansen ter sentado aqui, neste saguão, com essas cores doidas. Olhou para o relógio. Joy disse. — Todos os cigarros do mundo estão velhos. Examinou seu próprio relógio. — Dez minutos. Ponderava, com muitos pensamentos meditativos desarticulados e desconexos, que nadavam por ele como peixes prateados. Medos, aversões moderadas e apreensões, e todos os peixes prateados circulando de volta para recomeçar sob a forma de medo. Se Hansen ter estivesse vivo, sentado aqui, neste saguão, tudo estaria bem. — Sei disso, mas não sei porquê. Ele se perguntava o que estaria acontecendo naquele momento entre os técnicos do moratório e os restos mortais de Glenn Hansen ter. — Você se lembra dos dentistas? — Não me lembro, mas sei o que eram. Os dentes das pessoas costumavam estragar. — Isso eu entendo, disse Al. Meu pai me contou como era a sensação de espera num consultório de dentista. Toda vez que a assistente abria a porta, você pensava. — Vai acontecer. A coisa que temia a vida toda. — E é o que está sentindo agora? Perguntou Al. — Eu sinto. Nossa! — Por que aquele bobão sem graça que dirige este lugar não entra aqui e diz que ele está vivo, ou que não está? Uma coisa ou outra, sim ou não? — Quase sempre é assim. Estatisticamente, como disse Vogeu Sangue, neste caso, não será, não. — Não tem como você saber isso. — Joy disse. — Será que Ray Hollis tem um posto aqui em Zurique? — É claro que tem. — Mas quando você conseguir colocar um precog aqui dentro, já saberemos de todo modo. — Ligarei para um precog, disse Joy. — Colocarei um na linha agora mesmo. Ele se levantou de repente, perguntando-se onde encontraria um videfone. — Me dá vinte e cinco centavos. Al fez que não com a cabeça. — De certa forma, disse Joy, você é meu empregado. Tem que fazer o que manda ou está demitido. Assim que Hansen ter morreu, assumi a direção da firma. Sou responsável desde que a bomba detonou. Foi minha decisão trazê-lo aqui e a minha decisão alugar os serviços de um precog por alguns minutos. — Vinte e cinco centavos. Ele estendeu a mão. — A Hansen teria associados, disse Al, sendo dirigida por um homem que não consegue ficar com cinquenta centavos no bolso. Tome os vinte e cinco. Ele tirou a moeda do bolso, jogou para Joy. — Quando fizer o cheque do meu pagamento, acrescente isso. Joy saiu do saguão e andou sem rumo por um corredor, esfregando a testa, exausto. — Este é um lugar antinatural, pensou. — No meio do caminho, entre o mundo e a morte. — Eu sou o chefe da Hansen ter e associados agora, ele percebeu. Com exceção de ele, a que não está viva e só pode falar se eu vier aqui e pedir para que a revivam. — Sei das especificações do testamento de Glenn Hansen ter, que agora passaram a ter efeito automaticamente. Devo assumir até que ele, ou os dois, caso ele possa ser reavivado, decida quem me substituirá. Eles têm que concordar. Ambos os testamentos tornam isso obrigatório. — Talvez, pensou, decidam que posso ficar na função de forma permanente. — Isso nunca vai acontecer, deu-se conta. — Não para alguém que não consegue administrar suas próprias responsabilidades fiscais. Isso é mais uma coisa que um precog de Hollis saberia, deu-se conta. Posso descobrir com ele se serei promovido a diretor da firma ou não. É algo que valeria apenas saber, junto com todas as outras coisas. E tenho que contratar o precog de qualquer maneira. — Para que lado tem um vidifone público? Perguntou a um funcionário do moratório de uniforme. O funcionário apontou. — Obrigado. Ele disse e seguiu andando devagar, chegando finalmente ao vidifone público. Ergueu o fone, esperou ouvir o sinal e depois colocou a moeda que Hollis havia dado. O vidifone disse. — Sinto muito, senhor, mas não posso aceitar dinheiro obsoleto. A moeda saiu tinindo da base do vidifone e foi parar nos seus pés, expelida com repugnância. — Como assim? Perguntou ele, curvando-se desajeitadamente para reaver a moeda. — Desde quando uma moeda de vinte e cinco centavos da Confederação Norte-Americana é obsoleta? — Sinto muito, senhor, disse o vidifone. — A moeda que colocou em mim não era um quarter da Confederação Norte-Americana, mas uma emissão já fora de circulação da Casa da Moeda da Filadélfia, dos Estados Unidos da América. É de interesse meramente numismático agora. — De examinou a moeda e viu, na superfície embaçada, o perfil em baixo relevo de George Washington e a data. A moeda tinha quarenta anos. E, como o vidifone disser, estava fora de circulação há muito tempo. — Está com dificuldade, senhor? — um funcionário do moratório perguntou, aproximando-se com uma atitude cortês. — Vi o fone expelir sua moeda. Posso examiná-la? Ele estendeu a mão e Joey lhe deu o quarter americano. — Trocarei com você uma ficha atual de dez francos suíços por isto, que o vidifone aceitará. — Ótimo, disse Joey. Fez a troca, colocou a ficha de dez francos no vidifone e descou um número internacional gratuito de Rollis. — Hollis Talentos, uma voz feminina polida, disse em seu ouvido e na tela o rosto de uma garota, modificada com auxílio estético-artificial, de natureza avançada, manifestou-se. — Ah, senhor Chip! A garota reconheceu. — O senhor Hollis nos deixou um aviso de que o senhor iria ligar. Ficamos esperando a tarde toda. — Pricogs, pensou Joey. — O senhor Hollis, disse a garota, instruiu-nos a passar sua ligação para ele. Quer cuidar das suas necessidades pessoalmente. — Poderia esperar um momento enquanto transfira a ligação? — Só um momento, então, senhor Chip. A próxima voz que ouvirá será a do senhor Hollis, se Deus quiser. O rosto desapareceu. Ele ficou diante de uma tela cinza vazia. Um rosto azul e austero, de olhos fundos, foi entrando em foco, um semblante misterioso flutuando, sem pescoço ou corpo. Os olhos lembravam-lhe joias imperfeitas. Brilhavam, mas as facetas estavam erradas. Os olhos refletiam a luz em direções irregulares. — Olá, senhor Chip! — Então ele é assim, pensou Joey. — As fotografias não captavam isso. Os planos e superfícies imperfeitos, como se todo o frágil edifício tivesse desmoronado uma vez, quebrado, colado de novo, mas não exatamente como era antes. — A sociedade, disse Joey, receberá um relatório completo sobre como você assassinou Glenn Hansenter. Eles têm muitos talentos jurídicos. Você passará o resto da vida nos tribunais. Esperou, mas o rosto não reagiu. — Sabemos que foi você — ele disse e sentiu a futilidade daquilo, a falta de sentido do que estava fazendo. — Quanto ao propósito da sua ligação — Hollis disse com uma voz escorregadia que para Joey lembrava cobras se arrastando umas sobre as outras. — O senhor Hansenter não vai — tremendo, Joey pôs o fone de volta no gancho. Voltou pelo corredor de onde viera. Chegou mais uma vez ao saguão em que All estava sentado, aborrecido, tentando juntar os pedaços, secos, feito pó, do que um dia foram um cigarro. Houve um momento de silêncio e All levantou a cabeça. — É não — disse Joey. — Hoje o sangue veio procurar você — disse All. Ele agiu de modo muito estranho e ficou óbvio o que estava acontecendo lá atrás. Pode apostar que está com medo de lhe dizer diretamente. Ele provavelmente vai fazer um longo discurso, mas no final das contas é o que você está dizendo. A resposta será não. — E agora? — esperou. — Agora pegamos Rollis — disse Joey. — Não vamos pegar Rollis. — A sociedade — ele parou. O dono do moratório havia entrado em silêncio no saguão, parecendo nervoso e perturbado, mas tentando ao mesmo tempo emitir uma aura de bravura imparcial e abnegada. Fizemos o que podíamos. — A temperaturas tão baixas, o fluxo de corrente é quase livre de obstáculos. Não há nenhuma resistência perceptível a menos 150 gramas. O sinal deveria ter irrompido claro e forte, mas tudo o que conseguimos no amplificador foi um zumbido de 60 ciclos. — Lembre-se, no entanto, de que não supervisionamos a instalação original da bolsa térmica. — Tenha isso em mente. — All disse. — Temos isso em mente. Ele se levantou num movimento cerimonioso e ficou de frente para Joey. — Acho que é isso. — Vou falar com ele, disse Joey. — Agora? disse All. — Melhor esperar até saber o que vai dizer. Conte a ela amanhã. Vá para casa e durma um pouco. — Ir para casa, disse Joey, é ter que encontrar Pat Conley. Também não estou em condições de lidar com ela. — Fique num quarto de hotel aqui em Zurique, disse All. — Desapareça. Eu volto para a nave e conto aos outros e informo a sociedade. Você pode delegar isso a mim por escrito, disse a vojou sangue. Traga uma caneta e uma folha de papel. — Sabe com quem estou com vontade de falar? — Disse Joey, enquanto o dono do moratório saía correndo em busca de caneta e papel. — Wendy Wright, ela saberá o que fazer. Valorizo sua opinião. — Por que será? — Eu me pergunto. — Mal a conheço. Notou então que uma música de fundo sutil pairava no saguão. Estivera lá o tempo todo. A mesma do helicóptero. — Dias irai, dias ilha. As vozes cantavam sombrias. — Sou vete saí clum em favilha. — Teste David com Sibilha. O requiem de verde, percebeu. Bom vojou sangue, provavelmente ele mesmo com as próprias mãos. Ligava o som às nove da manhã todos os dias ao chegar para o trabalho. — Quando conseguir seu quarto num hotel, disse Al, eu poderia convencer o Andy Wright a aparecer lá. — Isso seria imoral, disse Joey. — O quê? Al o encarou fixamente. — Num momento como este, quando toda a organização está prestes a afundar no esquecimento, a menos que você se recomponha? Qualquer coisa que o faça funcionar é desejável, necessária, na verdade. Volte ao videfone. Ligue para um hotel. Volte aqui. Diga-me o nome do hotel e o... — Todo o nosso dinheiro é inútil, disse Joey. — Não posso usar o telefone, a menos que encontre um colecionador de moedas que troque meu dinheiro por dez francos suíços de emissão atual. — Nossa! Disse Al. Ele soltou o ar num suspiro sonoro e balançou a cabeça. — A culpa é minha? Perguntou Joey. — Eu fiz aquela moeda que você me deu ficar obsoleta? Sentiu raiva. — De algum jeito esquisito, disse Al. — Sim, a culpa é sua. — Mas não sei como. Talvez um dia eu consiga entender. — Ok. Vamos os dois voltar a Pratifal 2. Você pode encontrar o Andy Wright lá e levá-la a um hotel. — Quantos tremor est futuros? As vozes cantaram. — Quando judex est venturos, concta estricte discursurus. — Com o que vou pagar o hotel? Não vão querer nosso dinheiro, como o videfone não quis. — Xingando, Al puxou sua carteira e examinou as notas. — Estas estão velhas, mas ainda em circulação. — Inspecionou as moedas no bolso. — Estas estão fora de circulação. — Jogou as moedas no carpete do saguão, livrando-se delas, como o videfone havia feito com repulsa. — Fique com as notas. — Entregou as cédulas a Joey. — Aí tenho o suficiente para o quarto de hotel por uma noite. Jantar e alguns drinks para vocês dois. — Enviarei uma nave de Nova York amanhã para buscá-los. — Eu lhe devolverei esse dinheiro. Como diretor temporário da Hanster e associados, receberei um salário maior. Serei capaz de pagar todas as minhas dívidas, incluindo os impostos atrasados, penalidades e multas que o pessoal do imposto de renda... — Sem Pat Conley? Sem a ajuda dela? — Posso colocá-la para fora agora, disse Joey. Al disse. — Eu duvido. — Este é um novo começo para mim, o começo de uma vida nova. Sou capaz de dirigir a firma, disse a si mesmo. — Com certeza não cometerei o erro que Hanster cometeu. Hollis, fazendo-se passar por Stentomick, não seduzirá a mim e a meus inerciais para deixarmos a terra e ficarmos ao seu alcance. — Na minha opinião, disse Al sem sinceridade, você tem uma vontade de falhar. Nenhuma combinação de circunstâncias, incluindo esta, vai mudar isto. — O que tenho, na verdade, disse Joey, é uma vontade de ser bem-sucedido. Glenn Hans interviu isso, motivo pelo qual especificou em seu testamento que eu assumiria, no caso de sua morte e da falha do moratório em desqueridos, em reanimá-lo para a meia-vida ou de qualquer outro moratório bem conceituado, conforme indicação minha. Dentro dele, sua confiança ressurgia. Ele agora via as múltiplas possibilidades à frente, tão claras quanto se tivesse habilidade de Precog. Então se lembrou do talento de Pate, o que ela era capaz de fazer com Precogs, com qualquer tentativa de previsão de futuro. — Tuba mirum espargem sonum — cantaram as vozes. — Persepústida regionum cogete hominis antitorum. Interpretando sua expressão, Hall disse — Você não vai colocá-la para fora. Não com o que ela é capaz de fazer. — Vou alugar um quarto no Hotel Zurique Holtz — decidiu Joey — conforme a sugestão que você fez. Mas pensou — Hall está certo. Não vai funcionar. Pate, ou até algo pior, interferirá para me destruir. Estou condenado, no sentido clássico. Uma imagem atirou sensuamente agitada e exausta — um pássaro preso em teias de aranha. A passagem do tempo pairava na imagem e isso o assustou. Esse aspecto parecia literal e real. E pensou profético. Mas não conseguia compreender exatamente como. As moedas — pensou — fora de circulação, rejeitadas pelo videfone, itens de colecionador, como as que se encontram nos museus. É isso? Difícil saber. Na verdade, ele não entendia. — Morse estupebit — cantaram as vozes. Et natura com ressurgete criatura judicante responsura. Elas continuaram cantando sem parar. PASTA OITO Oito Se você está se sentindo no fundo do poço por causa das preocupações com dinheiro, fale com a moça da Ubique Poupanças e Empréstimos. Ela acaba com a dor de ser devedor. Digamos, por exemplo, que você obtenha cinquenta e nove pós-créditos no empréstimo, pagando apenas os juros. Vejamos, o total será de... A luz que entrava no elegante quarto de hotel embaralhava-se, revelando formas majestosas que Joy notava vagamente se tratarem da mobília. Grandes cortinas pintadas à mão por uma série de neo-silkscreen que retratavam a ascensão do homem, dos organismos unicelulares do período cambriano do primeiro voo de uma aeronave mais pesada que o ar, no século XX. Uma cômoda grandiosa de mogno artificial, quatro cadeiras multicores, criptocromadas e reclináveis. Admirou meio tonto o esplendor do quarto. Depois se deu conta, com um tremor de decepção aguda, de que o Andy não tinha batido a porta. Ou então ele não a ouvira. Estava despertando de um sono profundo demais. Assim, o novo império da sua hegemonia desapareceu no momento em que começou a existir. Impregnado de melancolia e entorpecido, vestígios do dia anterior, saiu cambaleando da cama grande, encontrou suas roupas e vestiu-se. Estava frio de um modo incomum. Ele percebeu e refletiu a respeito. Depois pegou o fone e descou o número do serviço de quarto. Fazê-lo pagar por isso, se possível, de algum modo, o fone declarou em seu ouvido. Primeiro, é claro, tem que descobrir se Stanton Mickey estava de fato envolvido ou se um mero substituto homo simulatório agia contra nós. E caso tenha sido isso, por quê? Caso não tenha sido, então como? A voz seguiu no tom uniforme, falando sozinha e não com Joy. Parecia não ter consciência de que ele ouvia como se ele não existisse. Todos os nossos relatórios prévios, declarou a voz, dão a impressão de que Mickey geralmente age de maneira respeitável e de acordo com as práticas éticas e legais estabelecidas por todo o sistema. Em virtude disso, Joy pôs o fone no gancho e ficou oscilando com tontura, tentando clarear a cabeça. A voz de Hansinter. Acima de qualquer dúvida. Pegou o fone de novo, ouviu mais uma vez. — Ação judicial da parte de Mickey, que tem condições de pagar e está acostumado a litígios dessa natureza. Nossa própria equipe jurídica certamente deveria ser consultada antes de fazermos um relatório formal para a sociedade. Seria calúnia caso viesse a público e daria margem a um processo alegando detenção indevida se... — Hansinter, disse Joy em voz alta. — Incapaz de verificar, provavelmente por pelo menos... Joy desligou. — Não entendo isso, disse a si mesmo. No banheiro, jogou água gelada no rosto, penteou o cabelo com pente higiênico de cortesia do hotel. Em seguida, depois de meditar por um tempo, fez a barba com a gilete higiênica e descartável de cortesia do hotel. Espalhou loção pós-barba higiênica de cortesia do hotel no queixo, pescoço e face, abriu a embalagem do copo higiênico de cortesia do hotel e bebeu água. — Será que o moratório finalmente conseguiu revivê-lo? Perguntou-se. — E fez uma conexão com o meu fone? — Hansenter, assim que voltasse, iria querer falar comigo, provavelmente antes de qualquer outra pessoa. Mas se fosse o caso, por que não consegue me ouvir? Por que se trata de uma transmissão de mão única apenas? — Seria apenas um defeito técnico que será resolvido? Voltando, pegou o fone mais uma vez com a ideia de ligar para o moratório, entes queridos. — Não é a pessoa ideal para dirigir a firma, em vista de suas confusas dificuldades pessoais, especialmente... — Não posso ligar, percebeu. Pôs o fone no gancho. — Não consigo sequer falar com o serviço de quarto. Num canto do quarto grande, um toque soou e uma voz metálica e mecânica anunciou. — Sou sua máquina de home e os jornais de cortesia, um serviço fornecido exclusivamente por todos os refinados hotéis Holtz, espalhados por toda a terra e colônias. Apenas diz que a classificação de notícias que desejem, em questão de segundos, fornecerei prontamente um home e o jornal recente, superatualizado, personalizado, de acordo com suas exigências individuais. — E permita-me repetir, sem nenhum custo para você. — Ok, disse Joy e atravessou o quarto para se aproximar da máquina. Talvez a esta altura, refletiu, a notícia do assassinato de Hansen ter já tenha saído. A mídia de notícias cobre todas as entradas em moratórios com regularidade. Apertou o botão que indicava Info Interplan nível alto. Na mesma hora, a máquina começou a liberar, com um som de engrenagens, uma fone impressa que ele recolheu assim que saiu. — Nenhuma menção a Hansen ter. — Cedo demais? Ou a sociedade havia dado um jeito de acobertar o caso? — Ou Al, pensou. Talvez Al tenha passado alguns pós-créditos para o dono do moratório. Mas ele mesmo estava com todo o dinheiro de Al. Al não podia subornar ninguém para fazer coisa alguma. Alguém bateu à porta do quarto do hotel. Joy soltou o home e o jornal e dirigiu-se à porta com precaução, pensando ser provável que seja Pat Conley. Ela me encurralou aqui. Por outro lado, pode ser alguém de Nova Iorque que veio para me levar de volta. Teoricamente, presumiu, poderia até ser o Andy. Mas isso não parecia plausível. Não agora. Não tão tarde. Também poderia ser um assassino enviado por Hollis. Ele poderia estar nos matando um a um. Joy abriu a porta. Tremendo de inquietação, retorcendo as mãos flácidas, estava Herbert Schoenheit von Vogelsang, parado diante dele, murmurando. — Eu simplesmente não entendo, Sr. Chip. Trabalhamos a noite toda, fazendo revezamentos. Simplesmente não conseguimos uma única fagulha. E, no entanto, fizemos um eletroencefalograma, e a imagem mostra uma atividade cerebral tênue, mas inconfundível. Então, a vida após a morte está lá, mas ainda não somos capazes de penetrá-la. Estamos com ondas por toda a parte do córtex agora. Não sei o que mais podemos fazer, Sr. Existe algum metabolismo cerebral mensurável? Sim, Sr. Chamamos um especialista externo, de outro moratório, e ele o detectou usando seu próprio equipamento. E a quantidade é normal, exatamente o que se esperaria imediatamente após a morte. — Como sabia onde me encontrar? Perguntou Joy. — Ligamos para o Sr. Ramond, em Nova Iorque. Depois, tentei ligar para o Sr. aqui no hotel, mas seu fone esteve ocupado a manhã inteira. Por isso, achei necessário vir aqui pessoalmente. — Está quebrado, disse o fone. Também não consigo fazer ligações para fora. O dono do moratório disse. — O Sr. Ramond tentou entrar em contato com o Sr. também, sem êxito. Ele me pediu para lhe dar um recado, algo que quer que o Sr. faça aqui em Zurique antes de partir de volta para Nova Iorque. — Ele quer me lembrar, disse Joy, de consultar Elia, para informá-la da morte infeliz e prematura do marido. — Pode-me emprestar alguns pós-credes para o café da manhã? — O Sr. Ramond me advertiu de que o Sr. tentaria emprestar dinheiro de mim. Ele me informou que já lhe havia fornecido fundos suficientes para pagar o seu quarto, mais uma rodada de bebidas, assim como... Albaseu, sua estimativa no pressuposto de que eu alugaria um quarto mais modesto que este. No entanto, não havia nada mais modesto disponível, o que não previu. — Você pode adicionar a quantia à declaração de custos que apresentará a Hansen ter e associados no fim do mês. Sou agora, como Al provavelmente lhe disse, diretor interino da firma. Você está lidando com um homem poderoso, que pensa positivo, que galgou seu caminho passo a passo até o topo. Eu poderia, como deve perceber muito bem, reconsiderar nossa política básica quanto à decisão de qual moratório desejamos patrocinar. Podemos, por exemplo, preferir um mais próximo de Nova Iorque. Aborrecido, o vonvogeu sangue, pôs a mão dentro de sua toga de tweed e retirou uma carteira de imitação de pele de crocodilo em que começou a remexer. — O mundo em que vivemos é cruel — disse Joey, aceitando dinheiro. — A regra é que cada um cuida do seu. O Sr. Ramond me deu mais informações a serem transmitidas ao Sr. A nave do seu escritório de Nova Iorque chegará a Zurique daqui a duas horas, aproximadamente. — Ótimo — disse Joey. — Para que o senhor possa ter bastante tempo para deliberar com ele, o Sr. Ramond enviará a nave para buscá-lo no moratório. Em virtude disso, o Sr. Ramond sugere que o leve de volta ao moratório comigo. Meu helicóptero está estacionado no terraço do hotel. — Ao Ramond disse isso? — Que eu deveria retornar ao moratório com você? — Isso mesmo — o vonvogeu sangue acenou com a cabeça. — Um negro alto, de ombros curvados, cerca de quarenta e nove anos, com os dentes da frente cobertos de ouro, cada um com um desenho ornamental, o da esquerda um sinal de copas, o outro paus, o da direita ouros. — O homem que veio conosco do campo de pouso de Zurique ontem, que a guardou com o senhor no moratório. Ele estava usando calça curta de feltro verde, meias de golfe cinza, blusa de pele de texugo aberta no diafragma e escarpão de imitação de couro infernizado? — Não pude ver o que estava usando, só vi seu rosto na viditela. — Ele transmitiu alguma palavra de código específica para que tivesse certeza de que era ele? — O dono do moratório disse, irritado. — Não entendo qual o problema, senhor Chip. O homem que falou comigo ao vidifone de Nova York era o mesmo homem que estava com o senhor ontem. — Não posso arriscar — disse Joy. — Ir com você? Entrar no seu helicóptero? — Talvez Ray Rollis o tenha enviado. — Foi Ray Rollis quem matou o senhor Hansenter. — Os olhos como botões de vidro? — Vonvogeu sangue disse. — O senhor informou a sociedade de prudência? — Informaremos. — Vamos chegar a isso no momento devido. Por enquanto, temos que tomar cuidado para que Rollis não pegue o resto de nós. Ele pretendia nos matar também lá em Luna. — Precisa de proteção. Sugiro que vá imediatamente ao fone e ligue para a polícia de Zurique. — Vão designar um homem para protegê-lo até que parta para Nova York. E assim que chegar a Nova York... — Meu fone, como disse, está quebrado. Tudo o que ouço nele é a voz de Glenn Hansenter. É por isso que ninguém conseguiu falar comigo. — Sério? — Muito surpreendente. O dono do moratório passou por ele no movimento sinuoso e entrou no quarto. — Posso escutar? Ele pegou o fone com expressão de questionamento. — Um pós-crede, disse Joey. Enfiando a mão nos bolsos da toga de Tweed, o dono do moratório retirou um punhado de moedas. Sua touca com hélice de avião zumbia irritável enquanto ele entregava três das moedas para Joey. — Só estou lhe cobrando o que pedem por uma xícara de café aqui, disse Joey. Isso deve valer pelo menos o mesmo tanto. Ao pensar isso, percebeu que não havia tomado café da manhã e que estaria diante de ele nesse estado. — Bem, ele poderia tomar uma anfetamina no lugar do café. O hotel provavelmente as fornecia de graça, como cortesia. Segurando o fone apertado contra a orelha, Vonvogeu sangue e disse. — Não ouço nada, nem um sinal de linha. Agora ouço um pouco de estática. — Como se viesse de grande distância. Muito débil. Ele estendeu o fone para Joey, que o pegou e também tentou ouvir. Do mesmo modo ouviu a estática distante. De milhares de quilômetros dali, pensou. Sinistro. Tão desconcertante a sua própria maneira quanto a voz de Hansinger, se tinha sido isso mesmo o que ouvira. — Vou devolver seu pós-crede, disse ele, pondo o fone de volta no gancho. — Não se incomode, disse Vonvogeu sangue. Mas você não conseguiu ouvir a voz dele. — Vamos voltar para o moratório, conforme o pedido do Sr. Ramond. — Al-Ramond é meu empregado. Eu dou as diretrizes. Acho que voltarei a Nova Iorque antes de falar com ele. Na minha opinião, é mais importante elaborar nossa notificação formal à sociedade. Quando falou com Al-Ramond, ele disse se todos os inerciais tinham deixado Zurique com ele? — Todos. Menos a garota que passou a noite aqui com o senhor no hotel. Intrigado, o dono do moratório olhou à volta, claramente perguntando-se onde ela estaria. Sua expressão peculiar se fundiu com preocupação. — Ela não está aqui? — Que garota era essa? Joy perguntou. Seu moral de abaixo mergulhou nas profundezas mais negras de sua mente. O Sr. Ramond não disse. Presumiu que o senhor saberia. Teria sido indiscrição da parte dele me dizer o nome dela, dadas as circunstâncias. Ela não... Ninguém apareceu. Qual delas teria sido? Pat Conley ou Andy? Perambulou pelo quarto de hotel, num ato reflexo para liquidar o medo. Espero por Deus que tenha sido Pat. — No armário — disse Von Wojossang. — O quê? Ele parou de andar. Talvez devesse olhar lá dentro. Essas suítes mais caras possuem armários muito espaçosos. Joy tocou o batente do armário. Seu mecanismo de mola fez com que se abrisse com ímpeto. No fundo do armário, um amontoado confuso, desidratado, quase mumificado, encontrava-se encolhido. Trapos deteriorados do que parecia ter sido um tecido cobriam a maior parte daquilo como se a coisa tivesse gradualmente, ao longo de um extenso período de tempo, se retraído para dentro do que restava de suas vestimentas. Curvando-se, ele virou um monte. Pesava apenas alguns quilos. Com o empurrão de sua mão, os membros desdobraram-se em finas extensões ósseas que farfalharam feito papel. O cabelo parecia consideravelmente longo. Fibrosa e embaraçada, a nuvem negra de cabelos obscureceu o rosto. Ele se agachou, sem se mover, sem querer ver quem era. Com uma voz sufocada, a vonvogeu sangue e disse rouco. — Isso é velho, completamente ressecado, como se estivesse aqui há séculos. Vou lá embaixo avisar o gerente. — Não pode ser uma mulher adulta, disse Joy. — Esses só poderiam ser os restos mortais de uma criança. Simplesmente eram pequenos demais. — Não podem ser os restos de Pat ou Wendy, ele disse e ergueu a nuvem de cabelos do rosto. É como se tivesse ficado num forno. Há uma temperatura muito alta por muito tempo. — A explosão, ele pensou. O calor violento da bomba. Ficou olhando em silêncio, então, para o pequeno rosto murcho e enegrecido pelo calor, e soube quem era. Com dificuldade, reconheceu-a. — Wendy Wright Em algum momento durante a noite, ele raciocinou. Ela entrou no quarto, e então algum processo teve início nela, ou em torno dela. Ela percebeu e tentou se retirar, escondendo-se no armário, para que ele não soubesse. Em suas últimas horas de vida, talvez minutos. Ele esperava que tivessem sido apenas minutos. O efeito tomou conta dela, mas ela não emitiu nenhum som. Não acordou. Ou pensou. Tentou e não conseguiu. Não conseguiu atrair minha atenção. Talvez tenha sido depois disso, depois de tentar e não poder me despertar, que ela rastejou até o armário. Peço a Deus, pensou, que tenha acontecido rápido. — Não pode fazer nada por ela? Perguntou Avon Vojousang. — No seu moratório? — Não tão tarde. Não haveria nenhuma meia-vida residual. Não conheço a deterioração completa. — Ela é... a tal? — Sim. — Joey respondeu, assinando com a cabeça. — É melhor o senhor deixar este hotel. — Já. — Para sua própria segurança. — Hollis... — É Hollis, não é? — Ele fará isso com o senhor também. — Meus cigarros, disse Joey. — Secos. — O catálogo de dois anos atrás na nave. O café com creme azedo, com espuma, bolor. O dinheiro obsoleto. Um encadeamento incomum. Envelhecimento. — Ela disse isso lá em Luna, quando conseguimos chegar à nave. — Disse. — Eu me sinto velha. Ele refletiu, tentando controlar o medo, que havia começado a se transformar em terror. Mas a voz ao fone pensou. A voz de Hansinger. O que significava aquilo? Ele não via nenhum padrão subjacente. Nenhum sentido. A voz de Hansinger ao vidifone não se encaixava em nenhuma teoria que ele pudesse evocar ou imaginar. — Radiação, disse Von Wojelsang. A mim parece que ela foi exposta à intensa radioatividade, provavelmente algum tempo atrás. Uma quantidade enorme, na verdade. Acho que ela morreu por causa da explosão. A explosão que matou Hansinger. — Partículas de cobalto, disse Joey a si mesmo. A poeira quente que se depositou nela e que ela inalou. Mas então nós todos vamos morrer dessa forma. Ela deve ter se depositado sobre todos nós. Está nos meus próprios pulmões. Assim como nos de Ol. Assim como nos de todos os inerciais. Não há nada que possa ser feito neste caso. É tarde demais. Não pensamos nisso, ele percebeu. Não nos ocorreu que a explosão consistia em uma reação nuclear micrônica. Não é de admirar que Hollis nos tenha deixado partir. E ainda assim... Isso explicava a morte de Wendy e explicava os cigarros ressecados. Mas não o catálogo, nem as moedas, nem a decomposição do café com creme. Tampouco explicava a voz de Hansinger, um monólogo queixoso no vidifone do quarto do hotel, que cessou quando o bombo de Ossangue tirou o fone do gancho. Quando outra pessoa tentou escutar, ele percebeu. Tenho que voltar para Nova York, disse a si mesmo. Todos nós que estivemos lá em Luna, todos que estávamos presentes quando a bomba foi detonada, temos que resolver isso juntos. Na verdade, esta é provavelmente a única forma de resolver isso, antes que o restante de nós morra um por um do jeito que o Andy morreu, ou de um jeito ainda pior, se algo assim for possível. — Peça para o gerente do hotel enviar um saco de polietileno para cá, disse ao dono do moratório. Eu a colocarei dentro e a levarei para Nova York comigo. — Essa não é uma questão para a polícia? Um assassinato horrível como esse? A polícia deveria ser informada. Joey disse. — Apenas consiga o saco. — Está bem, é sua funcionária. O dono do moratório saiu rapidamente pelo corredor. — Foi um dia, disse Joey. Não é mais. — Tinha que ser ela primeiro. Mas talvez, no certo sentido, seja melhor. — O Andy, pensou. Vou levá-la comigo. Levá-la para casa. Mas não como ele havia planejado. Aos outros inerciais sentados em torno da enorme mesa de conferência de Carvalho genuíno, Alramond disse, interrompendo de modo abrupto o silêncio conjunto. — Joey deve estar de volta a qualquer momento. Olhou para o seu relógio de pulso para se certificar. Parecia estar parado. — Enquanto isso, disse Pat Conley, sugiro assistirmos ao noticiário do final da tarde na TV, para ver se Hollis deixou vazar a notícia da morte de Hansinger. — Não estava no jornal hoje, disse Ed Dorn. — O noticiário da TV é muito mais recente, disse Pat. Ela deu a Al uma moeda de cinquenta centavos para ligar a TV instalada atrás das cortinas, na outra extremidade da sala de reuniões, um impressionante mecanismo polifônico 3D em cores que havia sido fonte de orgulho para Hansinger. — Quer que eu insira a moeda para o senhor, senhor Ramond? Samimundo perguntou, ansioso. — Ok, disse Al. Pensativo, jogou a moeda para Mundo, que a pegou e correu até o aparelho. E, requieto, Walter W. Ailes, o advogado de Hansinger, remexia-se na cadeira, fazia pequenos movimentos nervosos com as mãos aristocráticas, de veias finas, na trava de sua pasta, e disse. — Gente, vocês não deviam ter deixado o senhor Chip em Zurique. Não podemos fazer nada até que ele chegue aqui, e é extremamente vital que todas as questões que dizem respeito ao senhor Hansinger sejam encaminhadas. — O senhor leu o testamento, disse Al. Assim como o de W. Chip, sabemos quem Hansinger queria que assumisse a direção da firma. — Mas, do ponto de vista legal, W. Ailes começou. — Não vai demorar muito mais, Al disse bruscamente. Com sua caneta, riscou linhas aleatórias ao longo das margens da lista que havia feito. Preocupado, adornou a lista. Depois, a leu novamente. Cigarros velhos, catálogo desatualizado, dinheiro obsoleto, comida apodrecida, anúncio nos fósforos. — Vou passar esta lista pela mesa mais uma vez, disse ele em voz alta, e ver se desta vez alguém consegue descobrir uma conexão entre estas cinco ocorrências, ou como quiserem denominá-las. — Estas cinco coisas que estão... — Ele gesticulou. — Estão erradas, disse Von Wilt. Pat Conley disse. — É fácil ver a ligação entre as quatro primeiras, mas não com a cartela de fósforos. Ela não se encaixa. — Deixa eu ver a cartela mais uma vez, disse Al, estendendo a mão. Pat lhe deu a cartela e ele leu o anúncio novamente. — Incrível oportunidade de avanço para todos que estejam qualificados. O Sr. Glenn Hansenter, do Moratório Entes Queridos de Zurique, Suíça, dobrou sua renda em uma semana, recebendo nosso kit gratuito de sapatos com informações detalhadas sobre como você também pode vender nossos mocassins de autêntico couro simulado para amigos, parentes e colegas de trabalho. O Sr. Hansenter, ainda que desamparadamente congelado em bolsa térmica, ganhou quatrocentos... ou parou de ler. Refletiu enquanto cutucava um dente inferior com a unha do polegar. — Sim, ele pensou. — Isto é diferente, este anúncio. Os outros consistem em obsolescências e deterioração, mas isto não. — Eu me pergunto, disse em voz alta, o que aconteceria se respondêssemos a este anúncio? — Ele fornece o número de caixa postal de Desmuenes, em Ioa. — Receberíamos um kit de sapatos de graça, disse Pat Conley, com informações detalhadas sobre como nós também podemos... — Talvez, interrompeu Al. — Nos vejamos em contato com Glenn Hansenter. Todos à mesa, inclusive Walter W. Ailes, olharam fixamente para ele. — Estou falando sério. Toma. — Ele entregou a cartela a Chip Jackson. — Escreva uma mensagem instantânea para eles. — Dizendo o quê? — Perguntou Chip Jackson. — Só preencha o cupom. — E disse a Ed Dorn. — Tem absoluta certeza de que estava com estes fósforos na bolsa desde o fim da semana passada? Ou pode ter pego isto em algum lugar hoje? — Ed Dorn respondeu. — Coloquei diversas cartelas de fósforos na minha bolsa na quarta-feira. Como lhe disse, hoje de manhã, vindo para cá, aconteceu de notar esta, enquanto acendia um cigarro. Definitivamente estava em minha bolsa antes de irmos para a luna, desde alguns dias antes. — Com este anúncio nela? — Perguntou John Wilt. — Nunca prestei atenção no que estava escrito na cartela antes. — Só notei hoje. Não posso dizer nada sobre ela antes. — Quem pode? — Ninguém pode, disse D. Dene. — O que você acha, Al? Hansen ter quis pregar uma peça? Ele mandou imprimir os anúncios antes de morrer? Ou Hollis, talvez? Como uma espécie de piada grotesca, sabendo que ia matar Hansen ter? Sabendo que, quando notássemos o anúncio, Hansen ter estaria em bolsa térmica em Zurique, como diz o texto? Tito Apostos disse. — Como é que Hollis saberia que íamos levar Hansen ter a Zurique e não para Nova Iorque? — Porque ele está lá, respondeu Dom Dene. Diante do aparelho de TV, Sam Imundo examinava silenciosamente a moeda de cinquenta centavos que Al havia lhe dado. Franziu a testa pálida e sobredesenvolvida em rugas de perplexidade. — Qual o problema, Sam? Disse Al. No íntimo, sentiu a tensão crescer. Previu mais um acontecimento. — Não é a cara de Walt Disney que deveria estar na moeda de cinquenta centavos? — Cinquenta centavos? — Disse Sam. — Ou a de Disney? — Disse Al. — Ou, se for mais antiga, a de Fidel Castro. Vamos ver. — Mais uma moeda obsoleta — disse Pat Conley, enquanto Sam levava os cinquenta centavos até Al. — Não — disse Al, examinando a moeda. — É do ano passado. Está perfeita em termos de data. Perfeitamente aceitável. Qualquer máquina no mundo a aceitaria. A TV a aceitaria. — Então, qual é o problema? Ed Durny perguntou timidamente. — Exatamente o que Sam me disse — respondeu Al. — Está com o rosto errado. Ele se levantou, levou a moeda até Ed e a depositou em sua mão úmida, aberta. — Quem você acha que parece? Após uma pausa, Ed disse — Eu... não sei. — Claro que sabe — disse Al. — Ok. Ed disse categoricamente, incitada a responder contra vontade. Ela empurrou a moeda de volta para ele, com um arrepio de repulsa. — É Hansiter — Al declarou a todos que estavam sentados em torno da grande mesa. Após uma pausa, Chip Jackson disse — Agrescente esta à sua lista. Sua voz mal era audível. — Vejo dois processos em andamento — Pat disse de imediato, enquanto Al voltava a se sentar e começava a fazer o adendo em sua folha de papel. — Um, o processo de deterioração que parece óbvio. Concordamos nisso. Erguendo a cabeça, Al perguntou — Qual é o outro? — Não tenho muita certeza — Pat hesitou. — Algo a ver com Hansiter — Acho que deveríamos ver todas as nossas outras moedas. E cédulas também. Deixe-me pensar um pouco mais. Uma por uma, as pessoas à mesa retiraram suas carteiras, bolsas, vasculharam os bolsos. — Tenho uma nota de cinco pós-credits — disse John Wilt. — Com um belo retrato gravado a aço do Sr. Hansiter. — As outras — Ele olhou demoradamente para o que estava em sua mão — — São normais. Estão ok. — Quer ver a nota de cinco pós-credits, Sr. Ramond? — Tenho duas, já — disse Al. — Mais alguém? Ele olhou ao redor da mesa. Seis mãos levantadas. Oito de nós têm agora o que acho que deveríamos chamar de dinheiro de Hansiter, de certa forma. Provavelmente, até o fim do dia, todo dinheiro será dinheiro de Hansiter. Ou, quem sabe, em dois dias. De todo modo, o dinheiro de Hansiter vai funcionar. Vai fazer máquinas e aparelhos ligarem, e... Poderemos pagar nossas dívidas com ele. — Talvez não — disse Dom Dene. — Por que pensa assim? — Isso, o que chama de dinheiro de Hansiter — ele deu um tapinha na nota que segurava. — Existe alguma razão para que os bancos devam avalizá-lo? — Não é uma emissão legítima. — O governo não pôs em circulação. É dinheiro de brinquedo. Não é real. — Ok — disse Al com moderação. — Talvez não seja real. Talvez os bancos o recusem. Mas essa não é a verdadeira questão. — A verdadeira questão — disse Pat Conley — é em que consiste esse segundo processo, essas manifestações de Hansiter? — É isso que são — Dom Dene assentiu com a cabeça — manifestações de Hansiter. Esse é o segundo processo, junto com a decomposição. Algumas moedas ficam obsoletas, outras aparecem com o retrato ou o busto de Hansiter. — Sabem o que acho? — Acho que esses processos vão em direções opostas. Um é um afastamento, por assim dizer. Um deixar de existir. Esse é o processo um. O segundo processo é um vir a existir, mas de algo que nunca existiu antes. — Realização de desejos — disse Ed Dorn com a voz fraca. — Como assim? — disse Al. — Talvez estas sejam coisas que Hansiter desejava — disse Ed. Ter seu retrato em moeda corrente em todo o nosso dinheiro, inclusive moedas de metal, é grandioso. Tito Apostos disse. — Mas cartelas de fósforo? — Acho que não. — Concordou Ed. — Isso não é muito grandioso. — A firma já usa anúncios em cartelas de fósforos — disse Dom Dene. — E na TV e jornais e revistas? — E por carta? Nosso departamento de RP cuida disso. Geralmente Hansiter não dava a mínima para esse lado dos negócios e certamente não dava a mínima para cartelas de fósforos. Se isso fosse alguma espécie de materialização da sua psique era de esperar que o rosto dele aparecesse na TV, não em dinheiro ou cartela de fósforo. — Talvez ele esteja na TV — disse Ol. — Isso mesmo — disse Pat Conley. — Não conferimos isso. Nenhum de nós teve tempo para ver TV. — Sammy — disse Ol, devolvendo-lhe os cinquenta centavos. — Vá ligar a TV. — Não sei se quero ver — disse Ed, enquanto Sammy Mundo inseria a moeda na TV e se afastava para o lado, mexendo os botões de sintonização. A porta da sala se abriu. Joey Chipps estava lá e Ol viu seu rosto. — Desligue a TV — Ol disse e se levantou. Todos na sala olharam enquanto ia na direção de Joey. — O que aconteceu, Joey? Ele esperou. Joey não disse nada. — Qual o problema? Fretei uma nave para me trazer de volta. Joey explicou o rouco. — Você e o Andy? Joey disse. — Faça um cheque para a nave. Ela está no terraço. Não tenho dinheiro suficiente para pagar. Para Walter W. Wailes, Ol disse. — Está em condições de desembolsar fundos? — Para algo assim posso. Vou acertar com a nave. Levando sua pasta consigo, Wailes saiu da sala. Joey permaneceu à porta, novamente em silêncio. Parecia cem anos mais velho do que na última vez em que Ol o tinha visto. — No meu escritório. Joey virou-se de costas para a mesa. Pestanejou. Hesitou. — Eu acho que você não deveria ver. O homem do moratório estava comigo quando a encontrei. Ele disse que não poderia fazer nada. Tinha passado muito tempo. Anos. — Anos? Ol disse, desanimado. Joey disse. — Vamos até o meu escritório. Ele conduziu-o ao para fora da sala de reuniões, pelo corredor e até o elevador. — Na viagem para cá, a nave me deu tranquilizantes. Isso faz parte da conta. Na verdade, me sinto muito melhor. Em certo sentido, não sinto nada. Devem ser os tranquilizantes. Acho que quando o efeito passar, voltarei a sentir. O elevador chegou. Juntos, eles desceram sem dizer nada até chegarem ao terceiro andar, onde ficava o escritório de Joey. — Eu o aconselho a não olhar. Joey destrancou o escritório, conduziu-o ao para dentro. — Você é quem sabe. Se eu superei, você provavelmente vai superar. Ele acendeu a iluminação geral. Após uma pausa, Ol disse. — Deus do céu! — Não abra, disse Joey. — Não vou abrir. Hoje de manhã ou ontem à noite? — Evidentemente, aconteceu antes, antes mesmo que ela chegasse ao meu quarto. Nós, o dono do moratório e eu, encontramos pedaços de pano no corredor que iam até a minha porta. Mas ela devia estar bem, ou quase bem, quando atravessou o saguão. De qualquer forma, ninguém notou nada. E num hotel grande como aquele, sempre há alguém para vigiar. E o fato de que ela conseguiu chegar ao meu quarto... É, isso indica que ela devia estar, pelo menos, conseguindo andar. Isso parece provável, de qualquer modo. — Joey disse. — Estou pensando no restante de nós. — De que modo? — A mesma coisa acontecendo com a gente. — Como poderia? — Como pôde acontecer com ela? — Por causa da explosão. Vamos morrer desse jeito, um após o outro, um por um. Até não restar nenhum de nós. Até que cada um de nós se resuma a cinco quilos de pele e cabelo num saco plástico com alguns ossos ressecados no meio. — Está bem, disse Ol. — Há alguma força em ação produzindo deterioração rápida. Está em ação desde... Ou começou com a explosão lá em Luna. — Já sabíamos disso. Também sabemos, ou achamos que sabemos, que outra força, uma força contrária, está em ação mudando as coisas numa direção oposta. Algo relacionado a Hansinger. Nosso dinheiro está começando a ficar com o rosto dele estampado. Uma cartela de fósforos. — Ele estava no meu videfone — disse Joy. — No hotel. — No videfone? Como? — Não sei. Simplesmente estava. Não na tela, não na parte do vídeo. Apenas a voz. — O que ele disse? — Nada em especial. — Ol observou. — Ele conseguiu ouvir você? — Perguntou finalmente. — Não. Tentei falar com ele. Era inteiramente unilateral. Eu estava ouvindo e só. — Então foi por isso que não consegui falar com você. — Foi por isso. — Joy assentiu. — Estávamos tentando ver alguma coisa na TV quando você apareceu. Deve ter notado que não há nada nos jornais sobre a morte dele. Que confusão. Ele não gostava da aparência de Joy Chip. — Velho, pequeno e cansado — refletiu. — É assim que começa? — Temos que estabelecer contato com Hansinger — disse a si mesmo. — Sermos capazes de ouvi-lo não é suficiente. É evidente que está tentando nos contatar, mas... — Para sobrevivermos a isso, temos que conseguir acesso a ele — Joy disse. — Vê-lo na TV não nos fará nenhum bem. Será apenas como no fone, tudo de novo, a menos que consiga nos dizer como podemos nos comunicar com ele. Talvez possa nos dizer. Talvez saiba. Talvez entenda o que aconteceu. Ele teria que entender o que aconteceu com ele mesmo, que é algo que não sabemos. Em certo sentido, o pessoal deve estar vivo, ainda que o moratório não tenha conseguido ressuscitá-lo. É óbvio que o dono do moratório fez tudo o que podia com um cliente de tanta importância. — Vomvo Gelsang o ouviu, Alvi de fone? — Tentou ouvir, mas só obteve silêncio e depois estática, aparentemente de muito longe. Também ouvi. Nada. O som de absolutamente nada. Um som muito estranho. — Não gosto disso — disse Al. — Não sabia ao certo por quê. — Eu me sentiria melhor quanto a isso se Vomvo Gelsang tivesse ouvido também. Pelo menos desse modo poderíamos ter certeza de que estava lá, que não era uma alucinação de sua parte, ou inclusive da parte de todos nós, como no caso da cartela de fósforos. Mas alguns dos acontecimentos definitivamente não tinham sido alucinações. Máquinas haviam rejeitado moedas antiquadas. Máquinas objetivas, equipadas para reagir apenas a propriedades físicas. Nenhum elemento psicológico entrava em jogo ali. As máquinas não eram capazes de imaginar. — Vou sair deste prédio por um tempo — disse Al. — Pense numa cidade aleatória que não tenha relação alguma com nenhum de nós, que nenhum de nós visite ou jamais tenha visitado. — Baltimore — disse Joy. — Ok. Vou para Baltimore. Verei se uma loja escolhida ao acaso aceitará o dinheiro de Hansinger. — Compram cigarros novos para mim — disse Joy. — Ok. Farei isso também. Verei se os cigarros de uma loja qualquer de Baltimore foram afetados. — Ou verificar outros produtos também. — Farei amostras aleatórias. Você quer vir comigo ou quer subir e contar a eles o que aconteceu com o Andy? — Vou com você. — Talvez a gente não deva contar nunca o que aconteceu a ela. — Acho que devemos — disse Joy. — Uma vez que vai acontecer novamente. Pode ser que aconteça antes de voltarmos. Pode estar acontecendo agora. — Então é melhor voltarmos da nossa viagem a Baltimore o mais rápido possível. Hall saiu do escritório. Joy Chip o seguiu. Pasta 9 9 Meu cabelo está tão seco, tão rebelde. O que uma garota pode fazer nessas horas? Apenas massageie o condicionador cremoso Ubique. Em apenas cinco dias você descobrirá um novo volume em seus cabelos, um novo brilho. E o spray Ubique, usado conforme as instruções, é absolutamente seguro. — Eles escolheram um supermercado, gente de sorte, na periferia de Baltimore, diante do balcão, Hall disse, para o caixa automático e computadorizado. — Me dá um maço de pau-mau. — Wings é mais barato — disse Joy. — Irritado, Hall disse. — Não se fabrica mais Wings. — Há anos. — Ainda se fabrica — disse Joy. — Mas não fazem propaganda. É um cigarro honesto, sem nenhuma pretensão — disse ao verificador. — Mude de pau-mau para o Wings. O maço de cigarros deslizou do tubo inclinado para o balcão. — Noventa e cinco centavos — disse o caixa. — Toma uma nota de dez pós-credits. Hall inseriu a nota no verificador, cujos circuitos uniram na mesma hora, enquanto ele examinava a nota. — Seu troco, senhor — o verificador disse, e depositou uma pilha arrumada de moedas e notas diante de Hall. — Por favor, liberem a fila. — Então o dinheiro de Hans inter é aceitável — Hall disse a si mesmo, enquanto ele e Joy saíam do caminho do próximo cliente, uma senhora de idade, corpulenta, usando um casaco de pano, corte e mirtilo, e carregando uma sacola de compras de corta mexicana. Com cuidado, ele abriu o maço de cigarros. Os cigarros desintegraram-se entre seus dedos. — Isto provaria alguma coisa — disse Hall. — Se tivesse sido o maço de pau-mau, vou voltar para a fila. — Ele seguiu em frente para fazer isso e percebeu que a senhora corpulenta, usando um casaco escuro, discutia violentamente com o caixa automático. — Estava morta — ela afirmou, num tom estridente. — Quando cheguei com ela em casa. — Toma, pode ficar com isto — pôs o vaso no balcão. Ele continha — ouviu — uma planta sem vida, talvez uma azaleia. Em seu estado moribundo, revelava poucos traços característicos. — Não posso lhe devolver seu dinheiro — respondeu o verificador. — A vida da planta que vendemos não tem nenhuma garantia. — Comprador, cuidado — é a nossa regra. — Por favor, libere a fila. — E o jornal 7, o Daily Evening Post — disse a senhora — que peguei na sua banca tinha mais de um ano de idade. — Qual é o problema de vocês? E a refeição marciana congelada com larvas? — Próximo cliente — disse o caixa. Ele a ignorou. — Hall saiu da fila. — Ficou andando a esmo pelo local até encontrar os pacotes de maços de cigarro de todas as marcas concebíveis empilhados a uma altura de dois metros ou mais. — Escolha um pacote — ele disse a Joy. — Dominões — disse Joy. — Custam mesmo que Wings. — Céus, não escolha uma marca obscura. Escolha algo como o Winstons ou o Coles. Ele mesmo puxou um pacote. — Está vazio — sacudiu a embalagem. — Dá para saber pelo peso. Alguma coisa, no entanto, dentro do invólucro balançava. Algo leve e pequeno. Ele rasgou a embalagem e olhou lá dentro. Um bilhete escrito à mão, numa caligrafia que era familiar a ele e a Joy. Retirou o papel e os dois leram juntos. — Essencial que eu entre em contato com vocês. Situação séria e certamente ficará mais ainda com o passar do tempo. Há diversas explicações possíveis que discutirei com vocês. De todo modo, não desistam. Sinto muito por Wendy Wright. Fizemos tudo o que podíamos nesse caso. — All disse. — Então ele sabe de Wendy. Bem, talvez isso signifique que não vai acontecer de novo com o resto de nós. — Um pacote aleatório de cigarros, disse Joy, numa loja aleatória de uma cidade escolhida de forma aleatória. E encontramos um bilhete dirigido a nós, escrito por Glenn Hansenter. — O que os outros pacotes contém? O mesmo bilhete? Ele puxou um pacote de LM, balançou e depois abriu. — Dez maços de cigarros e mais dez por baixo, absolutamente normais. — Será mesmo? All se perguntou. Retirou um dos maços. — Dá para ver que estão normais, disse Joy. Ele puxou um pacote do meio das pilhas. — Este está cheio também. Ele não abriu. Em vez disso, foi pegar outro e outro. Todos tinham maços de cigarro dentro, e todos se desintegravam entre os dedos de All. — Como será que ele sabia que viríamos aqui? disse All. — E como sabia que íamos tentar aquele pacote em particular? — Não fazia nenhum sentido. E, no entanto, ali também o par de forças opostas estava em ação. — Deterioração versus Hansenter. All disse a si mesmo. — Por todo o mundo. Quem sabe por todo o universo. Talvez o sol se apague. All conjeturou. E Glenn Hansenter coloque um sol substituto no lugar. Se puder. — Sim, ele pensou. Essa é a questão. — Quanto Hansenter é capaz de fazer? — Colocando de outra forma. — Até onde pode ir o processo de deterioração? — Vamos tentar outra coisa. disse All, saindo pelo corredor, passando por latas, pacotes e caixas, chegando por fim ao departamento de eletrodomésticos da loja. Ali, no impulso, escolheu um gravador caro, feito na Alemanha. — Esse parece estar ok. disse a Joy, que o havia seguido. Pegou um segundo aparelho, ainda na embalagem. — Vamos comprar este e levar para Nova York com a gente. — Você não quer abrir? disse Joy. — E testar antes de comprar? — Acho que já sei o que vamos encontrar, disse All. — E há algo que não podemos testar aqui. Ele levou o gravador até o caixa. Em Nova York, na Hansenter e Associados, eles deixaram o gravador na oficina da firma. Quinze minutos depois, o encarregado da oficina, tendo desmontado o mecanismo, fez o seu relatório. — Todas as peças móveis da parte que faz a fita girar estão gastas. A roda de borracha tem trechos carecas. Tem pedaços de borracha por todo o interior. As travas de acelerar para frente e para trás estão praticamente inutilizadas. Ele está todo precisando de limpeza e lubrificação. Foi bastante usado. Na verdade, diria que está precisando de uma revisão completa, incluindo correias novas. — All disse. — Vários anos de uso? — É possível. — Há quantos anos você o comprou? — Comprei hoje, disse All. — Isso não é possível, disse o técnico da oficina. — Ou se você comprou hoje e eles te venderam... — Sei o que me venderam, disse All. — Sabia quando comprei antes de abrir a embalagem. — Para Joey, disse. — Um gravador novíssimo, completamente gasto. Comprado com dinheiro falso que a loja está disposta a aceitar. Dinheiro sem valor. Artigo sem valor. Tem uma certa lógica nisso. — Hoje não é meu dia, disse o técnico. — De manhã, quando acordei, meu papagaio estava morto. — Morreu de quê? — Perguntou Joey. — Não sei. Simplesmente estava morto. Duro feito uma pedra. O encarregado da oficina balançou o dedo esquelético para All. — Vou dizer uma coisa que você não sabe sobre o seu gravador. Ele não está apenas gasto. Está ultrapassado quarenta anos. Não se usa mais roda de borracha nem correia de transporte. Você nunca vai conseguir as peças para ele, a menos que alguém as faça à mão. E não valeria a pena. É uma porcaria obsoleta. Joga fora. Esquece isso. — Você está certo, disse All. Eu não sabia. Ele saiu da oficina com Joey. Foi até o corredor. Agora estamos falando de algo diferente de deterioração. Esta é uma questão diferente. E vamos ter problemas para encontrar comida que não esteja estragada, em qualquer lugar, de qualquer tipo. Quanto da comida vendida em supermercados estaria boa depois de tantos anos? — Os enlatados, disse Joey. E vi muitos produtos enlatados no supermercado de Baltimore. — E agora sabemos por quê, disse All. Quarenta anos atrás, os supermercados vendiam uma proporção muito maior de suas mercadorias em latas e não congeladas. Esta pode acabar sendo a nossa única fonte. — Você está certo, ele refletiu. Mas em um dia a coisa pulou de dois anos para quarenta. Amanhã, a esta hora, poderão ser cem anos. E nenhum alimento é comestível cem anos depois de embalado, em lata ou de outra forma. — Ovos chineses, disse Joey. Ovos de mil anos que eles enterraram no solo. — E não somos apenas nós, disse All. Aquela velha em Baltimore, o que ela comprou também foi afetado. A azaleia dela. O mundo todo vai morrer de fome por causa da explosão de uma bomba em Luna? Perguntou-se. — Por que estão todos envolvidos e não nós apenas? Joey disse. — Aí vem. — Fique em silêncio um segundo, disse All. — Tenho que pensar numa coisa. Talvez Baltimore só esteja ali quando um de nós vai lá. E o supermercado, gente de sorte, assim que saímos, deixou de existir. Ainda pode ser que apenas nós, que estivemos em Luna, estejamos realmente vivenciando isso. — Um problema filosófico sem nenhuma importância ou significado, disse Joey. É incapaz de ser provado de um jeito ou de outro. All disse com acidez. — Seria importante para aquela senhora com o casaco de pano cor de mirtilo. E para todas as outras pessoas. — Olha o encarregado da oficina, disse Joey. — Estava lendo agora mesmo o manual de instruções, disse o técnico, que veio com seu gravador. Ele estendeu o manual para All, uma expressão complicada no rosto. — Dá uma olhada. Na mesma hora, ele o pegou de volta. — Vou te poupar o trabalho de ler. — Olha aqui na última página, onde dizem quem fez a droga do negócio e para onde enviar para consertos de fábrica. — Produzido por Hans Inter de Zurique, ao leu em voz alta, e uma assistência técnica aqui na Confederação Norte-Americana, em Desmoines. — Igual parece na embalagem de fósforos. Ele passou o manual para Joey e disse. — Nós vamos para Desmoines. — Este manual é a primeira manifestação que liga os dois locais. — Por que Desmoines? — Perguntou-se. — Você consegue se lembrar, disse a Joey, de alguma conexão que Hans Inter tenha tido durante a vida com Desmoines? — Ele nasceu lá, ficou lá até os quinze anos. Costumava mencionar Desmoines de vez em quando. — Então, agora, após a morte, ele voltou para lá, de alguma maneira. — Hans Inter está em Zurique, pensou Al, e também em Desmoines. — Em Zurique tem metabolismo cerebral mensurável. Seu corpo físico, em meia-vida, está suspenso em bolsa térmica no moratório, entes queridos, e, no entanto, não se pode entrar em contato com ele. Em Desmoines não tem existência física nenhuma, e ainda assim é evidente, lá o contato pode ser estabelecido. Na verdade, por meio de extensões, como este manual de instruções, foi estabelecido, pelo menos em uma direção, o contato dele para nós. — Enquanto isso, pensou, nosso mundo se deteriora, volta-se para dentro de si, trazendo à superfície fases passadas da realidade. Até o final da semana, podemos acordar e encontrar Bondes descendo a quinta avenida, tilintando. — Trolley Dodgers, pensou. — E se perguntou o que significava. Uma expressão verbal em desuso, renascida do passado, uma emanação distante e obscura em sua mente, anulando a realidade atual. Até mesmo essa percepção distante, ainda apenas subjetiva, o deixava apreensivo. Já havia se tornado real demais, uma entidade da qual jamais tomara conhecimento antes daquele momento. — Trolley Dodgers, disse ele em voz alta, cem anos atrás, pelo menos. De forma obsessiva, o termo permaneceu alojado na consciência. Ele não conseguia esquecê-lo. — Como é que você sabe disso? Perguntou o técnico. — Ninguém mais conhece isso. É o nome antigo dos Brooklyn Dodgers. Nota de rodapé Termo pejorativo usado por moradores de Manhattan para se referir a residentes do Brooklyn devido à preponderância de linhas de bonde no bairro Nova Iorquino. Também está na base do nome do time de beisebol Los Angeles Dodgers e do time de futebol americano Brooklyn Dodgers. Nota do tradutor Fim da nota de rodapé Encarou-o com desconfiança. Joy disse É melhor subirmos e verificar se estão todos bem, antes de partirmos para Desmoines. — Se não chegarmos logo a Desmoines, disse Oll, a viagem pode acabar durando um dia inteiro ou até dois dias. À medida que os métodos de transporte regredirem, pensou. Da propulsão por foguete ao jato, do jato às aeronaves movidas a pistão, depois viagem por superfície e, como trem a vapor abastecido com carvão, carroça puxada a cavalo. — Mas a regressão não poderia ir tão longe, disse a si mesmo. E, no entanto, já temos em mãos um gravador de quarenta anos, acionado por roda de borracha e correias. — Talvez possa ser mesmo o caso. Ele e Joy andaram rapidamente até o elevador. Joy apertou o botão e esperaram, os dois nervosos sem dizer nada, ambos recolhidos em seus próprios pensamentos. O elevador chegou ruidoso. O barulho despertou Aldo o estado de introspecção. Num reflexo, empurrou para o lado as grades da porta de segurança. E viu-se diante de uma cabine aberta com armações de metal polido, suspensa por um cabo. Um ascensorista uniformizado, de olhar abatido, estava sentado no banquinho, manejando uma manivela. Ele os encarou com indiferença. Não foi indiferença, entretanto, o que All sentiu. — Não entre! Ele disse a Joy, segurando-o. Olhe e pense. Tente se lembrar do elevador que usamos hoje mesmo. Mecanismo hidráulico, fechado, automático, absolutamente silencioso. Parou de falar. Porque a geringonça ruidosa e ultrapassada havia se ofuscado e, no seu lugar, o elevador conhecido retomou sua existência. Ainda assim, ele sentia a presença do outro elevador, mais velho. Espreitava, na sua visão periférica, como se estivesse pronto para vazar assim que ele e Joy desviassem a atenção. — Ele quer voltar, ao perceber. — Pretende voltar. Podemos atrasá-lo temporariamente. — Algumas horas, provavelmente, no máximo. — A intensidade da força retrógrada está aumentando. Formas arcaicas estão avançando rumo à dominação mais rápido do que pensamos. Agora é a coisa de cem anos num só movimento. O elevador que acabamos de ver devia ter um século de idade. E ainda assim pensou. Parecemos capazes de exercer algum controle sobre ele. É fato que forçamos o verdadeiro elevador contemporâneo a voltar a existir. Se ficarmos juntos, se funcionarmos como uma entidade de, não duas, mas doze mentes... — O que você viu? — Joy estava perguntando. — O que fez com que gritasse para eu não entrar no elevador? — Você não viu o elevador velho? Cabine aberta, metal, de cerca de 1910? Como o ascensorista sentado no banquinho? — Não — disse Joy. — Você viu alguma coisa? — Isso — Joy gesticulou. — O elevador normal que vejo todos os dias quando venho trabalhar. Viu que sempre vejo o que estou vendo agora. Entrou no elevador, virou-se e ficou de frente para all. — Então nossas percepções estão começando a divergir — all percebeu. E se perguntou o que aquilo significava. Parecia um mau presságio. Ele não estava gostando nem um pouco. De modo pavoroso, aquela lhe parecia, potencialmente, a mudança mais letal desde a morte de Hansinter. Não estavam mais regredindo à mesma velocidade, e ele tinha uma sensação intuitiva e penetrante de que o Andy Wright havia vivenciado exatamente aquilo, antes de sua morte. Perguntou-se quanto tempo ele próprio ainda teria. — Naquele momento tomou consciência de um resfriamento insidioso e gradual que, em algum momento já esquecido do passado, havia começado a explorá-lo, investigando-o e ao mundo ao seu redor. Isso o lembrou dos minutos finais em Luna. O frio degradava a superfície dos objetos. Ele deformava, expandia, se mostrava em inchaços bulbosos que suspiravam, audíveis e estouravam. Nas múltiplas feridas abertas, o frio vagava, indo até o coração das coisas, ao núcleo que as tornava vivas. O que ouvia, agora, parecia um deserto de gelo do qual se projetavam penedos rígidos. Um vento vomitava-se pela planície que a realidade havia se tornado. O vento solidificava-se, formando um gelo mais profundo, e os penedos salientes desapareciam em sua maior parte. E a escuridão apresentava-se nos cantos de sua visão. Ele anotava apenas de relance. Porém, pensou, isso é uma projeção da minha parte. Não é o universo que está sendo sepultado por camadas de vento, frio, escuridão e gelo. Tudo isso está acontecendo dentro de mim, e, no entanto, eu pareço estar vendo do lado de fora. Estranho, pensou. O mundo inteiro está dentro de mim? Tragado pelo meu corpo? Quando isso aconteceu? Deve ser uma manifestação da morte, disse a si mesmo. A incerteza que sinto, a desaceleração até a entropia. Este é o processo, e o gelo que vejo é o resultado do êxito desse processo. Quando eu apagar, pensou, o universo todo desaparecerá. Mas e quanto às diversas luzes que deveria ver, as entradas para novos úteros? Onde exatamente está a luz vermelha e enfumaçada de casais copulando? E a luz opaca e tênue que representa a voracidade animal? Tudo que consigo distinguir, pensou, é a escuridão invasiva e perda de calor absoluta, uma planície que esfria, abandonada por seu sol. — Isto não pode ser a morte normal, ele disse a si mesmo. Isto não é natural. O impulso habitual de dissolução foi substituído por outro fator que lhe foi imposto, uma pressão forçada e arbitrária. — Talvez possa entender, pensou, e conseguir simplesmente me deitar e descansar, se conseguir energia suficiente para pensar. — Qual o problema? Perguntou Joey, enquanto juntos subiam o elevador. — Nada. Owl disse de modo brusco. — Eles podem sobreviver, pensou, mas eu não. Ele e Joey continuaram a subir no silêncio vazio. Ao entrar na sala de reuniões, Joey notou que Owl não estava mais com ele, virou-se para olhar para o corredor e avistou Owl sozinho, sem conseguir dar um passo. — Qual o problema? Joey perguntou novamente. Owl não se moveu. — Você está bem? Joey voltou, andando na direção dele. — Me sinto cansado, disse Owl. — Você não parece bem. Joey sentiu-se profundamente apreensivo. Owl disse. — Vou ao banheiro. Vá na frente e se junte aos outros. Verifique se estão bem. Eu volto bem rápido. Ele se afastou com movimentos vagos. Parecia agora confuso. — Vou ficar bem. Seguiu pelo corredor, hesitante, como se tivesse dificuldade para enxergar por onde ia. — Vou com você para me certificar de que vai chegar lá. — Talvez se eu jogar água morna no rosto, disse Owl. Ele encontrou a porta gratuita do banheiro e, com a ajuda de Joey, a abriu e desapareceu lá dentro. Joey permaneceu no corredor. — Ele está com algum problema, disse a si mesmo. Ver o elevador antigo causou uma mudança nele. Ele se perguntou por quê. Owl reapareceu. — O que foi? Disse Joey, vendo a expressão em seu rosto. — Dá uma olhada nisso. Owl levou Joey para dentro do banheiro e apontou para a parede em frente. — Pichação, disse. — Sabe, palavras rabiscadas, do tipo que você encontra o tempo todo nos banheiros públicos. — Leia. Em giz de cera ou tinta de caneta esferográfica roxa estava escrito. — Pule no mictório e fique de ponta cabeça. Sou eu quem está vivo. Todos vocês estão mortos. — Foi Hansenter que escreveu? Owl perguntou. — Você reconhece? — Sim, disse Joey, assinando com a cabeça. — É a letra de Hansenter. — Então agora sabemos a verdade. — Esta é a verdade? Owl disse. — Claro, obviamente. — Que coisa ficar sabendo dessa maneira. Pela parede de um banheiro masculino. Ele sentiu uma indignação amarga, mais do que qualquer outra coisa. — Pichação é assim, rude e direta. — Poderíamos ter assistido TV, ouvido o videofone e lido os jornais da manhã por meses, para sempre, talvez, e ficado sem descobrir, sem que nos contassem, sem rodeios. Joey disse. — Mas não estamos mortos, exceto Andy. — Estamos em meia-vida. Provavelmente ainda na Prat-Fal 2. Provavelmente estamos no caminho de volta de Luna à Terra, após a explosão que nos matou. Nos matou. Não Hansenter. E ele está tentando captar o nosso fluxo de protofasons. Até agora não teve sucesso. Não estamos atravessando a passagem entre o nosso mundo e o dele. Mas ele conseguiu entrar em contato. Estamos encontrando-o por toda parte, até em lugares que escolhemos aleatoriamente. Sua presença está nos invadindo por todo lado. Dele e somente dele. Porque é a única pessoa que está tentando-o. — Ele e somente ele, interrompeu Joey. — E não dele. Você disse dele. — Estou doente, disse Hall. Ele deixou a água correr na pia, começou a molhar o rosto. Mas não era água quente, Joey viu. Na água, fragmentos de gelo estalavam e se estilhaçavam. — Volte para a sala de reuniões. Vou para lá quando me sentir melhor. Suponho que venha me sentir bem em alguma hora. — Acho que eu deveria ficar aqui com você. — Não, droga. Sai daqui. O rosto cinzento e carregado de pânico. Hall empurrou-o na direção da porta. Impeliu Joey com força até o corredor. — Anda, vai ver se estão bem. Hall retirou-se de volta para o banheiro, apertando os próprios olhos. Curvado, desapareceu da visão quando a porta se fechou. — Joey hesitou. — Ok, estarei na sala de reuniões com eles. Esperou, tentando escutar algo. Não ouviu nada. — Hall? — Meu Deus, pensou. — Isso é terrível. Ele realmente está com problemas. — Quero ver com meus próprios olhos — disse, empurrando a porta. — Que você está bem. Com uma voz baixa e calma, Hall disse. — É tarde demais, Joey. Não olhe. O banheiro havia ficado escuro. Era evidente que Hall conseguir apagar a luz. — Você não pode fazer nada para me ajudar. — Disse com uma voz fraca, mas firme. — Não devíamos ter nos separado dos outros. Foi por isso que aconteceu com Andy. Você pode continuar vivo pelo menos por algum tempo, se for encontrá-los, e ficar junto deles. Diga isso a eles. Certifique-se de que todos entenderam. Você entendeu? Joey estendeu a mão para o interruptor de luz. Um sopro, tênue e leve, deu um tapa em sua mão no escuro. Aterrorizado, ele recolheu a mão, chocado com a impotência do soco de Hall. Aquilo dizia tudo. Ele não precisava mais ver. — Vou me juntar aos outros — disse ele. — Sim, entendi. A sensação é muito ruim? Silêncio. E depois uma voz lânguida sussurrou. — Não. A sensação não é muito ruim. Eu só... A voz desapareceu. Mais uma vez, apenas silêncio. — Talvez eu o veja novamente algum dia — disse Joey. Sabia que era a coisa errada de se dizer. Ouvir-se proferir tal nulidade o horrorizou. Mas era o melhor que podia fazer. — Deixe o formular de outra maneira — ele disse, mas sabia que Hall não podia mais ouvi-lo. — Espero que se sinta melhor. Vou checar de novo, depois de contar a eles, sobre os dizeres na parede aí dentro. Direi para não entrarem aqui para ver, porque isso poderia... Ele tentou pensar em algo para dizer direito. — Eles poderiam incomodar você — terminou. — Nenhuma resposta. — Bem, até mais — Joey disse e deixou a escuridão do banheiro. Seguiu vacilante pelo corredor, voltando à sala de reuniões. Parou por um instante, puxou uma respiração funda e irregular e depois empurrou a porta da sala. O aparelho de TV instalado na parede, de frente para a porta, ressoava alto um comercial de sabão em pó. Na grande tela 3D, em cores, uma dona de casa examinava com ar crítico uma toalha de pele de lontra sintética e, com a voz aguda e penetrante, declarava que era inapropriada para ocupar um lugar em seu banheiro. A tela, então, mostrava seu banheiro e exibia também uma pichação na parede. O mesmo garrancho familiar, desta vez com os dizeres. — Apoiem-se no vaso para mergulhar em seguida. — Todos vocês estão mortos. Eu tenho vida. Apenas uma pessoa na grande sala de reuniões viu, no entanto. Joey estava sozinho numa sala vazia. Os outros, o grupo inteiro, não estavam mais lá. Ele se perguntou onde estariam e se viveria o suficiente para encontrá-los. Não parecia provável. Pasta 10 10 O odor da transpiração está te deixando isolado? O desodorante spray Ubiqui e o Ubiqui Rolom com duração de 10 dias acabam com receio de desagradar, trazendo-o de volta à cena. Seguro se usado conforme orientação, dentro de uma rotina conscienciosa de higiene corporal. O apresentador da televisão disse E agora de volta com Jim Hunter e as notícias. Na tela, o rosto radiante e sem pelos do âncora apareceu. Glenn Hansen ter voltou hoje à sua cidade natal, mas não foi o tipo de retorno de alegrar o coração de ninguém. Ontem, uma tragédia abalou a Hansen ter e associados, provavelmente a mais conhecida dentre as muitas organizações de prudência da Terra. Numa explosão terrorista de uma instalação não divulgada na subsuperfície de Luna, Glenn Hansen ter foi fatalmente ferido e morreu antes que seu corpo pudesse ser transferido para a bolsa térmica. Conduzido ao moratório antes queridos em Zurique, todos os esforços foram feitos para levar Hansen ter a meia-vida, mas foram em vão. Com o reconhecimento da derrota, os esforços foram encerrados e o corpo de Glenn Hansen ter foi trazido de volta aqui, para Desmoines, onde será embalsamado para funeral público, na casa funerária Simples Pastor. A tela mostrava um prédio branco de madeira, com muitas pessoas perambulando do lado de fora. Quem teria autorizado a transferência para Desmoines? Joy Shipp perguntou-se. Foi a decisão triste, porém inexorável, ditada pela esposa de Glenn Hansen ter, a voz do locutor prosseguiu, que conduziu a este capítulo final a que agora assistimos. A senhora Elia Hansen ter, em bolsa térmica, a quem se esperava que o marido pudesse se juntar, foi revivida para encarar esta calamidade. A senhora Hansen ter ficou sabendo hoje, pela manhã, do destino que alcançou o marido e comunicou a decisão de abandonar os esforços de despertar uma meia-vida tardia, no homem a que ela esperava se unir, uma esperança frustrada pela realidade. Uma fotografia de Elia, tirada durante a vida, apareceu brevemente na tela. Em ritual solene, continuou o locutor, funcionários de luto da Hansen ter e associados reuniram-se na capela da funerária Simples Pastor, preparando-se da melhor forma que podiam, dadas as circunstâncias, para prestar as últimas homenagens. A tela passou a mostrar o campo de pouso no terraço da funerária. Uma nave estacionada na extremidade da superfície abriu a escotilha por onde saíram homens e mulheres. Um microfone, estendido por jornalistas, fez com que parassem. — Diga, senhor — disse uma voz típica de repórter —, além de trabalhar para a Glenn Hansen ter, você e esses outros funcionários também o conheciam pessoalmente? Conheciam não como chefe, mas como ser humano? Pestanejando como uma coruja ofuscada pela luz, Dom Denny disse para o microfone estendido. — Todos nós conhecíamos Glenn Hansen ter como homem, como um bom indivíduo e cidadão em quem podíamos confiar. Sei que falo pelos outros quando digo isso. — Todos os funcionários do senhor Hansen ter, ou devo dizer, ex-funcionários, estão aqui, senhor Denny? — Muitos de nós estão aqui — disse Dom Denny. O senhor Lane Niedelman, presidente da Sociedade de Prudência, entrou em contato conosco em Nova Iorque e nos informou que soube da morte de Hansen ter. Ele nos informou de que o corpo do falecido estava sendo trazido aqui para Desmoines e disse que deveríamos vir, e nós concordamos. Então ele nos trouxe em sua nave. — Denny apontou para a nave, da qual ele e os outros tinham saído. — Ficamos gratos por ele ter notificado a mudança de local do moratório em Zurique para a funerária daqui. Muitos de nós não estão aqui, no entanto, porque não estavam nos escritórios da firma em Nova Iorque. — Refiro-me em particular aos inerciais, ao Ramond e o Andy Wright, e ao responsável pelos testes de campo da firma, o senhor Chip. O paradeiro dos três nos é desconhecido, mas talvez, além de... — Sim, disse o jornalista com o microfone. — Talvez eles vejam este programa, que está sendo transmitido via satélite para toda a Terra, e venham para Desmoines para esta trágica ocasião, como tenho certeza. E você, sem dúvida, tem também, de que o senhor e a senhora Hansen ter gostariam que fizessem. — E agora, de volta a Jim Hunter, na central de notícias. Jim Hunter, reaparecendo na tela, disse... — Ray Hollis, cujo pessoal de talento psionico é o objeto da anulação inercial e, portanto, alvo das organizações de prudência, disse hoje, numa declaração transmitida por seu escritório, que lamentava a morte acidental de Glenn Hansiter e iria, se possível, comparecer ao funeral em Desmoines. — Pode ser, no entanto, que Lane Niedelman, representando a Sociedade de Prudência, conforme informamos antes, peça para que sua presença seja vetada, em vista da insinuação por parte de alguns porta-vozes de organizações de prudência, de que Hollis reagiu inicialmente à notícia da morte de Hansiter com um mal disfarçado alívio. O locutor Jim Hunter fez uma pausa, pegou uma folha de papel e disse... — Passando agora para outra notícia... Com o pé, Joy-Chip bateu no pedal que controlava o aparelho de TV. A imagem da tela desapareceu e o som diminuiu até silenciar. — Isso não se encaixa com a pichação nas paredes do banheiro, refletiu. — Talvez Hansiter esteja morto, afinal. O pessoal da TV acha que sim. Ray Hollis acha que sim. Bem como Lynn Niedelman. Todos o consideram morto e tudo o que temos que afirme o contrário são as duas parelhas diversas que poderiam ter sido rabiscadas por qualquer pessoa, apesar do que Wall pensava. A tela da TV tornou-o a acender. Para sua grande surpresa, ele não havia pisado no pedal. E, além disso, ela mudava de canal. Imagens alternavam-se rapidamente de uma coisa para a outra, até que, por fim, a intervenção misteriosa se deu por satisfeita. A imagem final permaneceu. O rosto de Glenn Hansiter — Cansado de papilas gustativas preguiçosas — Hansiter disse com a voz áspera de costume — o repolho cozido está dominando o seu universo alimentar? Aquele mesmo odor passado, velho e sem graça, das manhãs de segunda-feira, não importa quantas moedas você coloque no fogão? O bique vai mudar tudo isso. O bique desperta o sabor da comida, põe o gosto genuíno de volta no lugar e restaura o agradável cheiro da comida. Na tela, uma lata de spray de cores vivas entrou no lugar de Hansiter. Uma leve borrifada do econômico bique espelha os temores obsessivo-compulsivos de que o mundo inteiro está virando leite coalhado, gravadores estragados e elevadores de grades de ferro obsoletos, além de outras manifestações, e até agora despercebidas, de deterioração. Vejam, a deterioração mundial de tipo regressivo, como esta, é uma experiência normal de muitos meias-vidas, especialmente nos primeiros estágios, quando os laços com a realidade real ainda estão muito fortes. Uma espécie de universo remanescente é retida como uma carga residual sentida por um pseudo-ambiente, mas altamente instável e desacompanhada de qualquer subestrutura ergoica. Isso é especialmente verdadeiro quando vários sistemas de memória estão fundidos, como no caso de vocês. Mas hoje, com um novo bique mais poderoso que nunca, tudo isso mudou. Pasmo, Joey sentou-se, olhos fixos na tela. A animação de uma fada se bilou, graciosa, em espirais, esguichando o bique aqui e ali. Uma dona de casa de olhar duro, dentes grandes e queixo de cavalo, substituiu a animação da fada. Com a voz aguda, ela falava alto. Cheguei ao bique depois de tentar suportes de realidade fracos e ultrapassados. Minhas panelas e frigideiras estavam se transformando em pilhas de ferrugem. O piso do meu condapto estava cedendo. Meu marido, Charlie, atravessou a porta do quarto com o pé. Mas agora uso um novo e poderoso bique, moderno e econômico, e obtive resultados milagrosos. Veja esta geladeira. Na tela apareceu um refrigerador antigo, de torreta, da GE. Nossa, ela evoluiu oitenta anos. Sessenta e dois anos, Joey corrigiu por reflexo. Mas agora olhe para ela, a dona de casa continuou, esguichando sua lata de spray e o bique no refrigerador. Fagulhas de luz mágica acenderam-se num nimbo em torno da velha geladeira e num flash, Uma geladeira moderna de seis portas, com funcionamento pago, substituiu a outra com esplêndida glória. Sim, a voz abatida de Hansender prosseguiu. Fazendo uso das técnicas mais avançadas da ciência atual, a regressão da matéria a formas anteriores pode ser revertida, e por um preço que qualquer dono de condapto pode pagar. O bique é vendido nas melhores lojas de arte e decoração de toda a Terra. Não ingerir, manter longe de chamas, não desviar das descrições de procedimento conforme expressas no rótulo. Então procure isso, Joey. Não fique sentado aí. Saia para comprar uma lata de ubi que aplique sobre você de cima a baixo, noite e dia. Joey levantou-se e disse em voz alta. Você sabe que estou aqui? Isso significa que pode me ouvir e ver? É claro que não consigo ouvi-lo e vê-lo. Esta mensagem comercial está em videotape. Eu gravei duas semanas atrás, especificamente, doze dias antes da minha morte. Sabia que a explosão da bomba estava próxima. Lancei mão de talentos Precog. Então você realmente está morto? É claro que estou morto. Você não assistiu à transmissão de Desmoines agora mesmo? Sei que assistiu porque meu Precog viu isso também. E a pichação na parede do banheiro masculino? No sistema de áudio do aparelho de TV, a voz de Hans inter-ecoou. Mais um fenômeno de deterioração. Vá comprar uma lata de ubi que vai impedir que aconteça com você. Todas essas coisas vão parar de acontecer. Ou pensa que estamos mortos? Disse Joey. All está se deteriorando. Hans interdeu risada, uma pulsação profunda e ressonante, que fez a sala de reuniões vibrar. Olha, Joey, eu gravei esta droga de comercial para auxiliá-lo, orientá-lo. A você em particular, porque sempre fomos amigos. E sabia que você ia ficar muito confuso, que é exatamente como está neste momento. Totalmente confuso. O que não é muito surpreendente, considerando seu estado habitual. De todo modo, tente aguentar firme. Talvez, quando chegar a Desmoines e vir o meu corpo em câmara ardente, vá se acalmar. O que é esse tal de ubi que? Mas acho que é tarde demais para ajudar All. Joey perguntou. De que é feito ubi que? Como funciona? Na verdade, All provavelmente induziu os dizeres na parede do banheiro. Você não teria visto aquilo, não fosse por ele. Você realmente está em videotape, não? Disse Joey. Não pode me ouvir, é verdade. Hans interdisse. Além disso, All... Droga! Joey disse com desgosto e cansaço. Não adiantava. Desistiu. A dona de casa com o maxilar de cavalo voltou à tela da TV, terminando o comercial. A voz mais suave agora, meio cantarolada, disse. Se a loja de arte e decoração que você frequenta ainda não tiver o bique, volte para o seu condapto, senhor Chip. E verá que uma amostra grátis chegou pelo correio. Uma amostra grátis de apresentação, senhor Chip, que será suficiente para que possa comprar uma lata do tamanho normal. Ela então desapareceu. A tela da TV ficou opaca e silenciosa. O processo que a havia ativado desligou-a de volta. Então eu devo culpar All, pensou Joey. A ideia não lhe agradava. Ele percebia a peculiaridade da lógica, sua tendência talvez deliberadamente enganosa. All, o bode expiatório. All feito de otário. Tudo explicado com base em All. De modo irracional, disse a si mesmo. E Hans inter tinha sido capaz de ouvi-lo? Hans inter teria apenas fingido estar em videotape? Por algum tempo, durante o comercial, Hans inter parecia responder às suas perguntas. Apenas no final, suas palavras tinham se tornado despropositadas. Ele se sentiu, de uma hora para a outra, como uma mariposa inútil, agitando-se diante da vidraça da realidade, vendo-a de modo indistinto pelo lado de fora. Um pensamento novo lhe ocorreu. Uma ideia sinistra. Digamos que Hans inter tivesse feito a gravação do videotape com o pressuposto, baseado na informação imprecisa de um precog, de que a detonação da bomba o mataria e deixaria o resto do pessoal vivo. A gravação teria sido feita de modo honesto, porém equivocado. Hans inter não havia morrido. Eles morreram, como dizia a pichação na parede do banheiro, e Hans inter ainda estava vivo. Antes da explosão da bomba, ele havia deixado instruções para que a fita do comercial fosse passada naquele horário, e a rede de TV havia feito isso, uma vez que Hans inter não conseguiu dar ordem contrária à original. Isso explicaria a disparidade entre o que Hans inter havia dito na gravação e o que escreveu nas paredes do banheiro. Na verdade, explicaria as duas coisas. O que, pelo que ele era capaz de compreender, nenhuma outra explicação faria. A menos que Hans inter estivesse fazendo um jogo sarcástico com eles, brincando com eles, primeiro levando-os numa direção, depois em outra. Uma força artificial e gigantesca assombrando suas vidas, emanando do mundo dos vivos ou do mundo da meia-vida. Ou, pensou de repente, talvez de ambos, em todo caso, controlando suas experiências, ou pelo menos a maior parte delas. Talvez não a deterioração, concluiu. Isso não. Mas por que não? Talvez, pensou. Isso também. Mas Hans inter não queria admitir. Hans inter e ubique. Ubiquidade, pensou o súbito. Essa é a derivação da palavra inventada, o nome do suposto produto em aerossol, que provavelmente sequer existia. Era provavelmente outra peça que estavam pregando para desnorteá-los muito mais ainda. E, além disso, se Hans inter estivesse vivo, não um, mas dois Hans inter existiam. O genuíno do mundo real, que se esforçava para entrar em contato com eles, e o Hans inter fantasmagórico, que havia se tornado um cadáver no mundo da meia-vida, o corpo velado em câmara ardente em Desmoines, em Iowa. E, para levar a lógica disso à sua extensão máxima, outras pessoas aqui, como Ray Hollis e Lane Niedelman, também eram fantasmagóricas, enquanto seus correspondentes autênticos permaneciam no mundo dos vivos. — Muito confuso — Joey disse a si mesmo. Ele não gostava nem um pouco daquilo. Admitia que o raciocínio tinha um aspecto simétrico, mas, por outro lado, parecia desordenado. — Vou correndo até o meu condapto — decidiu. — Pego a amostra grátis de Ubique, depois sigo para Desmoines. Afinal, foi o que o comercial insistiu para que eu fizesse. Estarei mais seguro com uma lata de Ubique comigo, como o anúncio indicou no seu modo musical e engenhoso. — É preciso dar atenção a conselhos desse tipo — ele se deu conta — quando se espera continuar vivo ou meio vivo. Qualquer um dos dois. O táxi o deixou no campo do terraço do prédio condapto. Ele desceu pela rampa móvel e chegou à sua porta. Com uma moeda que alguém havia lhe dado, Hall ou Pat, não conseguia se lembrar conscientemente, abriu a porta e entrou. A sala cheirava vagamente a gordura queimada, um odor que ele não sentia desde a infância. Ao entrar na cozinha, descobriu a razão. Seu fogão havia regredido a um modelo Ubique de gás natural com queimadores entupidos e a porta do forno, coberta de crostas, que não fechava por completo. Ficou inerte, olhando para o fogão velho e muito gasto, e descobriu que os outros utensílios da cozinha haviam sofrido metamorfoses semelhantes. A máquina de home e o jornal havia desaparecido completamente. A torradeira havia se desintegrado em algum momento do dia e se recomposto como um modelo manual, inferior e esquisito. Nem mesmo o mecanismo para fazer a torrada saltar descobriu ao cutucar o aparelho com desânimo. A geladeira que encontrou era de um modelo enorme, movido por correias, uma relíquia que passou a existir, vinda de Deus sabe que passado distante. Era ainda mais obsoleta que o refrigerador em torre da GE mostrado no comercial. A cafeteira era a que tinha mudado menos. Na verdade, havia melhorado, sob um aspecto. Não tinha entrada para moedas, funcionando, obviamente, de forma gratuita. Essa característica estava presente em todos os aparelhos, percebeu. Todos os que restaram, pelo menos. Assim como a máquina de home e o jornal, a unidade de coleta de lixo havia desaparecido completamente. Tentou lembrar-se de que outros aparelhos possuíra antes, mas a memória já havia se tornado vaga. Desistiu e voltou para a sala. A TV havia regredido muito. Ele se viu diante de um rádio AM, Atwater Canton, com sintonizador de frequência no ambiente de madeira escura dos velhos tempos, completo com antena e fios terra. Deus do céu, disse a si mesmo, horrorizado. Mas por que a televisão não havia retrocedido para metais e plásticos sem forma? Estes, afinal, eram seus componentes. Ela havia sido construída a partir deles, não de um rádio mais antigo. Talvez isso comprovasse, de forma estranha, uma filosofia antiga descartada, a dos objetos ideais de Platão, os universais que, em cada classe, eram reais. A forma televisora havia sido um modelo imposto como o sucessor de outros modelos, como a progressão de quadros numa sequência de filme. As formas anteriores, refletiu, têm de manter sua vida invisível, residual, em cada objeto. O passado está latente, submerso, mas ainda está lá, capaz de se elevar à superfície, uma vez que a impressão posterior, infelizmente, e contra a experiência comum, desapareça. O homem contém, não o menino, mas os homens anteriores, pensou. A história começou muito tempo atrás. Os restos mortais desidratados de Wendy, a progressão de formas que ocorrem normalmente, essa progressão parou. E a última forma se desgastou, sem nada na sequência, nenhuma forma mais nova, nem o estágio seguinte do que entendemos como crescimento, para tomar o seu lugar. Isso deve ser o que vivenciamos como idade avançada. Dessa ausência, vem a deterioração e a senilidade. Só que, neste caso, aconteceu de forma abrupta, em questão de horas. Mas essa teoria antiga, Platão não achava que alguma coisa sobrevivia ao declínio, algo interior, incapaz de se deteriorar? O antigo dualismo, o corpo separado da alma, o corpo se acabando, assim como o Andy, e a alma, um pássaro fora do ninho, que voou para outro lugar. Talvez sim, pensou, para renascer novamente, como diz o livro tibetano dos mortos. É verdade mesmo. Meu Deus, espero que sim. Porque, nesse caso, todos poderemos nos reencontrar. Como na história do ursinho Puff, em outra parte da floresta, onde o menino e seu urso sempre estarão a brincar, uma categoria, pensou, inextinguível. Como todos nós, vamos todos terminar como Puff, num lugar mais claro e mais durável. Por curiosidade, ligou o rádio pré-histórico. O mostrador de celulóide amarelo brilhou. O aparelho emitiu um zumbido alto de 60 ciclos. E depois, entre estática e sons estridentes, uma estação entrou. — Hora da família de Pepper Young, disse o locutor, com murmúrio de música de órgão. Num patrocínio de Camais Suave, o sabonete da bela mulher, ontem Pepper descobriu que o trabalho de meses havia tido um final inesperado, devido ao... Juei desligou o rádio nesse instante. — Uma radionovela pré-segunda guerra, disse a si mesmo, admirado. Bem, seguia a lógica das reversões da forma ao estado primitivo que ocorre neste mundo, o meio-mundo moribundo, ou o que quer que fosse. Olhando pela sala, descobriu uma mesa de centro com tampo de vidro e pernas barrocas, sobre a qual se encontrava uma cópia da revista Liberty. Também anterior à Segunda Guerra, a revista apresentava uma série intitulada Relâmpagos na Noite, uma fantasia futurista supondo uma guerra atômica. Ele virou as páginas, entorpecido, depois analisou a sala como um todo, buscando identificar outras mudanças. O chão duro de cor neutra tinha se transformado em tábuas largas de madeira macia. No centro da sala, um tapete turco desbotado, impregnado de anos de poeira. Um único quadro permanecia na parede, uma gravura monocromática com moldura e proteção de vidro mostrando o índio agonizante sobre o dorso de um cavalo. Ele nunca tinha visto o quadro, não despertava nenhuma lembrança e não sentia nenhum interesse por ele. O vidifone tinha sido substituído por um telefone de gancho, preto e vertical. Pré-discagem. Ele retirou o fone do gancho e ouviu uma voz feminina dizer. Número, por favor. Com isso, desligou. Era evidente que o sistema de aquecimento controlado por termostato tinha ido embora. Num dos cantos da sala, notou um aquecedor a gás completo, com um grande cano de chaminé de latão que subia pela parede, chegando quase ao teto. Ao entrar no banheiro, olhou dentro do armário e montou um traje. Sapatos oxford pretos, meias de lã, calça curta de alfaiataria, camisa azul de algodão, casaco esportivo de pelo de camelo e boné de golfe. Para um traje mais formal, estendeu sobre a cama um terno listrado de azul e preto, paletó trespassado, suspensórios, gravata florida larga e camisa branca com gola de celuloide. — Nossa! — disse a si mesmo com espanto, ao encontrar, dentro do armário, um saco de golfe com diversos tacos. — Que relíquia! Mais uma vez retornou à sala. Desta vez voltou a atenção para o local em que seus componentes de áudio polifônico tinham estado montados anteriormente. O sintonizador multiplex FM, o braço de rastreamento leve e giratório de alta esterese, alto-falantes, megafone, amplificador multifuncional, tudo havia desaparecido. Em seu lugar, uma estrutura alta de madeira marrom se manifestava. Distinguiu o cabo da manivela e não precisou erguer a tampa para saber em que consistia agora o seu aparelho de som. Agulhas de bambu, um pacote delas na estante ao lado da Victrola, e um disco Victor de 10 polegadas, rótulo preto, da orquestra de Ray Nobel, tocando Turkish Delight. Lás foram suas coleções de fitas e de LPs. E no dia seguinte, ele provavelmente se veria equipado com um tocadisco cilíndrico movido à corda, e para tocar nele, uma declamação gritada do Pai Nosso. Um jornal com aparência de novo, na ponta mais distante do sofá estofado, atraiu sua atenção. Ele o pegou e leu a data, terça-feira, 12 de setembro de 1939. Examinou as manchetes. — Franceses alegam ter rompido a linha de Siegfried. Relatam vitórias na área próxima a Saarbrücken. Uma batalha decisiva está para ser travada, ao longo do fronte ocidental. — Interessante — disse a si mesmo. A Segunda Guerra tinha acabado de começar, e os franceses achavam que estavam vencendo. Leu mais uma manchete. O comunicado do governo polonês afirma que o avanço das forças alemãs foi interrompido. Diz que invasores reforçaram seus exércitos, mas sem novas vitórias. O jornal havia custado três centavos. Isso também o interessou. — O que se podia comprar hoje com três centavos? Perguntou-se. Jogou o jornal de volta e admirou-se mais uma vez com a sua aparência intacta. — Jornal de um ou dois dias atrás, imaginou. Não mais que isso. — Então, agora tenho um tempo pré-determinado. Sei com precisão até onde foi a regressão. Andando a esmo pelo apartamento, explorando as diversas mudanças, ele se viu diante de uma cômoda de gavetas no quarto. Sobre ela, diversas fotografias com molduras e proteção de vidro. Todas de Hansinter, mas não Hansinter, que ele conhecia. Eram de um bebê, um garoto pequeno e de um jovem. Hansinter como havia sido um dia, mas ainda reconhecível. Ao tirar a carteira do bolso, encontrou apenas fotos de Hansinter. Nenhuma de seus parentes, nenhuma de amigos. Hansinter por todo lado. Guardou a carteira, depois se deu conta, com um choque, que ela tinha sido feita com couro bovino natural e não plástico. Bem, isso fazia sentido. Nos velhos tempos, havia couro orgânico disponível. E daí? Dizia a si mesmo. Pegou a carteira novamente e a examinou melancólico. Passou a mão no couro e experimentou uma nova sensação tátil, agradável. Infinitamente superior ao plástico, concluiu. De volta à sala, mais uma vez, começou a remexer nas coisas, buscando a conhecida abertura para o correio, o nicho oculto na parede que deveria conter as correspondências do dia. Tinha sumido. Não existia mais. Ele refletiu, tentando visualizar o funcionamento do correio de antigamente. No chão, do lado de fora da porta do condapto? Não. Em algum tipo de caixa. Lembrou-se do termo caixa de correio. Ok. Elas estariam na caixa de correio. Mas onde ficavam as caixas de correio, na entrada principal do prédio? Aquilo parecia vagamente correto. Ele ia ter de sair do apartamento. A correspondência seria encontrada no térreo, vinte andares abaixo. Cinco centavos, por favor, sua porta disse quando tentou abri-la. Uma coisa, em todo caso, não havia mudado. A porta, com pedágio, possuía uma teimosia inata. Ela provavelmente resistiria, além de qualquer outra coisa. Depois que tudo, exceto ela, já tivesse regredido há muito tempo, talvez em toda a cidade, se não em todo o mundo. Pagou cinco centavos a porta, correu pelo corredor até a rampa móvel, que havia usado há apenas alguns minutos. A rampa, no entanto, já havia regredido para um lance de escada de degraus inertes de concreto. Vinte lances de escada para baixo, ele refletiu. Degrau por degrau. Impossível. Ninguém poderia descer tantos degraus. O elevador. Saiu na direção do elevador, depois lembrou o que tinha acontecido com o Al. Digamos que desta vez eu veja o que ele viu, disse a si mesmo. Uma gaiola velha de ferro pendurada num cabo metálico, operada por um limítrofe senil, usando um boné oficial de ascensorista. Não era uma visão de 1939, mas de 1909. Uma regressão muito maior do que qualquer uma com que deparei até agora. Melhor não arriscar. Melhor ir pela escada. Resignado, começou a descer. Havia chegado quase à metade do trajeto, quando uma coisa perturbadora de repente ganhou vida em seu cérebro. Não havia nenhum modo de voltar para cima, para o seu condapto ou para o campo de pouso no teto, onde o táxi aguardava. Uma vez que chegasse ao térreo, estaria confinado ali, talvez para sempre. — A menos que a lata de spray e o bique fosse potente o bastante para restabelecer o elevador ou a tampa móvel. — Locomoção pela superfície, disse a si mesmo. — Que diabos vai significar isso no momento em que eu chegar lá embaixo? — Trem? Carroça coberta com lona? Descendo, ruidoso, dois degraus de cada vez, seguiu o declive em fadonho. — Tarde demais para mudar de ideia agora. — Chegando ao térreo, viu-se diante de um grande saguão que incluía uma mesa com tampo de mármore muito longa, na qual repousavam dois vasos de cerâmica com flores, evidentemente íris. Quatro amplos degraus levavam à porta da frente a cortinada. Segurou a maçaneta de vidro facetada e abriu a porta. Mais degraus. E à direita, uma fileira de caixas de correio de metal trancadas, cada uma com um nome, cada uma necessitando de uma chave. Ele estava certo. A correspondência só ia até ali. Localizou a sua caixa e encontrou uma tira de papel na parte de baixo. Estava escrito Joseph Chip 2075. Além disso, um botão que, quando apertado, evidentemente tocava lá em cima, em seu condapto. A chave. Ele não tinha chave alguma. Ou tinha. Remexendo nos bolsos, descobriu uma argola com várias chaves de metal de diversos tamanhos pinturados. Perplexo, examinou-as, perguntando-se para que servia cada uma. A fechadura da caixa de correio parecia surpreendentemente pequena. Era óbvio que deveria usar uma chave de tamanho similar. Selecionou a menor chave do chaveiro, inseriu-a na fechadura da caixa e virou. A porta de ferro abriu para baixo. Ele espiou o interior. Dentro havia duas cartas e um pacote quadrado, envolto em papel marrom, lacrado com fita marrom. Selos roxos de três centavos com o retrato de George Washington. Parou para admirar essas lembranças do passado e, em seguida, ignorando as cartas, rasgou a embalagem do pacote quadrado, achando o peso satisfatório. Mas percebeu, de repente, o formato não é adequado para uma lata de spray. Não tem altura suficiente. Foi atingido pelo medo. E se não fosse a amostra grátis de Ubiqui? Tinha de ser. Simplesmente tinha de ser. Caso contrário, ó-o de novo desde o início. —Morse certa etiora certa — disse a si mesmo ao largar o embrulho de papel marrom e examinar o interior do recipiente de papelão. Bálsamo Ubiqui para fígado e rins. Dentro do recipiente encontrou um pote de vidro azul com uma tampa grande. No rótulo estava escrito Instruções de uso. Esta fórmula analgésica única, desenvolvida em um período de quarenta anos pelo doutor Edward Sonderbar, garante o fim do eterno despertar no meio da noite. Você dormirá tranquilamente pela primeira vez e com extremo conforto. Apenas dissolva uma colher de chá do bálsamo Ubiqui para fígado e rins num copo de água morna e beba imediatamente, meia hora antes de se recolher. Se persistirem a dor e a irritação, aumente a dosagem para uma colher de sobremesa. Não dê para crianças. Contém folhas de espirradeira processadas, nitrato de potássio, óleo de hortelã-pimenta, N-acetil-P, aminofenol, ócido de zinco, carvão vegetal, cloreto de cobalto, cafeína, extrato de dedalheira, quantidades ínfimas de esteroides, citrato de sódio e aromatizantes. O bálsamo Ubiqui para fígado e rins é potente e eficiente e se manipulado conforme as instruções. Inflamável, usar luvas de borracha, não permitir contato com os olhos, não passar na pele, não inalar por longo período de tempo. Aviso, uso prolongado ou excessivo pode resultar em dependência. Isto é insano, Joy disse a si mesmo. Leu a lista de ingredientes mais uma vez, sentindo uma raiva desconcertante e cada vez maior, e uma sensação crescente de impotência que se enraizou e se espalhou por cada parte dele. Estou liquidado, disse a si mesmo. Isto não é o que Hansen ter anunciou na TV. Isto é alguma mistura arcana de remédios antigos vendidos sem receita, unguentos para pele, analgésicos, venenos, bobagens inertes, além de, justamente, cortisona. que não existia antes da Segunda Guerra. É óbvio que o bique que ele descreveu para mim no comercial gravado, ou, pelo menos, esta amostra, regrediu. Uma ironia que claramente passava dos limites. A própria substância para reverter o processo regressivo de mudança regrediu. Eu deveria ter imaginado assim que viu os três selos roxos de três centavos. Ele olhou para os dois lados da rua e viu, estacionado no meio fio, um carro de superfície clássico, uma peça de museu, um La Salle. Será que eu consigo chegar a Desmoines num automóvel La Salle de 1939? Perguntou-se. No fim, se ele permanecer estável, talvez daqui a uma semana. Mas até lá não vai importar. E, de todo modo, o carro não permanecerá estável. Nada. Exceto, talvez, a minha porta permanecerá. Ainda assim, ele foi até o La Salle para examiná-lo de perto. Talvez seja meu, disse a si mesmo. Talvez uma das minhas chaves encaixe na ignição. Não é assim que os carros de superfície funcionavam? Por outro lado, como vou dirigi-lo? Não sei como pilotar um automóvel antigo, especialmente com... Como se chamava? Transmissão manual. Abriu a porta e sentou devagar no assento atrás do volante. Ficou ali, puxando o lábio inferior, incerto, tentando pensar direito na situação. Talvez eu tenha de engolir uma colher de chá de bálsamo o bique para a fígado e rins, disse a si mesmo, de modo assustador. Com esses ingredientes, ele deve me matar de modo absoluto e completo. Mas não lhe pareceu o tipo de morte que lhe agradaria. O cloreto de cobalto daria conta de forma muito lenta e dolorosa, a não ser que a dedaleira conseguisse antes. E havia, claro, as folhas de espirradeira. Elas dificilmente passariam despercebidas. A combinação toda faria seus ossos derreterem até virar geleia, centímetro por centímetro. — Espera um pouco, pensou. O transporte aéreo existia em 1939. Se puder chegar ao aeroporto de Nova York, possivelmente com este carro, eu poderia fritar um voo, alugar um avião trimotor Ford com piloto. Com isso, chegaria a Desmoines. Tentou suas várias chaves e finalmente encontrou uma que ligou a ignição do carro. O contato de partida foi acionado e depois o motor pegou. Com um ronco vigoroso, o motor continuou a girar e o som o agradou. Com uma carteira de couro genuíno, esta regressão em particular lhe pareceu uma melhora. Por ser completamente silencioso, o transporte de seu tempo deixava de ter este toque palpável de realismo robusto. — Agora a embreagem, disse a si mesmo, lá na esquerda. Com o pé, ele a localizou. A embreagem, colada ao piso, depois engatar a marcha com o câmbio. Ele tentou e obteve o ruído conflitante e horrível, metal zunindo contra metal. Evidentemente, ele tinha conseguido relaxar o pé na embreagem. Tentou de novo, desta vez conseguiu engatar a marcha com sucesso. Aos trancos, o carro moveu-se para a frente. Resistiu e estremeceu, mas se moveu. avançou com dificuldade pela rua num trajeto irregular e ele sentiu dentro de si uma certa renovação com medida de otimismo. — E agora vamos ver se conseguimos encontrar o maldito campo de aviação, disse a si mesmo. — Antes que seja tarde demais, antes de voltarmos ao tempo do motor rotativo Gnome, com seus cilindros tiratórios externos e lubrificante de óleo de rícino. Servia bem por oitenta quilômetros de voo baixo a cem quilômetros por hora. Uma hora depois chegou ao campo de aviação, estacionou e examinou os hangares, a biruta, os velhos bimotores com suas enormes hélices de madeira. Que visão refletiu? Uma página indistinta da história. Vestígios recriados de um outro milênio sem qualquer conexão com o mundo conhecido. Real. Um fantasma que passava rapidamente pelo campo de visão. Aquilo também logo desapareceria. não sobreviveria a mais que os artefatos contemporâneos. O processo de degeneração varria aquilo para longe como havia feito com todas as outras coisas. Saiu o trêmulo do La Salle sentindo um enjoo agudo e seguiu com dificuldade até os prédios principais do campo de aviação. O que consigo fritar com isto? Perguntou colocando todo o seu dinheiro sobre o balcão diante da primeira pessoa com ar oficial em que bateu os olhos. Quero chegar a Desmoines o mais rápido possível. quero decolar imediatamente. O funcionário do campo de aviação careca, bigode farto, óculos pequenos e redondos com aros dourados se examinou as notas em silêncio. Ei, Sam! Ele chamou virando a cabeça redonda em forma de maçã. Venha aqui ver este dinheiro. Um segundo indivíduo usando uma camisa listrada de mangas bufantes, calça brilhante de anaruga e sapatos de lona aproximou-se com passos duros. Dinheiro falso disse, depois de dar uma olhada. Dinheiro de brincadeira. Nem George Washington, nem Alexander Hamilton. Os dois funcionários examinaram Joey. Ele disse, Estou com Sally 39 no estacionamento. Troco por um voo de ida para Desmoines em qualquer avião que me leve até lá. Isso interessa a vocês? De imediato, o funcionário de óculos dourados disse pensativo. Talvez hoje Brent se interesse. Brent, disse o funcionário com calça de anaruga erguendo as sobrancelhas. Está falando daquele Jenny dele? O avião tem mais de 20 anos, não chegaria a Filadélfia. E MacG? Claro, mas ele está em Newark. Então, talvez Sandy Jefferson, aquele Kurt Wright dele, chegaria a Iowa. Cedo ou tarde, para Joey o funcionário disse. Saia pelo hangar 13 e procure um bimotor Kurtz vermelho e branco. Você vai ver um cara baixinho, meio gordo, mexendo nele. Se ele não levar você nesse avião, ninguém mais aqui vai. A não ser que queira esperar até amanhã o Icky MacG voltar com o trimotor Fokker dele. Obrigado, Joey disse e deixou o prédio. Seguiu rapidamente com passos largos na direção do hangar 3, já vendo o que parecia ser um bimotor Kurtz Wright vermelho e branco. Pelo menos não farei a viagem num avião JN de treinamento da Segunda Guerra, disse a si mesmo. Depois pensou. Como eu sabia que Jenny é o apelido do JN de treinamento? Meu Deus, pensou. Os elementos deste período parecem estar desenvolvendo coordenadas correspondentes na minha mente. Não admira que tenha conseguido dirigir o laçalhe. Estou, de fato, começando a sincronizar mentalmente com este contínuo temporal. Um homem baixo e gordo, de cabelo vermelho, passava distraídamente um trapo engordurado nas rodas do seu bimotor. Ele ergueu a cabeça quando Joy se aproximou. É o senhor Jespersen? Joy perguntou. Isso mesmo. O homem o examinou claramente perplexo com as roupas de Joy que não haviam retrocedido. O que posso fazer pelo senhor? Joy lhe contou. Quer trocar um laçalhe, um laçalhe novo, por uma viagem de ida até Desmoines? Jepersen cogitou, a testa franzida. Poderia até ser ida e volta. Tenho que voar de volta mesmo? Ok, vou dar uma olhada nele, mas não estou prometendo nada. Não me decidi ainda. Juntos foram até o estacionamento. Não estou vendo nenhum laçalhe 39, Jespersen disse, desconfiado. O homem estava certo. O laçalhe tinha desaparecido. Em seu lugar, Joy viu um cupê Ford com teto de tecido, um carro pequeno, minúsculo, muito velho, 1929, ele o supôs. Um Ford modelo A1929 preto, quase sem valor. Ele pôde concluir pela expressão de Jespersen. Ficou óbvio que agora era impossível. Ele nunca chegaria a Desmoines. E como Hansender havia indicado em seu comercial de TV, isso significava morte, a mesma morte que atacou Andy e Al. Seria apenas uma questão de tempo. Melhor, ele pensou, morrer de outra forma. O Bic pensou. Abriu a porta do seu Ford e entrou. Ali no assento ao lado dele estava o frasco que havia recebido pelo correio. Ele o pegou. E descobriu algo que não chegou a surpreendê-lo. O frasco, como o carro, havia regredido de novo. Uniforme achatado com arranhões, o tipo de frasco feito num molde de madeira. Muito velho, realmente. A tampa parecia feita à mão, de rosca de latão, mole, datada do fim do século XIX. O rótulo também havia mudado. Ele ergueu o frasco e leu as palavras impressas. Elixir deu o bique, garantia de recuperação da masculinidade perdida e da eliminação de todos os tipos conhecidos de mau cheiro, assim como do alívio para incômodos reprodutivos tanto em homens como em mulheres. Um auxílio benéfico para a humanidade quando empregado zelosamente conforme indicações. E em letras menores uma continuação da inscrição. Ele teve de exprimir os olhos para ler a escrita borrada e miúda. Não faça isso, Joy. Existe uma outra forma. Continue tentando. Você vai descobrir. Muita sorte. Hansinter, ele percebeu, ainda fazendo seus jogos sádicos de gato e rato conosco, cutucando para nos fazer seguir em frente um pouco mais, atrasando o fim pelo maior tempo possível. Deus sabe por quê. Talvez, pensou, Hansinter sinta prazer com o nosso tormento. Mas isso não é típico dele, não é o Hansinter que conheci. Ainda assim, Joy pôs o frasco do elixir de Ubique de volta onde estava, abandonando a ideia de usá-lo. E perguntou-se qual seria misteriosa a outra forma que Hansinter mencionara. PASTA ONZE Tomado conforme as indicações, Ubique proporciona sono ininterrupto, sem a tontura na manhã seguinte. Você desperta novo, pronto para lidar com todos aqueles probleminhas irritantes que estão diante de você. Não exceder a dosagem recomendada. Ei, esse frasco que você tem aí, disse Jespersen. Ele espiava dentro do carro, um tom peculiar na voz. Posso ver? Mudo, Joy Chip e passou ao aviador o frasco achatado de Elixir de Ubique. Minha avó costumava falar disso, disse Jespersen erguendo o frasco para a luz. Onde você conseguiu? Não fazem mais isso desde o tempo da guerra civil. Eu herdei, disse Joy. Deve ter herdado. É, não se vê mais esses frascos feitos à mão. Para começar, a empresa nunca produziu muitos desses. Esse remédio foi inventado em São Francisco por volta de 1850. Nunca foi vendido em lojas. os clientes tinham que encomendar e mandar fazer. Tinha em três intensidades. Essa que você tem, essa é a mais forte das três, ele encarou Joy. Você sabe o que tem nisso? Claro, disse Joy. Óleo de hortelã-pimenta, óxido de zinco, citrato de sódio, carvão vegetal. Deixa para lá, interrompeu Jespersen. Pranzindo a testa, parecia estar ocupado em revirar alguma coisa em sua mente. Depois, finalmente, sua expressão mudou. havia chegado a uma conclusão. Vou te levar de avião a Desmoines em troca desse frasco de elixir de Ubique. Vamos dar partida. Quero fazer a maior parte possível do voo à luz do dia. Ele se afastou com passos largos do Ford 29, levando o frasco consigo. Dez minutos depois, o bimotor Curtis Wright tinha sido abastecido, a hélice girada manualmente, e com Joy Ship e Jespersen a bordo, começou a traçar um trajeto irregular e desajeitado pela pista de decolagem, saltando para o ar e caindo de volta no chão. Joy rangeu os dentes e aguentou firme. Estamos carregando peso demais, Jespersen disse sem emoção. Não parecia alarmado. O avião finalmente subiu oscilante pelo ar, deixando a pista de vez para trás. Ruidoso, ele se uniu acima dos telhados em seu caminho para o oeste. Joy gritou. Quanto tempo vamos demorar para chegar lá? Depende de quanto vento de polpa pegarmos. Difícil dizer. Provavelmente por volta do meio-dia. Amanhã, se a sorte ficar do nosso lado. Pode me dizer agora, gritou Joy, o que tem no frasco? Lascas de ouro suspensas numa base composta principalmente de óleo mineral, o piloto gritou em resposta. Quanto ouro? Muito? Jespersen virou a cabeça e abriu um sorriso sem responder. Ele não precisava dizer. Ficou óbvio. O velho bimotor Kurtz Wright seguiu barulhento na direção geral de Ioa. Às três da tarde do dia seguinte, eles chegaram ao campo de aviação de Desmoines. Depois de pousar o avião, o piloto foi saracotear por locais desconhecidos, levando junto o frasco com lascas de ouro. Com rigidez dolorosa e câimbras, Joy desceu do avião, ficou esfregando as pernas dormentes e depois, seguiu o trópego até o atendimento do aeroporto, o pouco que havia. Posso usar seu telefone? Perguntou o funcionário idoso e rústico que estava sentado, curvado sobre uma carta meteorológica, absorvido no que estava fazendo. Se tiver cinco centavos, o funcionário, com uma sacudida da cabeça e do topete, apontou para o telefone público. Joy vasculhou seu dinheiro, descartando todas as moedas com o perfil de Hansinger. Por fim, encontrou um níquel daquele período e o colocou diante do funcionário idoso. Ramp, o funcionário gruniu, sem erguer a cabeça. Depois de localizar o catálogo telefônico, Joy transcreveu o número da funerária simples pastor. Deu o número para a telefonista e logo outra pessoa respondeu. Funerária simples pastor, senhor Bliss, estou aqui para comparecer ao velório de Glenn Hansinger, disse Joy. Estou muito atrasado? Ele rezou em silêncio para que não se estivesse. O velório do senhor Hansinger está acontecendo neste exato momento, disse o senhor Bliss. Onde o senhor está? Gostaria que enviássemos um veículo para buscá-lo? Ele parecia desaprovador e irrequieto. Estou no aeroporto, disse Joy. Deveria ter chegado mais cedo, o senhor Bliss o repreendeu. Duvido muito que o senhor consiga comparecer a qualquer parte da cerimônia. No entanto, o senhor Hansinger ficará em câmara ardente pelo resto do dia e amanhã de manhã. Fique atento à chegada de nosso carro, senhor. Chip, disse Joy. Sim, o senhor está sendo aguardado. Vários dos amigos e parentes pediram que mantivéssemos uma vigília para o senhor, assim como para o senhor Ramond e para... Ele fez uma pausa. A senhorita Wright. Eles estão com o senhor? Não, disse Joy. Ele desligou, depois sentou num banco curvo de madeira polida, onde podia ver os carros que se aproximavam do aeroporto. De todo modo, disse a si mesmo, cheguei a tempo de me juntar ao resto do grupo. Eles ainda não saíram da cidade e é isso que importa. O funcionário idoso chamou. Senhor, venha aqui um segundo. Joy levantou-se e atravessou a sala de espera. Qual o problema? Este níquel que o senhor me deu, o funcionário tinha examinado a moeda por todo aquele tempo. É um búfalo níquel, disse Joy. Não é a moeda certa para este período? A data da moeda é 1940, o funcionário idoso o encarou sem piscar. Com um suspiro, Joy pegou as moedas restantes, mais uma vez as separou. Finalmente encontrou um níquel de 1938 e o jogou diante do funcionário. Fique com as duas, ele disse e se sentou mais uma vez no banco curvo e polido. A gente recebe dinheiro falsificado de vez em quando, disse o funcionário. Joy não disse nada, voltou sua atenção para a cômoda do rádio audiola que tocava sozinho num canto da sala de espera. O locutor fazia um anúncio de uma pasta de dente chamada Ipana. Quanto tempo será que terei que esperar aqui? Joy se perguntou. Aquilo deixou nervoso. Agora que havia chegado tão perto, fisicamente, dos inerciais. Odiaria ter chegado tão longe, pensou, a alguns quilômetros de distância deles e aí interrompeu os pensamentos naquele ponto e simplesmente ficou sentado. Meia hora depois, um Willis Knight 87 do ano de 1930 entrou, instalando o motor, no estacionamento do campo de aviação. Um indivíduo de aparência rústica e grosseira, usando um terno preto chamativo, apareceu e cobriu os olhos com a palma da mão para poder ver dentro da sala de espera. Joy aproximou-se dele. — Sr. Bliss? Perguntou. — Claro que sim. Bliss apertou sua mão brevemente, exalando o cheiro forte de 100-100. Nota de rodapé. Produto usado no século XIX para manter o hálito fresco. Nota do tradutor. Fim da nota de rodapé. Depois entrou de imediato no Willis Knight e ligou o motor. — Vamos, Sr. Chip. Por favor, apresse-se. Ainda podemos conseguir assistir a uma parte da cerimônia. O padre e a Bernat geralmente falam durante um bom tempo em ocasiões tão importantes como esta. Joy sentou no banco da frente ao lado do Sr. Bliss. No momento seguinte, em meio ao ruído de partes mecânicas em ação, entraram na estrada que ia dar no centro de Desmoines correndo a velocidades que às vezes alcançavam 60 km por hora. — O senhor é empregado do Sr. Hansenter? Bliss perguntou. — Isso, disse Joy. — Ramo de negócios peculiar esse em que estava o Sr. Hansenter. Não tenho certeza se entendo. Bliss buzinou para um perdigueiro que se aventurava no asfalto. O cão recuou dando ao Willis Wright seu pomposo direito de passagem. — O que significa psionico? Vários dos empregados do Sr. Hansenter usaram o termo. — Poderes parapsicológicos, disse Joy. — Forças mentais que operam diretamente sem nenhum agente físico intermediário. — Poderes místicos, quer dizer? Como saber o futuro? — A razão para a minha pergunta é que vários membros da firma falaram do futuro como se ele já existisse. — Não comigo. Não disseram nada a respeito a não ser uns com os outros, mas eu ouvi. Sabe como é? Vocês são médiuns, é isso? — De certo modo. — O que o senhor prevê com relação à guerra na Europa? — A Alemanha e o Japão perderão. Os Estados Unidos entrarão no dia 7 de dezembro de 1941. Joy ficou em silêncio então, não se sentindo disposto a discutir o assunto. Tinha os próprios problemas para ocuparem sua atenção. — Eu sou um schriner, disse Bliss. Nota de rodapé. Antiga ordem árabe dos nobres do Santuário Místico, mais conhecidos como os schrineres, do inglês shrine, santuário, ordem existente apenas nos Estados Unidos. Responsáveis pela manutenção de hospitais, atuam como palhaços em diversos eventos sociais. Nota do tradutor. Fim da nota de rodapé. — O que o resto do grupo está vivenciando? Joyce perguntou. — Esta realidade? Os Estados Unidos de 1939? Ou, quando eu voltar a me juntar a eles, minha regressão será revertida, colocando-me num período posterior? — Boa pergunta. Porque, coletivamente, eles teriam de encontrar um jeito de voltar 53 anos até as formas aceitáveis e apropriadas do tempo atual, não regredido. se o grupo como um todo tivesse vivenciado o mesmo tanto de regressão, o ato de juntar-se a eles não o ajudaria, nem a eles, exceto sob um aspecto. Ele poderia ser poupado da aprovação de passar por mais deteriorações do mundo. Por outro lado, esta realidade de 1939 parecia bastante estável. Nas últimas 24 horas, ela havia conseguido se manter praticamente constante. Mas, refletiu, isso pode ser devido à minha aproximação ao grupo. Por outro lado, o pote de bálsamo para fígado e rins o Bic de 1939 havia retrocedido oitenta e poucos anos adicionais. Foi da lata de spray ao pote e depois ao frasco feito em molde de madeira em algumas horas, como o elevador de 1908 que somente o ouviu. Mas não foi assim. O piloto baixo e gordo, Sandy Jespersen, também viu o frasco feito em molde de madeira, o elixir de o Bic, como acabou se tornando por fim. Essa não foi uma visão particular. Na verdade, foi ela que o levou a Desmoines. E o piloto também viu a regressão do La Salle. Ao que parecia, algo totalmente diferente havia cometido o Al. Pelo menos, ele esperava que sim. Rezava para que assim fosse. Digamos, refletiu, que não possamos reverter nossa regressão. Digamos que iremos permanecer aqui pelo restante da vida. Isso é tão ruim? Podemos nos acostumar a rádios Filco em estantes de madeira, grade blindada, nove válvulas, ainda que não sejam necessários, de fato, contanto que o circuito super-heteródino já tenha sido inventado, embora eu ainda não tenha encontrado nenhum. Podemos aprender a dirigir automóveis Austin-americanos vendidos a 445 dólares, uma quantia que surgiu na sua mente aparentemente por acaso, mas que ele intuía estava correta. Assim que conseguirmos empregos e recebermos dinheiro deste período, disse a si mesmo, não voaremos a bordo de bimotores Coots-Rite antigos. Afinal, quatro anos atrás, em 1935, foi inaugurado o serviço transpacífico por meio dos veleiros do chá. O trimotor Ford é um avião de 11 anos de idade a esta altura. Para essas pessoas, é uma relíquia e o bimotor em que vim até aqui é, mesmo para eles, uma peça de museu. O laçalho que eu tinha antes de retroceder era uma máquina considerável. Senti uma satisfação verdadeira ao dirigí-lo. E a Rússia? O senhor Blis estava perguntando. Na guerra, quero dizer, destruímos aqueles vermelhos? Consegue ver tão longe? Joey disse. A Rússia vai lutar do mesmo lado dos Estados Unidos e todos os outros objetos, entidades e artefatos deste mundo, ele ponderou. A medicina será um grande obstáculo. Deixa eu ver. Neste exato momento, eles deveriam estar usando medicamentos à base de sulfa. A coisa vai ficar séria para nós quando ficarmos doentes. E a parte dentária também não será muito divertida. Ainda estão trabalhando com brocas quentes e novo caína. Pastas de dente com fluoreto ainda nem existem. Isso só 20 anos no futuro. Do nosso lado, Blis esbravejou, os comunistas? Impossível. Eles têm aquele pacto com os nazistas. A Alemanha vai violar esse pacto, disse Joey. Hitler vai atacar a União Soviética em junho de 1941. E destruí-la, espero. Retirado de surpresa das suas próprias preocupações, Joey se virou para olhar com atenção para o Sr. Blis, dirigindo o seu Wiles Wart de nove anos. Blis disse, Os comunistas são a verdadeira ameaça, não os alemães. O tratamento dado aos judeus, por exemplo, sabe quem ganha muito com isso? Os judeus neste país, muitos deles não são cidadãos, mas refugiados vivendo à custa de benefícios públicos. Acho que os nazistas certamente têm sido um pouco radicais em algumas das coisas que têm feito aos judeus, mas alguma coisa, talvez não tão cruel quanto esses campos de concentração, tinha de ser feita a respeito. Temos um problema semelhante aqui nos Estados Unidos, tanto com os judeus quanto com os crioulos. Vamos acabar tendo que fazer algo a respeito de ambos. Na verdade, nunca cheguei a ouvir o termo crioulos sendo usado, disse Joey, e de uma hora para a outra viu-se avaliando aquela época de modo um pouco diferente. Tinha-me esquecido disso, percebeu. Lindbergh é que está certo quanto à Alemanha, disse Bliss. Já ouviu ele falando? Não me refiro ao modo como os jornais transcrevem, mas, na verdade, ele reduziu a velocidade do carro até parar diante de um sinal de pare em estilo de semáforo. O senador Borá e o senador Nayy, por exemplo. Se não fosse por eles, Roosevelt estaria vendendo munições à Inglaterra e colocando-nos numa guerra que não é a nossa. É irritante o interesse de Roosevelt em revogar a cláusula do embargo às armas no projeto da lei de neutralidade. Ele quer que a gente entre na guerra. O povo americano não vai apoiá-lo. O povo americano não está interessado em lutar a guerra da Inglaterra ou a guerra de qualquer outro país. O sinal ressoou e um semáforo verde girou para fora. Bliss engatou a primeira marcha e o Willis Wright avançou desajeitado misturando-se ao trânsito do centro de Desmoines ao meio-dia. O senhor não vai apreciar os próximos cinco anos disse Joy. Por que não? O estado de Iowa inteiro está apoiando o que eu acredito. Sabe o que penso de vocês empregados do senhor Hansenter? Pelo que o senhor disse e pelo que aqueles outros disseram e ouvi por acaso? Acho que vocês são agitadores profissionais. Bliss olhou de relance para Joy com arrogância explícita. Joy não disse nada. Ele via os prédios antigos de tijolo, madeira e concreto passarem, os carros esquisitos, a maioria preta, e se perguntava se era o único no grupo que se confrontava com aspectos específicos do mundo de 1939. Em Nova York, disse a si mesmo, será diferente. Este é o cinturão bíblico, o meio-oeste isolacionista. Não vamos morar aqui. Ficaremos na costa leste ou no oeste. Mas, instintivamente, sentiu que um problema maior para todos eles acabava de se expor. Sabemos demais, deu-se conta, para vivermos de modo confortável neste segmento temporal. Se tivéssemos voltado vinte anos ou trinta, provavelmente poderíamos fazer a transição psicológica. Poderia até não ser interessante passar mais uma vez pelas atividades extraveiculares do Gemini e pelos primeiros voos da Apolo, mas pelo menos seria possível. Mas, neste ponto do tempo, ainda estão ouvindo discos de dez polegadas e setenta e oito rotações de Two Black Cross e Joy Penner e Merter e Merti. A depressão ainda está acontecendo. Em nosso tempo, mantemos colônias em Marte, em Luna. Estamos aperfeiçoando voos interestelares praticáveis. Essas pessoas não são capazes de lidar com as tempestades de poeira de Oklahoma. Este é um mundo que vive em termos da oratória de William Jennings Bryan. O julgamento de Scopes por ensinar a teoria da evolução das espécies é uma realidade viva aqui. Não há nenhuma chance de nos adaptarmos ao ponto de vista deles, ao seu ambiente moral, político, sociológico. Para eles, somos agitadores profissionais, mais hostis que os nazistas, provavelmente mais ameaçadores que o Partido Comunista. Somos os agitadores mais perigosos com que este segmento temporal poderia ter de lidar. Blis está absolutamente certo. De onde vocês são? Blis perguntava. Não de nenhuma parte dos Estados Unidos. Estou correto? Jay disse. Está correto. Somos da Confederação Norte-Americana. Tirou do bolso uma moeda de vinte e cinco centavos de Hansinger que entregou a Blis. À vontade, disse. Olhando rapidamente para a moeda, Blis engoliu seco e disse com a voz trêmula. O perfil nesta moeda é o falecido. É o Sr. Hansinger. Olhou mais uma vez e empalideceu. E a data? Mil novecentos e noventa? Não gaste tudo de uma vez, disse Joy. Quando Willis Wright chegou à funerária simples pastora, a cerimônia já havia acabado. Nos amplos degraus brancos de madeira do prédio de dois andares, havia um grupo de pessoas e Joy reconheceu todas. Lá estavam, finalmente, Ed Dorn, Chip Jackson, John Yield, Francis Panish, Tito Apostos, Dom Danny, Sammy Mundo, Fred Zafisky e Patty. Minha esposa, disse a si mesmo, impressionado mais uma vez diante da visão dela. Os cabelos negros dramáticos, a coloração intensa dos olhos e da pele, todos os contrastes poderosos que irradiava. Não, ele disse em voz alta ao descer do carro estacionado. Ela não é minha esposa. Ela apagou isso. Mas, lembrou-se, ela ficou com o anel. A aliança exclusiva de prata trabalhada e Jade que eu e ela escolhemos. Isso é tudo que resta. Mas que choque vê-la novamente, recuperar por um instante o manto fantasmagórico de um casamento que foi abolido, que na verdade nunca existiu exceto por esse anel. E assim que quisesse poderia eliminar o anel também. Oi, Joy Ship, ela disse com a voz impassível, quase zombadora, o olhar intenso, fixo nele, avaliando-o. Olá, disse ele sem jeito. Os outros também o cumprimentaram, mas isso não parecia tão importante. Pathy havia prendido sua atenção. Nada de Al-Ramon, perguntou Dom Dany. Joy disse, Ol está morto, o Andy Wright está morta. Sabemos de o Andy Wright, disse Pathy com a mente. Não, não sabíamos, disse Dom Dany. Supunhamos, mas não tínhamos certeza. Eu não tinha certeza. E disse a Joy, o que houve com eles? O que os matou? Eles se esgotaram, disse Joy. Por quê? Disse Tito Apostos, com a voz rouca, abrindo caminho no círculo de pessoas que cercavam Joy. Pat Conley disse, A última coisa que você nos disse, Joy Chip, lá em Nova Iorque, antes de sair com Ramond? Eu sei o que eu disse, interrompeu Joy. Pat continuou, Você disse algo sobre anos. Tinha passado tempo demais, você disse. O que significava? Algo sobre o tempo. Senhor Chip, disse Ed Dorn, agitada. Desde que viemos a este lugar, a cidade mudou radicalmente. Nenhum de nós entende. O senhor vê o que estamos vendo? Com a mão, ela gesticulou na direção do prédio da funerária, depois para as ruas e os outros prédios. Não tenho certeza, disse Joy, do que vocês estão vendo. Ora, Joy, Tito Apostos, disse com raiva. Não enrola, simplesmente diga, pelo amor de Deus, como está vendo este lugar, aquele veículo, ele gesticulou na direção do Willis Wright. Você chegou nele. Diga-nos o que é aquilo. Diga em que você chegou. Todos esperaram, todos observando Joy atentamente. Senhor Chip, Sam e mundo gaguejou. Aquilo é um verdadeiro automóvel antigo. É isso que é, certo? Ele deu uma risadinha. Quantos anos ele tem exatamente? Após uma pausa, Joy disse. Sessenta e dois anos. Isso quer dizer que é 1930, Chip Jackson disse a Don Danny, o que é bem próximo do que calculamos. Calculamos que fosse 1939, Don Danny disse a Joy, com uma voz uniforme, uma voz moderada, imparcial, de barítono, sem emotividade demasiada, mesmo naquelas circunstâncias. Joy disse. É razoavelmente fácil estabelecer isso. Dei uma olhada num jornal no meu condapto em Nova York, 12 de setembro. Então, hoje é dia 13 de setembro de 1939. Os franceses acham que abriram brechas na linha de Siegfried. O que em si, disse John Wilde, é de matar de rir. Eu esperava, disse Joy, que vocês, enquanto grupo, estivessem vivenciando uma realidade posterior. Bem, então é assim. — Se é 1939, é 1939, disse Fred Zafisky, com uma voz aguda, restridente. — Natural, todos nós vivenciamos isso. — O que mais podemos fazer? Ele ajutava os braços longos de modo enérgico, pedindo a concordância dos outros. — Vós ferrar, Zafisky, Tito Apostos disse com irritação, e Joy Chip disse a Patti. — O que você diz sobre isso? Ela deu de ombros. — Não dê de ombros, ele disse. — Responda. — Voltamos no tempo, disse Patti. — Na verdade, não, disse Joy. — Então, o que fizemos? disse Patti. — Avançamos no tempo, é isso? Joy disse. — Não fomos a lugar nenhum. Estamos onde sempre estivemos. Mas, por alguma razão, por uma de uma série de razões possíveis, a realidade retrocedeu. Perdeu seu suporte subjacente e fluiu para formas anteriores. formas que tomou 53 anos atrás. Pode ser que regrida ainda mais. Estou mais interessado, neste ponto, em saber se Hansinter se manifestou para vocês. — Hansinter, disse Dom Dene, desta vez com emotividade demasiada. — Jaz dentro deste prédio, em seu caixão, morto como um arenque. — Essa é a única manifestação que tivemos dele, e é a única que vamos conseguir. — A palavra ubique significa alguma coisa para o senhor, senhor Chip? Perguntou Francesca Spanish. Ele levou um momento para absorver o que ela havia dito. — Meu Deus! Ele disse, então. — Você não é capaz de distinguir manifestações de... — Francie tem sonhos, disse Chip Jackson. — Sempre teve. — Conte a eles seus sonhos de ubique, Francie. Ela disse a Joy. — Francie vai lhe contar agora seus sonhos de ubique, como ela os chama. Ela teve um ontem à noite. — Eu chamo assim porque é o que são, Francesca Spanish disse ferozmente. Apertou as mãos num espasmo de agitação nervosa. — Ouça, senhor Chip, não foi como qualquer outro sonho que já tive antes. Uma mão enorme desceu do céu, como o braço e a mão de Deus, imensa, do tamanho de uma montanha. E o tempo todo eu sabia da importância dela. A mão estava fechada, formando um punho que membrava uma rocha e sabia que continha algo de valor tão grande que a minha vida e a vida de todos os outros na Terra dependiam dela. E esperei o punho se abrir e ele abriu e viu o que continha. — Uma lata de spray a aerossol, Dom Dene disse seco. — Na lata de spray, prosseguiu Francesca Spanish, havia uma palavra, grandes letras douradas brilhando, o fogo dourado escrevendo ubique. — Nada mais. Apenas essa palavra estranha. Depois a mão se fechou novamente em torno da lata de spray e mão e braço desapareceram recolhendo-se para o alto, para o interior de uma espécie de nuvem cinza. — Hoje, antes do funeral, procurei num dicionário e liguei para a biblioteca pública, mas ninguém conhecia essa palavra ou sabia de que língua. — É, e não está no dicionário. — Não é inglês, o bibliotecário me disse. — Tem uma palavra latina muito parecida. — Ubique significa em todo lugar, disse Joy. Francesca Spanish assentiu com a cabeça. — É isso que significa, mas nada de ubique, e era assim que estava escrito no sonho. — São a mesma palavra, disse Joy, apenas grafias diferentes. — Como sabe disso? Pat Conley disse com malícia. — Hansen ter apareceu para mim ontem, disse Joy, num comercial de TV gravado que ele fez antes da morte. Não elaborou a resposta. Parecia complexo demais para explicar, pelo menos naquele momento em particular. — Seu pobre imbecil, disse Pat Conley. — Por quê? Ele perguntou. — Você pensa que é assim que um homem morto se manifesta? Se for assim, você pode considerar manifestações as cartas que ele escreveu antes da morte ou memorandos para escritórios que transcreveu ao longo dos anos ou até... Joy interrompeu. Vou entrar e olhar para Hansen ter pela última vez. Ele se afastou do grupo, deixando-os ali parados. Subiu os amplos degraus de madeira e entrou na funerária fria e escura. Vazio. Não via ninguém. Somente uma câmara grande com fileiras de bancos como os de uma igreja e, no outro extremo, um caixão cercado de flores. Isolado numa sala pequena, um órgão antiquado feito de junco e algumas cadeiras dobráveis de madeira. A funerária cheirava a poeira e flores, uma mistura adocicada e envelhecida que o repugnava. E pensar em todos os moradores de Ioa, ele refletiu, que abraçaram a eternidade nesta sala cheia de apatia. Pisos lustrados, lenços, ternos pesados e escuros de lã, nada além de moedas colocadas sobre olhos mortos e o órgão tocando inozinhos simétricos. Ele chegou ao caixão, hesitou e olhou para baixo. Um amontoado de ossos chamuscados e desidratados num dos lados do caixão culminava num crânio que parecia de papel e que olhava de soslaio para ele, os olhos recuados como uvas secas. Farrapos de pano com tiras entrelaçadas de cerdas arrepiadas haviam se juntado ao corpo minúsculo como se soprados ali pelo vento, como se o corpo respirando tivesse coberto a si mesmo com eles por meio de seus processos ofegantes, escassos. Inspiração e expiração que agora haviam cessado. Nada se movia. A mudança misteriosa que também havia degradado o Andy Wright e all havia atingido seu fim evidentemente há muito tempo. Anos atrás, ele pensou, lembrando-se de o Andy. Os outros do grupo tinham visto aquilo ou aconteceram depois da cerimônia? Joy estendeu a mão, segurou a tampa de carvário do caixão e o fechou. O baque de madeira contra madeira ecoou por toda a funerária vazia, mas ninguém ouviu. Ninguém apareceu. Cego por lágrimas de pavor, ele seguiu para fora do salão silencioso e coberto de poeira. De volta à luz do sol fraca do fim da tarde. Qual o problema? Dom Danny perguntou quando ele se juntou ao grupo. Joy respondeu. Nada. Você parece estar morrendo de medo? Pat Conley disse enfaticamente. Nada. Ele a encarou com hostilidade profunda e enfurecida. Chip Jackson disse a ele. Enquanto estava lá dentro, por acaso, viu Ed Dorn? Ela está desaparecida. John Yud explicou. Mas ela estava aqui fora agora há pouco, Joy protestou. O dia todo ela disse que estava se sentindo terrivelmente cansada e com frio, disse Dom Danny. Pode ser que tenha voltado para o hotel. Ela disse algo assim antes, que queria se deitar e dormir um pouco logo após a cerimônia. Ela deve estar bem, Joy disse. Deve estar morta, e disse a todos. Achei que vocês tivessem entendido. Se qualquer um de nós se separar do grupo, não sobreviverá. O que aconteceu ao Andy, ao e Hansinter? Ele parou de repente. Hansinter morreu na explosão, disse Dom Danny. Todos nós morremos na explosão, disse Joy. Sei disso porque Hansinter me disse. Ele escreveu isso na parede do banheiro masculino em nosso prédio em Nova York. E eu vi de novo no... O que você está dizendo é loucura? Pat Conley disse categoricamente, interrompendo-o. Hansinter está morto ou não está? Nós estamos mortos ou não? Primeiro você diz uma coisa, depois outra. Não consegue ser coerente? Tente ser coerente, John Yud interveio. Os outros, as expressões comprimidas e enrugadas de preocupação, balançavam a cabeça em concordância muda. Joy disse, posso contar a vocês o que estava escrito na pichação. Posso falar sobre o gravador gasto, as instruções que vieram com ele. Posso falar sobre o comercial de TV de Hansinter, o bilhete no pacote de cigarros em Baltimore. Posso falar sobre o rótulo do frasco do Elixir de Ubique, mas não consigo fazer com que tudo isso faça sentido. De todo modo, temos que ir ao hotel em que estão para tentar alcançar a de Dorn antes que ela definhe e chegue a um fim irreversível. Onde posso pegar um táxi? A funerária nos forneceu um carro para usarmos enquanto estivermos aqui, disse Dom Danny. Aquele Pierce Arrow parado ali, ele apontou. Eles correram na direção do carro. Não vamos caber todos aí dentro, Chip Jackson disse enquanto Dom Danny puxava a porta sólida de ferro e entrava. Perguntem a Blizz se podemos usar o Willis Wright. Joy disse, ligou o motor do Pierce Arrow. E assim que todas as pessoas possíveis entraram no carro, saiu dirigindo na direção da rua principal de Desmoines. O Willis Wright o seguiu de perto, a buzina suando aflita para avisar Joy de que ele estava lá. PASTA 12 12 Põe um saboroso bique na sua torradeira. Feito apenas com frutas frescas e gordura vegetal pura e saudável, o bique faz do café da manhã um banquete. Põe vida na sua comida. seguro se manipulado conforme instruções. Um por um, Joy Chip disse a si mesmo enquanto dirigia o carro grande pelo tráfego. Estamos sucumbindo. Há algo errado com a minha teoria. Ed, estando com o grupo, deveria ter ficado imune. E eu? Deveria ter sido eu, pensou, em algum momento durante meu voo lento de Nova York. O que temos que fazer, disse Dom Dene, é nos certificar de que qualquer um que se sinta cansado, esse parece ser o primeiro sinal de perigo. Informe o resto do grupo e não permitir que se afaste. Ele se virou para olhar de frente os que estavam no banco de trás e disse, Todos ouviram isso? Assim que qualquer um de vocês se sentir cansado, mesmo que seja só um pouco, informe o senhor Chip ou a mim. Ele se virou para Joy. E depois? E depois, Joy? Pat Conley repetiu. O que fazemos depois? Diga o que temos que fazer, Joy. Estamos ouvindo. Joy disse a ela. Parece-me estranho que seu talento não esteja entrando em jogo. Esta situação me parece feita para isso. Por que não pode voltar 15 minutos e forçar Ed Dorn a não se afastar? Faça o que fez quando eu a apresentei a Hansinger. G.G. Ashwood me apresentou ao senhor Hansinger, disse Pat. Então você não vai fazer nada, disse Joy. Sam e Mundo deu uma risadinha e disse. Elas brigaram ontem à noite quando estávamos jantando, a senhorita Conley e a senhorita Dorn. A senhorita Conley não gosta dela. É por isso que não quer ajudar. Eu gostava de Ed, disse Pat. Você tem algum motivo para não fazer uso de seu talento? Dom Denny perguntou. Joy está certo. É muito estranho e difícil de entender, pelo menos para mim, por que exatamente você não tenta ajudar. Após uma pausa, Pat disse. Meu talento não funciona mais desde a explosão da bomba em Luna. Por que não disse isso? Perguntou Joy. Pat disse. Não estava a fim de dizer, droga. Por que deveria contar uma informação como essa voluntariamente? Dizer que não posso fazer nada? Fico tentando e o talento continua não funcionando. Nada acontece. Nunca foi assim antes. Tive esse talento praticamente a vida toda. Quando foi? Começou Joy. Com Hansinger, disse Pat. Em Luna, de imediato, antes de você me pedir. Então você sabia disso há muito tempo, disse Joy. Tentei de novo em Nova York depois que você apareceu vindo de Zurique. Ficou óbvio que algo terrível tinha acontecido ao Andy. E fiquei tentando agora. Comecei assim que você disse que Eddie devia estar morta. Talvez seja porque voltamos a este período de tempo arcaico. Talvez os talentos psíônicos não funcionem em 1939. mas isso não explicaria o que aconteceu em Luna a menos que já tivéssemos viajado para cá e não tivéssemos percebido. Ela começou a refletir caindo num silêncio introspectivo. Apática ficou olhando para as ruas de Desmoines uma expressão amarga no rosto vigoroso e rebelde. Faz sentido Joy disse a si mesmo. É claro que seu talento de viajar no tempo não funciona mais. Na verdade não é 1939 e estamos inteiramente fora do tempo. Isso prova que Joy estava certo. A pichação estava certa. Isto é a meia-vida como as parelhas diversas nos disseram. No entanto ele não disse isso aos outros que estavam com ele no carro. Por que dizer a eles que não adianta fazer nada? Eles vão descobrir logo. Os mais espertos como Danny provavelmente já entenderam baseados no que eu disse e na experiência que eles próprios tiveram. Isso aborrece mesmo você Dom Danny disse a ele. O talento dela não funcionar mais. Claro ele concordou com a cabeça. Esperava que ele pudesse mudar a situação. E tem mais Danny disse com a intuição aguçada. Posso concluir pelo seu ele gesticulou tom de voz talvez. De qualquer modo eu sei isso significa algo. É importante isso lhe diz algo. Sigo direto aqui Joy perguntou reduzindo a velocidade do pierce arrow num cruzamento. vire à direita disse Chip Jackson. Pat disse você vai ver um prédio de tijolos com um letreiro de neão subindo e descendo. Hotel Meremonte é o nome. Lugar horrível. Um banheiro para cada dois quartos e banheira em vez de chuveiro. E a comida inacreditável. E a única bebida que servem é uma coisa chamada neri. Eu gostei da comida disse Dom Danny. carne de vaca genuína e não proteínas sintéticas. Salmão autêntico. O dinheiro de vocês está servindo? Joy perguntou e houve uma lamentação aguda ecoando para cima e para baixo pela rua atrás dele. O que significa isso? Perguntou a Dom Danny. Não sei. Danny disse nervoso. Sam Mundo disse é uma sirene de polícia você não deu seta antes de virar. como eu poderia ter dado disse Joy não tem nenhuma alavanca no eixo da direção você deveria ter feito um sinal com a mão disse Sam a sirene estava muito próxima Joy virando a cabeça viu uma motocicleta parando lado a lado com ele reduziu a velocidade sem ter certeza do que deveria fazer pare no meio fio Sam o aconselhou Joy parou o carro no meio fio o guarda desceu da motocicleta e foi andando sem pressa até Joy um homem jovem com cara de rato e olhos grandes e severos examinou Joy e depois disse deixe-me ver sua carteira de motorista senhor não tenho disse Joy preencha a multa e nos deixe ir ele conseguia ver o hotel agora para Dom Dany disse é melhor você ir até lá você e todos os outros o Willis Wright seguiu na direção do hotel Dom Dany Pat Sam Mundo e Tip Jackson deixaram o carro correram na direção do Willis Wright que tinha começado a reduzir e parou em frente ao hotel deixando Joy enfrentar o guarda sozinho o policial disse a Joy tem alguma identificação Joy entregou-lhe a carteira com lápis com o lápis roxo indelével o guarda preencheu uma multa arrancando-a do bloco e passou-a para Joy falta de sinalização sem licença de condutor a intimação diz onde e quando comparecer o guarda fechou o talão de multas com força entregou a carteira para Joy e desfilou de volta para a motocicleta acelerou o motor e saiu zunindo pelo trânsito sem olhar para trás por alguma razão obscura Joy passou os olhos na intimação antes de guardá-la no bolso e leu novamente devagar a lápis roxo indelével com a letra rabiscada e familiar estava escrito você está correndo muito mais perigo do que eu imaginava o que Pat Conley disse é a mensagem parava ali no meio de uma frase ele se perguntou qual seria a continuação havia mais alguma coisa na intimação ele a virou não encontrou nada voltou para a frente da folha mais nada escrito a mão mas em tipo ágata diminuto na parte de baixo da tira de papel havia a seguinte inscrição procure na farmácia do Archer remédios caseiros de confiança e preparados medicinais testados e aprovados a preços econômicos não é muita coisa refletiu Joy mas ainda assim não é o que deveria aparecer na parte de baixo de uma multa de trânsito de Desmoynes aquilo era claramente mais uma manifestação assim como o que estava escrito à mão acima ele saiu do Pierce Arrow e entrou na loja mais próxima um comércio de revistas doces e produtos de tabacaria eu poderia usar seu catálogo telefônico perguntou ao proprietário de meia idade sorriso largo nos fundos o proprietário disse num tom cordial com uma sacudida do polegar pesado Joy encontrou o catálogo e no interior sombrio da lojinha escura procurou farmácia do Archer não a encontrou na lista fechou o catálogo e foi até o proprietário que naquele momento estava ocupado vendendo Wafers Neco para um menino sabe onde posso encontrar a farmácia do Archer Joy perguntou em lugar nenhum disse o proprietário pelo menos não mais por que não fechou há anos diga onde ficava mesmo assim faça um mapa para mim não precisa de mapa posso dizer onde ficava o homem grande se inclinou para a frente apontando para fora da porta de sua loja está vendo aquele poste de barbearia ali vá até lá e olhe para o norte este é o norte indicou a direção vai ver um prédio velho com espigões de cor amarela tem alguns apartamentos no alto que ainda estão sendo usados mas o recinto da loja no andar de baixo eles abandonaram mas você vai conseguir ler a placa farmácia do Archer assim vai saber quando encontrar o que aconteceu foi que Ed Archer teve câncer de garganta e obrigado Joy disse foi saindo da loja voltando à luz pálida do meio da tarde atravessou a rua rápido até o poste da barbearia e nessa posição olhou direto para o norte pôde ver o prédio alto amarelo descascado na periferia do seu campo de visão mas algo nele lhe pareceu estranho uma luz vaga uma vibração como se o prédio fluísse em direção à estabilidade e depois recuasse para uma incerteza desprovida de substância uma oscilação com cada uma das fases durando alguns segundos e depois dissolvendo-se em seu oposto uma variabilidade bastante regular como se uma pulsação orgânica sustentasse a estrutura como se ele pensou ela estivesse viva talvez pensou eu tenha chegado ao fim começou a andar na direção da farmácia abandonada sem tirar os olhos dela observava sua pulsação observava sua mudança entre os dois estados e depois ao se aproximar cada vez mais discerniu a natureza dos estados alternados numa amplitude de maior estabilidade ela se tornou uma loja de arte e decoração do seu próprio período temporal de operação homeostática uma empresa de autoatendimento que vendia os 10 mil produtos para o condapto moderno ele tinha sido cliente desse espseudo comerciantes controlados por computador e altamente funcionais durante toda a vida adulta e na plenitude da insubstancialidade ela se resumia a uma farmácia minúscula e anacrônica com decoração rococó nos mostruários reduzidos da vitrine ele viu cintas para a hérnia fileiras de lentes corretivas um pilão potes com comprimidos sortidos um cartaz com letras de forma escritas à mão com a palavra sanguessuga garrafas enormes com fecho de vidro que continham uma herança de pandora de remédios patenteados e placebos e pintadas numa tábua plana de madeira acima das vitrines as palavras farmácia do archer nenhum sinal sequer de uma drogaria vazia abandonada e fechada seu estágio de 1939 tinha sido de alguma forma excluído então ele pensou ao entrar nela ou eu retrocedo ainda mais ou volto de modo aproximado ao meu próprio tempo e evidentemente o que preciso é da reversão adicional a fase pré 1939 no momento presente ele parou diante dela experimentando fisicamente a atração da maré das amplitudes sentiu ser puxado para trás depois para frente e novamente para trás os pedestres passavam com passos pesados sem tomar conhecimento obviamente ninguém via o que ele via não percebiam nem a farmácia do archer nem a loja de arte e decoração de 1992 isso era o que o deixava mais perplexo quando a estrutura passou diretamente para a sua fase antiga ele deu um passo à frente e atravessou o limiar e entrou na farmácia do archer à direita um longo balcão com tampo de mármore caixas nas prateleiras de cores desbotadas a loja toda tinha um aspecto sombrio não apenas com relação à falta de luz mas a uma coloração mimética como se tivesse sido construída para se misturar para fundir-se as sombras para ficar sempre opaca ela possuía um aspecto denso pesado puxava de oi para baixo pesando nele como algo instalado de forma permanente em suas costas e havia parado de oscilar pelo menos para ele agora que tinha entrado ele se perguntou se havia feito a escolha certa agora tarde demais considerou a alternativa o que ela poderia ter significado um retorno possivelmente ao seu próprio tempo para fora deste mundo degenerado e sua capacidade declinante de ligação com o tempo para fora talvez para sempre bem pensou é assim que vai ser andou a esmo pela drogaria observando o metal e a madeira claramente no gueira enfim chegou a janela do balcão de receitas nos fundos um jovem delgado usando um terno cinza de muitos botões com colete apareceu e o encarou em silêncio por um longo tempo joe e o rapaz ficaram olhando um para o outro sem falar o único som saia de um relógio de parede com organismos romanos na face redonda o pêndulo fazia tic tac num movimento inexorável a maneira dos relógios em todo lugar joe disse eu queria um pote de ubique ou um guento perguntou o boticário seus lábios não pareciam sincronizar direito com as palavras primeiro joe viu a boca do homem abrir os lábios se moverem em seguida após um intervalo mensurável ouviu as palavras é um guento disse joe achei que fosse para uso interno o boticário não respondeu por um intervalo como se um abismo separasse os dois uma era então finalmente sua boca abriu de novo seus lábios voltaram a se mover e no momento presente joe ouviu as palavras o bique passou por muitas alterações à medida que o fabricante aperfeiçoava o senhor pode estar familiarizado com o antigo bique não com o novo o boticário virou-se para o lado e seu movimento tinha um aspecto de stop action ele deslizava numa espécie de passo de dança lento uniforme um ritmo esteticamente agradável mas emocionalmente assustador tivemos muitas dificuldades para obter o bique nos últimos tempos ele disse enquanto deslizava de volta com a mão direita segurava uma lata achatada e chumbada que colocou diante de joe sobre o balcão de receitas este vem em forma de pó ao qual se adiciona alcatrão de úlha o alcatrão de úlha vem separado posso fornecê-lo ao senhor a um custo muito baixo o pó de o bique no entanto é custoso quarenta dólares o que ele contém joe perguntou o preço o desanimou isso é segredo do fabricante joe pegou a lata selada e ergueu a contraluz tudo bem se eu ler o rótulo claro a luz fraca que vinha da rua ele finalmente conseguiu decifrar o que estava impresso no rótulo da lata era uma continuação da mensagem escrita à mão na multa de trânsito recomeçando do ponto exato em que a letra de Hansen ter havia parado de forma abrupta absolutamente falso ela não repito não tentou usar seu talento logo após a explosão da bomba ela não tentou recuperar o Andy Wright nem ao Ramond nem Ed Dorn ela está mentindo para você Joy e isso me faz repensar toda a situação eu informarei assim que eu chegar a uma conclusão enquanto isso tenha muito cuidado aliás o pódio Bic possui valor de cura universal se as instruções de uso forem seguidas de modo rigoroso e consciente posso pagar com cheque Joy perguntou ao boticário não tenho 40 dólares comigo e preciso urgentemente do Bic é literalmente uma questão suspensa entre a vida e a morte ele pôs a mão no bolso da jaqueta para pegar o talão de cheques o senhor não é de Desmoines é? perguntou o boticário dá para saber pelo seu sotaque não eu teria que conhecê-lo para aceitar um cheque de valor tão alto tivemos uma quantidade enorme de cheques sem fundo nas últimas semanas todos de pessoas de fora da cidade cartão de crédito então o boticário disse o que é cartão de crédito? Joy colocou a lata de ubic no balcão virou e saiu da drogaria sem dizer nada e foi até a calçada atravessou a rua seguindo na direção do hotel então parou para olhar para trás viu apenas um prédio amarelo dilapidado cortinas nas janelas de cima o térreo fechado com tábuas e abandonado pelos espaços entre as tábuas ele viu uma escuridão escancarada a cavidade de uma janela quebrada sem vida então é isso ele percebeu a chance de comprar uma lata de ubic já era mesmo se eu encontrasse quarenta dólares na rua mas pensou consegui o resto do aviso de Hansinger foi o máximo que consegui pode até não ser verdade pode ser apenas uma opinião deturpada e corrompida de um cérebro agonizante ou de um cérebro totalmente morto como no caso do comercial da tv meu deus ele disse a si mesmo aterrorizado e se for verdade pessoas por todo lado na calçada olhavam absortas para o céu ao notá-las Joey também olhou para cima protegendo os olhos contra os raios oblíquos do sol percebeu um ponto expelindo traços brancos de fumaça um monoplano voando a uma altura considerável traçando letras com agilidade enquanto ele e os outros pedestres olhavam as tiras de fumaça que já começavam a se dissipar escreviam uma mensagem ânimo Joey é fácil falar Joey disse a si mesmo muito fácil colocar em forma de palavras curvado com uma tristeza inquietante e as primeiras leves insinuações do terror que retornava ele se afastou na direção do hotel Meremonte Dom Daniel encontrou no saguão rústico de pé direito alto e carpete carmesim nós a encontramos acabou tudo para ela pelo menos e não foi agradável nem um pouco agradável agora Fred Zafisky sumiu achei que ele estivesse no outro carro e eles achavam que tivesse ido com a gente parece que não entrou em nenhum dos dois carros deve estar lá na funerária está acontecendo mais rápido agora disse Joey ele se perguntou que diferença o Bic oscilando na direção deles repetidas vezes de inúmeras maneiras diferentes mas sempre fora de alcance teria feito acho que nunca saberemos concluiu dá para pedir uma bebida aqui perguntou a Dom Dani e dinheiro o meu não vale nada a funerária está pagando tudo instruções de Hansen terá eles a conta do hotel também parece estranho como aquilo tinha sido conduzido quero que você veja esta intimação disse a Dom Dani enquanto não tem mais ninguém com a gente ele passou o papel para Dani tenho o resto da mensagem é o que eu estava fazendo obtendo isto Dani leu a intimação depois releu então lentamente devolveu-a a Joey Hansen acha que Pat Conley está mentindo disse sim disse Joey você percebe o que isso significaria sua voz intensificou-se de repente significa que ela poderia ter anulado tudo isso tudo que nos aconteceu começando pela morte de Hansen ter Joey disse poderia significar mais que isso encarando-o Dani disse você está certo sim você está absolutamente certo ele pareceu assustado e depois extremamente atento a consciência brilhava em seu rosto de um tipo pesaroso e aflito não me sinto particularmente a fim de pensar nisso disse Joey não estou gostando de nada que tenha a ver com isso é pior muito pior do que eu pensava antes do que ao Ramond acreditava por exemplo que já era bem ruim mas desta vez podemos estar certos disse Dani desde que tudo começou a acontecer venho tentando entender o porquê tinha certeza de que se soubesse porquê mas Ol nunca pensou nisso disse a si mesmo nós dois deixamos escapar a razão por um bom motivo Dani disse não conte nada aos outros isso pode não ser verdade e mesmo se for saber não vai ajudá-los saber o que Pat Conley perguntou atrás deles o que não vai ajudá-los ela ficou diante deles os olhos negros saturados de cor calmos e sagazes serenamente calmos uma pena o que houve com Ed Dorn disse ela e Fred Zafisky acho que ele já era também com isso não sobram muitos de nós não me pergunto quem será o próximo ela parecia imperturbável totalmente sob controle Chip está deitada no quarto dela não disse que estava cansada mas acho que podemos supor que esteja não concordam após uma pausa Dom Danny disse sim eu concordo como se saiu com a sua multa Joey ela estendeu a mão posso ver ele passou o papel a ela um momento ele pensou chegou tudo é agora recuado para o presente para dentro de um instante como é que o guarda sabia o meu nome Pat perguntou depois de olhar o papel ela ergueu os olhos olhou atentamente para Joey depois para Dom Danny porque tem algo sobre mim aqui ela não reconheceu a letra Joey disse a si mesmo porque não conhece como nós conhecemos Hansiter ele disse você está fazendo isso não está a Pat é você seu talento estamos aqui por sua causa e você está nos matando disse Dom Danny um por um mas por que para Joey ele disse que motivo ela poderia ter ela sequer nos conhece na verdade foi por isso que veio para Hansiter e associados Joey perguntou a ela ele tentou mas não conseguiu manter a voz firme ela tremia em seus ouvidos e ele sentia um desprezo abrupto por si mesmo GG Ashwood a descobriu e a trouxe ele estava trabalhando para Hollis é isso? foi isso que realmente aconteceu com a gente não a detonação da bomba mas você Pat sorriu e o saguão do hotel explodiu na cara de Joey Chip pasta treze treze erga os braços e fique mais curvilínea na mesma hora o novo sutiã o bique extra suave e o sutiã especial o bique longe line significam erga os braços e fique mais curvilínea na mesma hora eles oferecem sustentação firme e relaxante o dia todo se ajustados conforme as instruções a escuridão zumbia a sua volta aderindo a ele como lã quente úmida e coagulada o terror que sentiu quando a intuição se fundiu a escuridão tornou-se inteiro e real não fui cuidadoso deu-se conta não fiz o que Hansiter me disse para fazer eu a deixei ver a intimação qual o problema Joy a voz de Dom Danny carregada de grande preocupação o que há de errado estou bem ele conseguia ver um pouco agora a escuridão havia formado linhas horizontais cinza como se começasse a se decompor só me sinto cansado ele disse e percebeu como seu corpo havia ficado realmente cansado não conseguia se lembrar de uma fadiga assim nunca antes em sua vida Dom Danny disse deixa eu ajudá-lo a ir até uma cadeira Joy sentiu a mão dele apertar seu ombro sentiu que Danny o guiava e isso lhe deu medo essa necessidade de ser conduzido afastou-se estou bem repetiu a silhueta de Danny havia começado a se formar perto dele concentrou-se nela depois distinguiu mais uma vez o saguão da virada do século com seu lustre ornado de cristal e sua luz amarela complicada deixa eu sentar ele disse tateando encontrou uma cadeira com assento de vime para a parte Dom Danny disse num tom severo o que você fez com ele ela não fez nada comigo Joy disse tentando firmar a voz mas ela saiu estridente com traços artificiais como se estivesse acelerada pensou aguda não minha própria voz isso mesmo disse pate não fiz nada com ele nem com ninguém Joy disse quero subir e me deitar vou arrumar um quarto para você Dom Danny disse nervoso ele pairava sobre Joy aparecendo e desaparecendo em seguida com o fluxo das luzes do saguão a luz enfraqueceu tornando-se vermelha e opaca depois ficou mais forte e enfraqueceu mais uma vez você fica aí nessa cadeira Joy volto logo Danny saiu correndo para a recepção pate permaneceu tem alguma coisa que eu possa fazer por você ela perguntou num tom agradável não ele disse era preciso um esforço enorme para dizer a palavra em voz alta ela se prendeu a caverna interior alojada em seu coração um vazio que aumentava a cada segundo um cigarro talvez ele disse e dizer a frase completa o exauriu ele sentia seu coração trabalhar a pulsação difícil aumentava seu farto era o peso a mais que o comprimia uma mão imensa o apertando você tem ele disse e conseguiu erguer o olhar para ela através da luz vermelha enfumaçada o brilho trêmulo e vacilante de uma realidade inconsistente desculpe disse pat não tenho joe perguntou qual é o meu problema parada cardíaca talvez disse pat você acha que tem um médico no hotel ele conseguiu dizer eu duvido não vai ver não vai procurar pat disse acho que é apenas psicosomático você não está doente de verdade vai melhorar ao voltar dom denny disse consegui um quarto para você joe no segundo andar quarto 203 ele fez uma pausa e joe sentiu o seu exame a preocupação do seu olhar joe você está horrível debilitado como se estivesse prestes a se desmanchar meu deus joe você sabe o que está parecendo está parecendo o eddorn quando a encontramos ah não está nada assim disse pat eddorn está morta joe não está morto está joe joe disse eu quero subir quero me deitar de algum modo ficou em pé o coração batia surdo parecia hesitar não bater por um momento depois retornava martelando feito uma barra de ferro na vertical chocando-se contra o cimento cada pulsação fazia o corpo todo estremecer onde fica o elevador vou levá-lo até lá disse denny mais uma vez a mão segurando o ombro de joe parece uma pluma o que está acontecendo com você joe pode dizer você sabe tente me dizer ele não sabe disse pat acho que ele tinha que ver um médico disse denny imediatamente não disse joe deitar vai me ajudar disse a si mesmo senti uma atração oceânica uma maré imensa puxando-o ela o impulsionava a ir se deitar compelia-o no único sentido a se estender deitado sozinho no seu quarto de hotel no segundo andar onde ninguém poderia vê-lo tenho de ir embora disse a si mesmo tenho de ficar sozinho por que? perguntou-se ele não sabia aquilo invadiu como um instinto não racional impossível de entender ou explicar vou chamar o médico disse denny pat você fica aqui com ele não perca de vista volto o mais rápido possível ele saiu joe viu vagamente a silhueta se afastar denny parecia encolher murchar e depois desapareceu completamente patrícia conley permaneceu mas isso não fez se sentir menos sozinho seu isolamento apesar da presença física dela havia se tornado absoluto bem joe ela disse o que você quer o que posso fazer por você é só falar o elevador você quer que eu te guie até o elevador será um prazer ela foi andando e da melhor forma que pôde ele seguiu parecia que ela andava com uma rapidez fora do comum ela não esperava e não olhava para trás ele achou quase impossível mantê-la no campo de visão é a minha imaginação perguntou-se que ela esteja andando tão rápido devo ser eu estou desacelerado comprimido pela gravidade seu mundo havia assumido o atributo da massa pura ele se percebia por meio de um único modo o de um objeto sujeito à pressão do peso uma qualidade um atributo e uma experiência inércia não tão depressa ele disse não conseguia vê-la agora ela havia saído rapidamente do seu campo de visão ali parado incapaz de se mover mais ele ofegava sentiu o rosto gotejar e os olhos arderem com a umidade salgada espera ele disse patty reapareceu ele distinguiu seu rosto quando ela se curvou para examiná-lo sua expressão perfeita e tranquila o desinteresse de sua atenção sua imparcialidade científica quer que eu enxugue seu rosto ela perguntou pegou um lenço pequeno delicado e com rendas nas bordas ela sorriu o mesmo sorriso de antes só me ponha no elevador ele impeliu o corpo para se mover adiante um passo dois agora consegui avistar o elevador com algumas pessoas esperando o mostrador antigo com um ponteiro acima das portas de correr o ponteiro a agulha barroca oscilava entre o três e o quatro recou para a esquerda atingindo o três depois oscilou entre o três e o dois vai chegar num segundo disse Patti ela tirou os cigarros e o isqueiro da bolsa acendeu exalou trilhas de fumaça cinza das narinas é um elevador de tipo muito antigo disse a ele os braços cruzados calmamente sabe o que acho acho que é uma daquelas velhas gaiolas abertas de ferro você tem medo o ponteiro havia passado do dois parou acima do um e cravou firme embaixo as portas deslizaram para o lado Joey viu as grades da porta as treliças viu o ascensorista uniformizado sentado no banquinho a mão no controle giratório sobe disse o ascensorista vá para o fundo por favor não vou entrar disse Joey por que não disse Patti você acha que o cabo vai quebrar é isso que o assusta dá pra ver que está assustado isso é o que ouviu bom Joey disse Patti o único outro modo de subir para o seu quarto é pela escada e você não vai conseguir subir escadas não no seu estado vou subir pela escada ele se afastou procurando localizar a escadaria não consigo ver disse a si mesmo não consigo encontrá-la o peso sobre ele esmagava os pulmões tornando a respiração difícil e dolorosa teve que parar concentrando-se para absorver o ar só isso talvez seja um ataque cardíaco pensou se for não posso subir a escada mas o desejo dentro dele havia aumentado ainda mais a necessidade irresistível de ficar só trancado num quarto vazio inteiramente sem testemunhas silencioso e inerte estendido sem precisar falar sem precisar se mover sem que precise lidar com ninguém nem com problema algum e ninguém sequer saberá onde estou disse a si mesmo isso parecia inexplicavelmente muito importante ele queria ficar desconhecido e invisível viver sem ser visto especialmente Pat pensou não ela ela não pode ficar perto de mim chegamos disse Pat ela o guiou virando-o de leve para a esquerda bem na sua frente é só segurar o corrimão e subir tum tum até a cama está vendo ela subiu com agilidade dançando e vibrando equilibrando-se depois passou rápido para o próximo degrau você consegue fazer isso eu não quero que você venha comigo ah querido ela deu uma risadinha magoada de brincadeira seus olhos negros brilhavam está com medo que me aproveite do seu estado que faça alguma coisa com você algo ruim não balançou a cabeça eu só quero ficar sozinho pegou o corrimão e conseguiu puxar o corpo para cima do primeiro degrau parou ali olhou fixamente para cima tentando discernir o patamar tentando determinar a distância quantos degraus faltavam o senhor dene me pediu para ficar contigo posso ler para você ou pegar coisas posso cuidar de você ele subiu mais um degrau sozinho disse ofegante posso ver você subir gostaria de ver quanto tempo vai levar suponho que consiga vou conseguir colocou o pé no degrau seguinte segurou o corrimão e se ergueu o coração inchado estrangulou a garganta ele fechou os olhos respirou conchiado o ar sufocante será disse pat que foi isso que o andy fez ela foi a primeira certo joey disse ofegante eu era apaixonado por ela ah eu sei gg ashwood me contou ele leu sua mente gg e eu ficamos muito amigos passamos muito tempo juntos pode-se dizer que tivemos um caso é é possível dizer isso nossa teoria disse joey estava certa ele respirou mais fundo um ele conseguiu dizer subiu mais um degrau e depois com um esforço tremendo mais outro que você e gg planejaram com ray hollis para se infiltrarem certíssimo consentiu pat nossos melhores inerciais e hansinter eliminar todos nós ele subiu mais um degrau não estamos em meia vida não estamos ah você pode morrer disse pat você não está morto quer dizer não você em particular mas vocês estão morrendo um por um mas para que falar sobre isso para que voltar a esse assunto você já disse tudo pouco tempo atrás e francamente você me entendia voltando a falar nisso tantas vezes você realmente é uma pessoa muito chata e pedante joey quase tão chata quanto o andy wright vocês dois teriam formado um ótimo casal foi por isso que o andy morreu primeiro não porque ela tinha se separado do grupo mas porque ele se encolheu quando a dor no coração latejou com violência havia tentado subir mais um degrau mas desta vez não conseguiu pisou em falso e se viu sentado encolhido como sim pensou como andy dentro do armário encolhido assim estendeu a mão e segurou a manga do casaco puxou o tecido rasgou ressecado e exaurido o material rompeu-se feito o papel parto barato não tinha nenhuma força como algo moldado por vespas então não havia nenhuma dúvida ele logo deixaria um rastro pedaços de pano degenerado uma trilha de fragmentos que ia dar num quarto de hotel e no isolamento ansiado seus últimos atos forçados governados pelo tropismo uma orientação que o impulsionava na direção da morte da deterioração e da inexistência uma alquimia fúnebre o controlava culminando no túmulo ele subiu mais um degrau vou conseguir chegar percebeu a força que me estimula está se alimentando do meu corpo foi por isso que o Andy Al e Eddie sem dúvidas a física a esta altura sofreram deterioração física ao morrer deixando apenas uma concha sem peso descartada como uma casca que não contém nada nenhuma essência nenhum sumo nenhuma densidade substancial a força impelia-se contra o peso de muitas gravidades e este é o custo o esgotamento do corpo que definha mas o corpo como fonte de suprimentos será suficiente para me levar até lá em cima uma necessidade biológica está em ação e provavelmente a esta altura nem mesmo parte que a acionou será capaz de anulá-la ele se perguntou como ela estaria se sentindo vendo-o subir ela o admirava sentia desprezo ergueu a cabeça procurando por ela ele a distinguiu no rosto vital com seus diversos matizes apenas interesse ali nenhuma maldade uma expressão neutra ele não sentiu surpresa pate não havia feito nenhum gesto para impedi-lo e nenhum gesto para ajudá-lo o que pareceu certo até mesmo para ele sente-se um pouco melhor ela perguntou não ele disse e na metade da subida alcançou com ímpeto o degrau seguinte você parece diferente não tão perturbado porque vou conseguir sei disso dá para mim ver que não está longe pate concordou eu ele corrigiu você é incrível tão banal tão pequeno até nos espasmos de morte você ela se corrigiu maliciosa e sagaz ou no que provavelmente lhe parecem ser subjetivamente espasmos de morte eu não deveria ter usado esse termo espasmos de morte você pode ficar deprimido tente ser otimista está bem só me diga quantos degraus faltam seis ela se afastou com suavidade deslizando para cima sem fazer barulho sem esforço não desculpe dez ou seriam nove acho que são nove mais uma vez ele subiu um degrau depois o próximo e o próximo não disse nada nem tentava enxergar seguindo a dureza da superfície na qual se apoiava arrastou-se feito uma lesma de um degrau a outro sentindo uma espécie de habilidade desenvolver-se nele uma capacidade de saber exatamente de que modo se empenhar como usar seu poder quase falido quase lá pati disse animada acima dele o que tem a dizer joe algum comentário sobre a sua grande escalada a maior escalada da história da humanidade não não é verdade wendy não é de desafios que já fizeram antes de você mas esta é a única que pude assistir joe disse porque eu quero observar você joe por causa da sua conspiraçãozinha vulgar lá em zurique de combinar para que o andy wright passasse a noite com você no seu quarto de hotel só que esta noite será diferente você vai estar sozinho naquela noite também disse joe eu estava sozinho mais um degrau tossiu convulsivamente em vão o que lhe restava de capacidade foi expelido em gotas lançadas pelo rosto manchado ela estava lá não na sua cama mas em algum lugar do quarto só que você ficou dormindo pati riu estou tentando disse joe não tossir ele conseguiu subir mais dois degraus e soube que estava quase conseguindo chegar ao topo há quanto tempo estava na escada perguntou-se não havia como saber descobriu então em choque que estava frio além de exausto quando isso havia acontecido ele se perguntou em algum momento no passado o frio infiltrou-se de forma tão gradual que ele não havia notado antes ai deus disse a si mesmo e tremeu freneticamente seus ossos pareciam quase estremecer pior do que em luna muito pior pior também que o resfriamento que pairou no quarto de hotel em zurique aqueles tinham sido os precursores o metabolismo refletiu é um processo de queima uma fornalha ativa quando para de funcionar a vida acaba devem ter se enganado quanto ao inferno disse a si mesmo o inferno é frio tudo lá é frio o corpo representa peso e calor agora o peso é uma força a qual estou sucumbindo e o calor o meu calor está me escapando e a não ser que eu renasça ele nunca voltará este é o destino do universo então pelo menos não estarei sozinho mas se sentia sozinho estou sendo dominado rápido demais percebeu a hora certa ainda não chegou alguma coisa apressou o processo algo conivente o acelerou por maldade e curiosidade uma ação polimórfica e perversa que gosta de assistir uma entidade infantil e atrasada que sente satisfação com o que está acontecendo ela me esmagou como um inseto de patas curvadas disse a si mesmo um simples inseto que não faz nada além de se prender a terra que não pode nunca voar nem escapar pode apenas descer passo a passo rumo ao delirante e corrompido para o mundo da tumba habitado por uma entidade perversa cercada por sua própria imundice a coisa a que chamamos pat está com a chave pat perguntou do seu quarto pense como se sentir a péssima ao chegar ao segundo andar e descobrir que não pode entrar no quarto porque perdeu a chave estou com ela tateou os bolsos o casaco se rasgou esfarrapado e em retalhos caindo dele e do bolso de cima a chave escorregou foi parar dois degraus abaixo dele fora de alcance pat disse num tom enérgico eu pego pra você passou bruscamente por ele e apanhou a chave ergueu a luz e a examinou depois a colocou no alto do lance de escadas sobre o corrimão bem aqui em cima onde pode alcançá-la quando terminar a subida sua recompensa o quarto acho fica à esquerda umas quatro portas à frente você vai ter que ir devagar mas vai ser bem mais fácil assim que tiver saído da escada assim que não tiver de subir consigo ver ele disse a chave no alto consigo ver o alto da escada agarrando o corrimão com os dois braços ele se arrastou para cima subiu três degraus em um único e agonizante esforço sentiu um esgotamento o peso sobre ele aumentou o frio aumentou e a sua própria substancialidade definhou mas chegou ao topo adeus joey disse pat ela pairou sobre ele e se ajoelhou de leve para que ele pudesse ver seu rosto você não quer que dom dene apareça de repente quer um médico não vai ser capaz de ajudar então vou dizer a ele que pedi para o pessoal do hotel chamar um táxi e que você está a caminho de um hospital do outro lado da cidade assim você não será incomodado pode ficar inteiramente sozinho concorda sim aqui está a chave ela enfiou a coisa fria de metal na mão dele e fechou os dedos em volta mantenha a cabeça erguida como dizem aqui em 1939 e não aceite gato por lebre eles dizem isso também ela foi saindo então ficando de pé por um instante ficou ali examinando-o depois saiu correndo pelo corredor até o elevador ele a viu apertar o botão esperar viu as portas se abrirem e pate desaparecer agarrando a chave ele se ergueu aos trancos curvado equilibrou-se contra a parede do outro lado do corredor depois virou para a esquerda e começou a andar passo a passo ainda apoiando-se na parede escuro pensou não está iluminado fechou os olhos com força abriu pestanejou o suor do rosto ainda o cegava ainda ardia ele não conseguia saber se o corredor estava propriamente escuro ou se seu poder de visão estava enfraquecendo ao chegar à primeira porta seu andar tinha se reduzido ao engatinhar inclinou a cabeça para cima procurou o número quando encontrou a porta certa teve de ficar em pé escorado para inserir a chave na fechadura o esforço acabou com ele a chave ainda na mão ele caiu a cabeça bateu na porta e ele se derramou de volta no carpete tomado pela poeira sentindo o odor da velhice do desgaste e da morte frígida não consigo entrar no quarto percebeu não consigo mais me levantar mas precisava ali fora poderia ser visto agarrando a maçaneta com as duas mãos deu um puxão e ficou de pé mais uma vez apoiou o peso inteiramente de encontro à porta enquanto remexia a chave trêmulo na direção da maçaneta e da fechadura desse modo uma vez que virasse a chave a porta se abriria e ele estaria dentro e depois pensou se conseguir fechar a porta se conseguir chegar à cama estará terminado a fechadura rangeu a peça de metal se deslocou a porta abriu e ele foi lançado para a frente braços estendidos o chão cresceu em sua direção e ele distinguiu as formas no carpete espirais desenhos e elementos florais em vermelho e dourado mas ásperas e embaçadas pelo desgaste as cores tinham ficado turvas e ao bater no chão sentindo pouca se alguma dor pensou é muito velho este quarto quando este lugar foi construído provavelmente se usavam mesmo elevadores abertos de grades de ferro então eu vi o elevador de verdade disse a si mesmo o autêntico o original ele se deitou por algum tempo e depois se mexeu como se tivesse sido chamado convocado a se mover ergueu-se até ficar de joelhos estendeu as mãos diante de si minhas mãos pensou meu deus mãos de pergaminho amarelas e nodosas como a bunda de um peru cozido ressecado pele eriçada diferente da pele humana protopenas como se eu tivesse regredido milhões de anos para algo que voa e plana usando a pele como vela abriu os olhos e procurou a cama esforçou-se para identificá-la a janela volumosa na parede oposta deixando entrar a luz cinza pela trama de cortinas uma penteadeira feia com pernas delgadas depois a cama com saliências de metal rematando as laterais das grades inclinada e irregular como se anos de uso tivessem entortado as grades empenada a cabeceira de madeira quero deitar nela assim mesmo disse estendeu-se em sua direção arrastando-se e deslocando-se adiante no quarto e viu então um vulto sentado numa cadeira estofada de frente para ele um espectador que não havia feito som algum mas que agora se levantava e ia rapidamente na direção dele Glenn Hansiter não pude ajudá-la a subir a escada disse Hansiter o rosto grave duro ela teria me visto na verdade fiquei com medo que ela viesse até o quarto com você e aí teríamos problemas porque ela parou de repente curvou-se e ergueu Joy deixando-o de pé como se Joy não tivesse mais nenhum peso dentro de si nenhum componente material restante falamos disso depois aqui ele carregou Joy de baixo do braço até o outro lado do quarto não para a cama mas para a cadeira estofada na qual ele mesmo estivera sentado pode aguentar mais alguns segundos quero fechar e trancar a porta caso ela mude de ideia sim disse Joy Hansiter chegou à porta com três passos largos bateu-a e passou a tranca e voltou de imediato a Joy abriu uma gaveta da penteadeira retirou com pressa uma lata de spray com balões e letras de cores vivas que exaltavam a superfície brilhante o bique disse Hansiter agitando a lata vigorosamente depois ficou diante de Joy mirando nele não me agradeça por isso disse e borrifou demoradamente à esquerda e à direita o ar clareou de leve e tremeluziu como se partículas de luz brilhante tivessem sido liberadas como se a energia do sol cintilasse dentro daquele quarto de hotel antigo e gasto sente-se melhor deveria funcionar em você de imediato você já deveria estar tendo uma reação encarou Joy com ansiedade pasta 14 14 é preciso mais que um saco para preservar o sabor da comida é preciso uma embalagem plástica ou bique na verdade quatro camadas em uma mantém o frescor expulsa o ar e a umidade veja esta simulação tem um cigarro Joy disse sua voz tremeu mas não de cansaço nem de frio os dois haviam passado estou tenso disse a si mesmo mas não estou morrendo o processo foi interrompido pelo spray de ubic como Hans inter disse que aconteceria lembrou no comercial gravado se eu encontrasse ficaria bem Hans inter prometeu mas pensou melancólico demorou muito tempo e quase não cheguei a ele sem filtro disse Hans inter este período atrasado e desprezível não tem filtros segurou um maço de camel na direção de Joy eu acendo para você riscou um fósforo e estendeu é novo disse Joy ah pode ter certeza nossa acabei de comprar na tabacaria lá embaixo fomos muito fundo nisso muito além do estágio do leite coalhado e dos cigarros velhos ele deu um sorriso malicioso e rígido os olhos firmes e gélidos não refletiam nenhuma luz para dentro não para fora há uma diferença acendeu um cigarro também recostou-se e fumou em silêncio a expressão ainda séria e Joy concluiu cansado mas não o tipo de cansaço que ele mesmo havia sentido Joy disse pode ajudar o resto do grupo tenho exatamente uma lata deste ubique a maior parte dela tive de usar em você num gesto de ressentimento os dedos se contorceram com um tremor de raiva inconformada minha habilidade de alterar as coisas aqui é limitada fiz o que pude sua cabeça estremeceu quando ergueu os olhos para encarar Joy entrei em contato com vocês de todas as maneiras que pude fiz tudo o que tinha a capacidade de realizar uma porcaria quase nada caiu então num silêncio indignado meditativo a pichação nas paredes do banheiro disse Joy você escreveu que estava vivo e nós estávamos mortos estou vivo disse Hans inter num tom áspero nós estamos mortos eu e os outros após uma longa pausa Hans inter respondeu sim mas no comercial de tv gravado aquilo tinha o propósito de fazer lutar encontrar o bique fez com que você procurasse e não parou mesmo de procurar eu ficava tentando levá-lo a você mas sabe o que deu errado ela ficava arrastando todo mundo para o passado influenciou a todos nós com aquele talento dela várias e várias vezes ela fez a regressão e tudo se tornava inútil Hans inter acrescentou com exceção dos bilhetes fragmentados que consegui passar para você em combinação com o material com urgência apontou o dedo pesado e firme para joe gesticulando com vigor olha o que eu estava enfrentando a mesma coisa que pegou todos vocês que os eliminou matando um por um francamente para mim é espantoso que tenha sido capaz de fazer tudo o que fiz quando conseguiu entender o que estava acontecendo você sempre soube desde o início o início Hans inter ecoou com sarcasmo o que isso quer dizer tudo começou meses atrás talvez até anos só Deus sabe há quanto tempo Hollis Mickey Pat Conley S. Dolly Melipone e G.G. Ashwood vem planejando cozinhando e processando a coisa feito massa de pão o que aconteceu foi o seguinte mordemos a isca e fomos para a luna deixamos Pat Conley ir conosco uma mulher que não conhecíamos um talento que não entendíamos que possivelmente nem Hollis entende uma habilidade ligada de alguma forma à reversão do tempo não exatamente a habilidade de viajar no tempo por exemplo ela não consegue ir para o futuro em certo sentido não consegue ir para o passado também o que ela faz pelo menos o que posso compreender é iniciar um contraprocesso que expõe os estágios anteriores inerentes às configurações da matéria mas você sabe disso você e Holl perceberam rangeu os dentes com fúria ao Ramon que perda mas não pude fazer nada não pude atravessar então como fiz agora por que conseguiu agora? Jay perguntou porque ela só consegue nos fazer regressar até aqui o fluxo normal para a frente já reiniciou já estamos novamente fluindo do passado para o presente e para o futuro é evidente que ela estendeu sua habilidade até o limite 1939 este é o limite o que ela fez agora foi desligar seu talento por que não? conseguiu realizar o que Ray Hollis a enviou para fazer conosco quantas pessoas foram afetadas só o grupo que estava em Luna lá naquele salão da superfície nem mesmo Zoe Wirt Pat consegue restringir o alcance do campo que cria para o resto do mundo nosso grupo partiu para Luna e foi eliminado numa explosão acidental fomos colocados em bolsa térmica por um Stanton Mix solícito mas nenhum contato pôde ser estabelecido não nos levaram a tempo porque a explosão da bomba não seria suficiente erguendo uma sobrancelha Hanster olhou atentamente para Zoe para que usar Pat Conley disse Zoe ele percebia mesmo em seu estado exausto e abalado que algo estava errado não há nenhuma razão para todo esse mecanismo de reversão para nos afundar no impulso retrógrado do tempo aqui em 1939 não serve para nada esse é um argumento interessante disse Hanster balançava a cabeça devagar concordando franzindo a testa enrugada e inflexível terei de pensar nisso espere um pouco andou até a janela ficou olhando fixamente as lojas do outro lado da rua me parece disse Joy que estamos diante de uma força mais maligna do que intencional não tanto alguém tentando nos matar ou anular tentando nos eliminar para impedir nosso funcionamento como uma organização de prudência mas ele refletiu estava quase chegando lá uma entidade irresponsável que se diverte com o que está fazendo conosco o modo como está nos matando um a um não precisaria se demorar tanto não me parece coisa de Ray Hollis ele lida com um assassinato frio e objetivo e pelo que sei de Stanton Meek a própria Patty Hansen interrompeu bruscamente virando-se da janela ela é em termos psicológicos uma pessoa sádica do tipo que arranca asa de mosca brincando com a gente ele observou a reação de Joy soa mais como coisa de criança mas veja Patty Conley é rancorosa e ciumenta pegou Andy primeiro por hostilidade emocional seguiu você até o último degrau agora mesmo sentindo prazer com isso sentindo-se triunfante na verdade como sabe disso disse Joy você estava esperando aqui neste quarto disse a si mesmo não poderia ter visto e como Hansen ter soube que ele viria para este quarto em particular soltando o ar numa exalação ruidosa e dissonante Hansen ter disse ainda não contei tudo para dizer a verdade ele parou de falar morteu o lábio inferior com raiva depois retomou de modo brusco o que eu disse não é rigorosamente verdadeiro não tenho a mesma relação com este mundo regredido que o resto de vocês tem você está absolutamente certo eu sei demais é porque eu entro pelo lado de fora Joy manifestações disse Joy sim impelidas para dentro deste mundo aqui e ali em pontos e tempos estratégicos como a multa de trânsito como a farmácia do você não gravou aquele comercial de tv disse Joy estava ao vivo Hansen ter relutante assentiu com a cabeça por que a diferença disse Joy entre a sua situação e a nossa você quer que eu diga sim ele se preparou já sabendo que ia ouvir eu não estou morto Joy a pichação dizia a verdade vocês estão todos em bolsa térmica e eu estou Hansen falava com dificuldade sem olhar diretamente para Joy estou sentado num salão de consultas do moratório entes queridos todos vocês estão interconectados por instrução minha mantidos em grupo estou aqui fora tentando entrar em contato com vocês é onde estou quando digo que estou do lado de fora por isso as manifestações como você as chama há uma semana venho tentando fazer com que todos funcionem em meia vida mas não está dando certo vocês estão desaparecendo aos poucos um por um após uma pausa Joy disse e Pat Conley sim ela está com vocês em meia vida interconectada ao resto do grupo os retrocessos se devem ao talento dela ou a deterioração normal da meia vida tenso ele aguardou a resposta de Hansen tudo a seu ver dependia daquela única pergunta Hansen ter bufou contraiu o rosto depois disse com a voz rouca a deterioração normal ele a passou por isso todos que entram em meia vida passam por isso você está mentindo para mim Joy disse e sentiu uma faca atravessá-lo olhando fixamente para ele Hansen interdisse Joy meu Deus eu salvei a sua vida entrei em contato com você o suficiente agora para trazê-lo de volta ao funcionamento completo da meia vida e é provável que você prossiga indefinidamente se não tivesse esperado aqui neste quarto de hotel quando você veio se arrastando por aquela porta nossa caramba puxa olha que droga você estaria deitado naquela cama precária bem morto a esta altura se não fosse por mim sou Glenn Hansen ter sou seu patrão e a pessoa que está lutando para salvar a vida de todos vocês sou a única pessoa aqui no mundo real conectando-se para falar com vocês ele continuou encarando Joy com uma indignação exaltada uma surpresa desnorteada injuriada como se não conseguisse compreender o que acontecia aquela garota aquela Pat Conley ela teria matado você como matou ele parou de repente como matou Andy e All Ed Dorn Fred Zafisky e talvez a esta altura Tito Apostos com a voz baixa porém controlada Hansen ter disse esta situação é muito complexa Joy não admite respostas simples você não sabe as respostas esse é o problema inventou as respostas teve que criá-las para explicar sua presença aqui todas as suas presenças aqui suas assim chamadas manifestações não as chama assim você e All pensaram esse nome não me culpe pelo que vocês dois você não sabe nada além do que eu sei disse Joy sobre o que está acontecendo conosco e quem está nos atacando Glenn você não pode dizer quem estamos enfrentando porque não sabe eu sei que estou vivo sei que estou sentado aqui neste saguão de consulta no moratório seu corpo no caixão disse Joy aqui na funerária simples pastor você viu não mas isso não é realmente ele tinha definhado perdeu volume como o corpo de Wendy e o de All o de Ed e daqui a pouco o meu exatamente o mesmo com você nem melhor nem pior no seu caso eu consegui o bique e mais uma vez Hansinger parou de falar uma expressão difícil de ser decifrada apareceu em seu rosto talvez uma combinação de insight medo e Joy não sabia dizer consegui o bique para você ele terminou o que é o bique não houve resposta da parte de Hansinger você também não sabe isso disse Joy você não sabe o que é nem porque funciona não sabe nem mesmo de onde vem após uma pausa longa e torturante Hansinger disse você está certo Joy absolutamente certo trêmulo acendeu outro cigarro mas queria salvar sua vida essa parte é verdade droga queria salvar a vida de todos vocês o cigarro escapou de seus dedos caiu no chão rolou para longe com esforço tremendo Hansinger curvou-se e tatiou para pegá-lo o rosto mostrava uma infelicidade extrema indefinida quase um desespero nós estamos nisso disse Joy e você está sentado aí fora nesse saguão e não consegue fazer nada não consegue interromper essa coisa em que nos envolvemos isso mesmo Hansinger assentiu com a cabeça isto é a bolsa térmica mas tem mais alguma coisa algo que não é natural para pessoas em meia vida há duas forças em ação como Al percebeu uma nos ajudando outra nos destruindo você está trabalhando com a força ou entidade ou pessoa que está tentando nos ajudar conseguiu ou Bic com essa pessoa sim então nenhum de nós sabe mesmo agora quem é que está nos destruindo e quem é que está nos protegendo você aí fora não sabe e nós aqui dentro não sabemos talvez seja a Pathy acho que sim acho que esse é seu inimigo Joy disse quase mas acho que não acho disse a si mesmo que ainda não encontramos nosso inimigo cara a cara nem nosso amigo mas acho que vamos encontrar pensou não vai demorar para sabermos quem são os dois você tem certeza ele perguntou a Hanseter certeza absoluta de que você é sem dúvida o único que sobreviveu à explosão pense antes de responder como eu disse Zoe Uirti de nós disse Joy ela não está aqui neste segmento temporal conosco Pat Conley por exemplo o peito de Pat Conley foi esmagado ela morreu de choque falência de um pulmão com ferimentos internos múltiplos incluindo fígado danificado e uma perna quebrada em três locais em termos físicos ela está a cerca de dois metros de distância de você o corpo dela quero dizer e é o mesmo para todos os outros estão todos aí em bolsa térmica no moratório entes queridos com uma exceção Samimundo ele sofreu dano cerebral maciço e entrou em coma do qual disseram que nunca sairá o córtex então ele está vivo não está em bolsa térmica não está aqui eu não chamaria isso de vivo fizeram encefalogramas nele absolutamente nenhuma atividade cortical um vegetal nada mais que isso nenhuma personalidade nenhum movimento nenhuma consciência não há nada por mais leve que seja acontecendo no cérebro de Samimundo então consequentemente é natural que você não tenha pensado em mencioná-lo eu o mencionei agora quando eu perguntei Joy refletiu ele está longe de nós em Zurique nós o colocamos aqui em Zurique sim está no hospital Kaujung a cerca de meio quilômetro deste moratório alugue um telepata disse Joy ou use G.G. Ashwood peça um exame minucioso dele um menino disse a si mesmo desorganizado e imaturo uma personalidade cruel e amorfa pode ser isso disse a si mesmo encaixaria no que temos vivenciado nos acontecimentos contraditórios e caprichosos o arrancar de nossas asas para depois colocá-las de volta as recuperações temporárias como neste exato momento eu aqui neste quarto de hotel após a minha subida pelas escadas Hansiter suspirou fizemos isso em casos de danos cerebrais como esse é uma prática comum tentar contato com a pessoa por meios telepáticos nenhum resultado nada nenhuma atividade cerebral no lobo frontal de espécie alguma sinto muito Joy ele balançou a cabeça pesada com um movimento de empatia que parecia um tique era óbvio que compartilhava a decepção de Joy ao remover o disco de plástico com sua firme aderência ao ouvido Glenn Hansiter disse ao microfone volto a falar com você mais tarde deixou então todos os aparelhos de comunicação ergueu-se da cadeira com rigidez e ficou momentaneamente de pé diante da forma nebulosa imóvel presa ao gelo de Joy Chip repousando dentro do caixão de plástico transparente em posição vertical e silencioso como seria pelo resto da eternidade o senhor me chamou ao ouvir a campainha Herbert Schoenheit von Vogelsang entrou rapidamente no saguão de consulta encolhendo-se como um bobo da corte medieval devo colocar o senhor Chip de volta com os outros já terminou o senhor Hansiter disse terminei o seu sim entrei em contato sem problemas conseguimos ouvir um ou outro muito bem desta vez acendeu um cigarro fazia horas que não fumava que não encontrava um momento livre a esta altura a tarefa árdua e demorada de contatar Joy Chip o havia esgotado tem alguma máquina de anfetamina por aqui no corredor ao lado do saguão de consulta a criatura ansiosa para agradar indicou a direção Hansiter saiu do saguão e seguiu até a máquina de anfetamina inseriu a moeda empurrou a alavanca de seleção e um objeto pequeno e familiar deslizou tilintando pela abertura a pílula o fez sentir-se melhor mas depois pensou no encontro com Lane Niedelman dali a duas horas e se perguntou se realmente ia conseguir tem acontecido muita coisa concluiu não estou pronto para fazer meu relatório formal para a sociedade terei que videfonar para Niedelman e perdir um adiamento usando um telefone público ligou para Niedelman na confederação norte-americana Lane não consigo fazer mais nada hoje passei as últimas doze horas tentando entrar em contato com meu pessoal em bolsa térmica e estou exausto amanhã estaria bom Niedelman disse quanto mais rápido você nos encaminhar sua declaração formal e oficial mais rápido poderemos iniciar a ação contra Hollis meu departamento jurídico diz que não há objeções estão impacientes eles acham que conseguem fazer a acusação civil vingar civil e criminal eles têm conversado com o procurador de Nova York mas enquanto você não fizer um relatório formal reconhecido amanhã prometeu Hanseter depois que eu dormi um pouco essa droga quase acabou comigo essa perda de todo o meu melhor pessoal disse a si mesmo especialmente Joey Chip minha organização foi esvaziada e não seremos capazes de retomar as operações comerciais em meses talvez anos Deus pensou onde vou conseguir inerciais para substituir os que perdi e onde vou encontrar um examinador como Joey claro Hanseter tenha uma boa noite de sono e depois me encontre no escritório amanhã digamos onze horas horário daqui obrigado disse Hanseter desligou e jogou-se num sofá de plástico rosa do outro lado do corredor não vou conseguir encontrar um examinador como Joey disse a si mesmo o fato é que a Hanseter e associados acabou o dono do moratório chegou então intervindo com mais uma de suas aparições inoportunas deseja alguma coisa senhor Hanseter uma xícara de café mais anfetamina talvez uma cápsula de doze horas no meu escritório tenho cápsulas de vinte e quatro horas isso faria voltar à atividade por horas se não a noite toda a noite toda disse Hanseter eu pretendo dormir então que tal um chispa daqui Hanseter se irritou o dono do moratório saiu rapidamente deixando-o só por que eu tinha que escolher este lugar acho que porque Elia está aqui afinal é o melhor lugar por isso ela está aqui e consequentemente por isso eles todos estão e pensar neles refletiu tantos que estavam tão recentemente deste lado do caixão que catástrofe Elia lembrou-se melhor eu falar com ela de novo por um momento deixá-la a parte do que está acontecendo afinal é o que prometi fazer levantou-se e foi procurar o dono do moratório vou deparar com aquele maldito Jory desta vez ou conseguirei manter Elia no foco por tempo suficiente para contar o que Jory disse ficou tão difícil manter a conversa com ela com Jory crescendo expandindo e alimentando-se dela e talvez de outros lá em meia vida Jory é um perigo para todos aqui porque o deixam continuar pensou talvez porque não consigam impedi-lo talvez nunca tenha havido ninguém como Jory em meia vida antes pasta quinze quinze será que tem um mau hálito Tom Ed se está preocupado com isso experimente o novo e atual BIC com ação espumante e germicida segurança garantida se tomado conforme as instruções a porta do quarto de hotel antigo se abriu Dom Danny entrou acompanhado por um homem de meia-idade ar responsável e cabelo grisalho bem aparado com o rosto contraído de apreensão Danny disse como você está Joey porque não está deitado pelo amor de Deus vá para a cama por favor deite-se senhor chip o médico disse ao colocar a maleta sobre a penteadeira e abri-la há dor junto com o esgotamento e a dificuldade de respiração aproximou-se da cama com um estetoscópio antiquado e um equipamento desajeitado para verificar a pressão o senhor tem histórico de problemas cardíacos senhor chip ou a mãe ou o pai desabotou a camisa por favor arrastou uma cadeira de madeira para o lado da cama e sentou-se na expectativa Joey disse estou bem agora deixe-o auscultar seu coração Danny disse sucinto ok Joey estendeu o corpo na cama e desabotou a camisa Hansenter conseguiu entrar em contato comigo disse a Danny estamos em bolsa térmica ele está do outro lado tentando se comunicar conosco outra pessoa está tentando nos prejudicar não foi Patty quem fez isso ou pelo menos não fez sozinha nem ela nem Hansenter sabem o que está acontecendo quando você abriu a porta viu Hansenter não disse Danny ele estava sentado na minha frente do outro lado do quarto dois três minutos atrás sinto muito Joey ele disse foi a última coisa que me disse depois interrompeu o contato parou de se comunicar simplesmente encerrou a interação olhe na peixadeira e veja se ele deixou uma lata de spray de ubic Danny procurou depois ergueu a lata iluminada por um brilho aqui está mas parece vazia Danny balançou o recipiente quase vazia disse Joey passe o que restou em você pode passar Joey gesticulou enfático não fale senhor Chip disse o médico ouvindo pelo estetoscópio em seguida puxou a manga de Joey e começou a envolver seu braço com um tecido de borracha inflável em preparação para o teste de pressão sanguínea como está meu coração Joey perguntou parece normal disse o médico ainda que ligeiramente acelerado está vendo Joey disse a Don Danny eu me recuperei os outros estão morrendo Joey sentando-se parcialmente Joey disse todos eles todos que restaram ele ergueu a lata mas não a usou pate também quando saí do elevador aqui no segundo andar encontrei-a tinha acabado de começar a acontecer com ela parecia terrivelmente surpresa parecia não conseguir acreditar pôs a lata de volta onde estava acho que ela pensava que era a causadora disso com seu talento Joey disse isso mesmo é o que ela achava porque não quer usar o bique droga Joey nós vamos morrer você sabe e eu sei ele tirou os óculos com armação de tartaruga e esfregou os olhos depois de ver o estado de pate fui aos outros quartos e foi quando vi o resto deles de nós por isso demoramos tanto a chegar aqui pedi para o doutor taylor examiná-los não podia acreditar que tinham definhado tão rápido a aceleração foi rápida demais só na última hora use o bique disse Joey ou vou usar em você dom Danny pegou a lata mais uma vez agitou-a novamente apontou o bico para si está bem se é o que você quer realmente não tem nenhuma razão para não fazer isso é o fim não é ou seja estão todos mortos só sobramos eu e você e o efeito do bique em você vai passar em algumas horas e você não vai conseguir mais com isso restarei eu tomada a decisão Danny apertou a válvula da lata de spray o vapor irregular e tremeluzente cheio de partículas de luz metálica que dançavam com agilidade formou-se repentinamente ao seu redor dom Danny desapareceu escondido pelo halo ergóico de excitação radiante o doutor taylor fez uma pausa na tarefa de verificar a pressão de Joey e virou a cabeça para olhar ele e Joey viram o vapor condensar poças cintilavam no carpete e na parede atrás de Danny elas brilhavam em faixas resplandecentes a nuvem que ocultava Danny evaporou a pessoa parada ali no centro da mancha vaporizada de o bique que encharcara o carpete gasto e desbotado não era dom Danny um garoto adolescente insípido delgado olhos como botões pretos irregulares sob sobrancelhas desordenadas usava um traje anacrônico camisa branca lava e usa jeans e mocacins de couro sem adornos roupas do meio do século em seu rosto alongado Joey viu um sorriso mas era um sorriso disforme uma dobra transversal que agora se tornava quase uma expressão de malícia e sarcasmo nenhum traço batia com outro as orelhas tinham voltas demais para combinar com os olhos quitinosos o cabelo liso contradizia os pelos enrolados entrelaçados das sobrancelhas e o nariz pensou Joey muito fino muito pontudo longo demais até o queixo não conseguia harmonizar-se com o resto do rosto tinha uma marca de talho uma fenda que claramente penetrava até o osso Joey pensou como se naquele lugar o fabricante da criatura tivesse dado um golpe com a intenção de destruí-la mas o material físico a substância de base estava denso demais o garoto não tinha rompido e despedaçado existia desafiando até mesmo a força que o havia construído zombava dela como de todas as coisas quem é você disse Joey o garoto retorceu os dedos notava-se que a contração evitava uma gagueira às vezes me chamo Matt às vezes Bill mas a maior parte das vezes sou Jory esse é o meu nome verdadeiro Jory dentes cinzentos e gastos apareciam quando ele falava e uma língua imunda após o intervalo Joey disse onde está Danny ele nunca entrou neste quarto não é morto pensou com os outros engoli Danny há muito tempo disse o rapaz logo no começo antes de virem de Nova York primeiro engoli o Andy Wright Danny foi o segundo Joey disse o que você quer dizer com engoli literalmente ele se perguntou sua carne estremecendo de aversão o impulso físico de repulsa cobriu-o como uma onda tragando-o como se seu corpo quisesse encolher mas conseguiu mais ou menos esconder a reação eu fiz o que faço disse Jory é difícil explicar mas tenho feito isso há muito tempo com muita gente em meia vida eu como a vida delas o que sobra dela tem muito pouco em cada pessoa então preciso de muitas costumava esperar até que elas ficassem em meia vida por um tempo mas agora tenho que tomá-las imediatamente se quiser ser capaz de viver se você chegar perto de mim e ouvir eu fico com a boca aberta vai conseguir escutar as vozes não todas mas pelo menos as últimas que comi as que você conhece com a unha cutucou um incisivo superior inclinando a cabeça para o lado enquanto observava Joey claramente esperando para ouvir sua reação não tem nada a dizer foi você que me fez começar a morrer lá embaixo no saguão do hotel eu e não Pathy eu a engoli lá no corredor do elevador e depois engoli os outros achei que vocês estivessem mortos ele girou a lata de ubic que ainda segurava não consigo entender isto o que tem aqui e onde Hansenter consegue franziu a testa mas Hansenter não pode estar fazendo isso você está certo ele está do lado de fora isso tem origem dentro do nosso ambiente tem que ter porque nada pode entrar a não ser palavras Joey disse então não tem nada que você possa fazer comigo você não pode me engolir por causa do ubic não posso engolir você por um tempo mas o efeito do ubic vai passar isso você não sabe você nem sabe o que é ou de onde vem será que posso matá-lo pensou o garoto de ori parecia frágil foi essa coisa que pegou o Andy disse a si mesmo estou vendo cara a cara como sabia que ia acabar vendo o Andy Al o verdadeiro Dondene todos os outros engoliu até o cadáver de Hansenter quando estava no caixão na funerária devia ter uma centelha de atividade protofásica residual nele ou perto dele algo assim em todo caso que o atraiu o médico disse senhor Chip não tive a chance de terminar de tirar a sua pressão por favor deite-se Joy o encarou depois disse ele não viu a sua mudança Jory ele não ouviu o que você disse o doutor Taylor é um produto da minha mente disse Jory como qualquer outro acessório deste pseudo mundo não acredito declarou Joy e disse ao médico você ouviu o que ele falou antes não ouviu com um estalo fraco e sibilante o médico desapareceu viu Jory disse satisfeito o que vai fazer quando eu acabar de morrer Joy perguntou ao garoto vai continuar mantendo este mundo de 1939 este pseudo mundo como você o chama claro que não não haveria nenhuma razão então é tudo para mim só para mim este mundo inteiro Jory disse não é muito grande um hotel em Desmoines e uma rua diante da janela com algumas pessoas e carros e talvez alguns outros prédios que coloquei lojas do outro lado da rua para você ver quando por acaso olhar para fora então você não está mantendo nenhuma Nova York ou Zurique ou porque deveria não tem ninguém lá aonde quer que você e os outros do grupo fossem eu construía uma realidade tangível que correspondia às suas expectativas mínimas quando você veio de Nova York para cá criei centenas de quilômetros de regiões rurais cidade por cidade achei muito cansativo tive de comer muito para compensar na verdade foi por isso que tive que acabar com os outros tão rápido depois que chegou aqui preciso me reabastecer por que 1939 por que não nosso próprio mundo contemporâneo 1992 o esforço não consigo evitar que os objetos regridam fazer tudo isso sozinho era demais para mim criei 1992 primeiro mas depois as coisas começaram a falhar as moedas o creme os cigarros todos os fenômenos que vocês notaram e depois Hansenter começou a abrir caminho de fora e isso dificultou ainda mais as coisas para mim na verdade teria sido melhor se ele não tivesse interferido Jory deu um sorriso largo e furtivo mas não me preocupei com a regressão sabia que vocês iam achar que era Pat Conley ia parecer coisa do talento dela porque é meio parecido com o que o talento dela faz achei que talvez vocês fossem matá-la eu teria gostado disso o sorriso cresceu qual o sentido de manter este hotel e a rua lá fora para mim agora agora que eu sei mas sempre faço desse jeito Jory arregalou os olhos Jory disse vou matar você deu um passo na direção de Jory num movimento descoordenado quase caindo erguendo as mãos abertas lançou-se contra o garoto tentando agarrar o pescoço buscando a traqueia fina e torta com todos os dedos rosnando Jory o mordeu os dentes largos afundaram na mão direita de Jory continuaram ali enquanto Jory erguia a cabeça levando a mão de Jory com a mandíbula Jory o encarou com olhos alertas e um ronco úmido tentando fechar as maxilas os dentes entraram mais fundo e Jory sentiu a dor se espalhar ele está me engolindo percebeu você não pode disse em voz alta atingiu Jory no nariz socando várias vezes oubi que o mantém longe disse ao acertar os olhos debochados de Jory não pode fazer isso comigo mag grow Jory grunhou prensando as maxilas para o lado como uma ovelha triturando a mão de Jory até a dor tornar-se insuportável ele chutou Jory os dentes soltaram sua mão Jory arrastou-se para trás olhando para o sangue que brotava dos furos feitos pelos dentes de Troll nossa disse a si mesmo horrorizado não pode fazer isso comigo disse Jory o que fez com eles localizou a lata de spray de ubi que apontou o bico na direção da ferida sangrenta que sua mão havia se tornado apertou o botão de plástico vermelho e um jato fraco de partículas caiu e assentou uma película sobre a carne mastigada e dilacerada a dor foi embora de imediato diante de seus olhos a ferida cicatrizou e você não pode me matar disse Jory ainda com um sorriso largo vou descer Jory caminhou sem firmeza até a porta do quarto e abriu do lado de fora estava o corredor desbotado seguiu em frente passo a passo caminhando com cuidado o chão no entanto parecia substancial não um mundo incompleto ou irreal não vá longe demais Jory avisou não consigo manter uma área muito grande tipo se você fosse entrar num daqueles carros e dirigir por quilômetros ia chegar a um ponto em que tudo viria abaixo e você não iria gostar nem um pouco não mais do que eu não sei o que tenho a perder Jory chegou ao elevador apertou o botão para descer Jory gritou para ele tenho problemas com elevadores são complicados talvez você deva usar a escada depois de esperar um pouco mais Jory desistiu como Jory havia aconselhado desceu pela escada os mesmos lances pelos quais subiram tão recentemente degrau por degrau no esforço angustiante bem pensou esse é um dos dois agentes em ação Jory é o que está nos destruindo que nos destruiu exceto a mim por trás de Jory não há nada ele é o fim será que vou encontrar o outro provavelmente não há tempo de fazer alguma mudança concluiu olhou mais uma vez para a mão completamente curada chegando ao saguão olhou atentamente a sua volta as pessoas o grande lustre no alto Jory em muitos aspectos tinha feito um bom trabalho apesar da reversão a estas formas antigas real pensou sentindo o chão sob seus pés não posso superar isto Jory deve ter experiência pensou já deve ter feito isso muitas vezes foi à recepção e disse ao funcionário tem algum restaurante que você recomendaria seguindo por esta rua o recepcionista disse fazendo uma pausa na tarefa de separar as correspondências à sua direita o toureiro o senhor vai achá-lo excelente estou solitário disse Jory no impulso o hotel possui alguma fonte de satisfação garotas o recepcionista disse com desaprovação não este hotel senhor este hotel não alcovita nota-se que é um hotel de família bom e limpo gostamos de pensar que sim senhor estava só testando disse Jory queria ter certeza do tipo de hotel em que estou hospedado afastou-se do balcão atravessou o saguão desceu a ampla escadaria de mármore passou pela porta giratória e saiu para a calçada pasta dezesseis dezesseis desperte com uma deliciosa e energética tigela de flocos tostados o bique nutritivo e substancioso o cereal para adultos que é mais crocante mais saboroso mais hum cereal matinal o bique a tigela inteira é de dar água na boca não exceda a porção recomendada em nenhuma das refeições a diversidade de carros o impressionava muitos anos representados muitas marcas e modelos o fato de a maioria ser preta não era culpa de Jory o detalhe era autêntico mas como Jory sabia disso singular pensou o conhecimento que Jory tinha das minúcias de 1939 período em que nenhum de nós viveu exceto Glenn Hanseter então subitamente percebeu porque Jory tinha dito a verdade ele construíra não este mundo mas o mundo ou antes a duplicata fantasmagórica do próprio tempo deles as formas em decomposição não eram causadas por ele ocorriam a despeito de seus esforços são atavismos naturais Jory deu-se conta que acontecem de forma mecânica à medida que a força de Jory diminui como diz o garoto é um esforço enorme talvez esta seja a primeira vez que ele cria um mundo tão diverso assim para tantas pessoas ao mesmo tempo não é comum que tantos meias-vidas estejam conectados impusemos uma pressão anormal a Jory disse a si mesmo e pagamos por isso um velho táxi doge quadrado passou fazendo barulho Jory acenou e o carro patinou ruidoso até o meio fio vamos testar agora o que Jory falou disse a si mesmo quanto a fronteira prematura deste quase mundo e disse ao motorista me leve num passeio pela cidade vá a qualquer lugar que queira eu gostaria de ver o maior número de ruas prédios e pessoas possível e depois quando tiver percorrido toda Desmoines quero que me leve a próxima cidade e veremos não vou para outra cidade senhor disse o motorista mantendo a porta aberta para Jory mas ficarei feliz em levá-lo por toda a parte em Desmoines é uma bela cidade senhor é de outro estado não é Nova York Jory disse ao entrar no táxi o carro voltou para o tráfego como as pessoas lá em Nova York se sentem com relação à guerra o motorista perguntou logo acham que vamos entrar Roosevelt quer nos fazer não estou a fim de discutir política nem guerra Jory disse num tom áspero seguiram por algum tempo em silêncio observando os prédios as pessoas e os carros passando Jory perguntou-se mais uma vez como era possível Jory manter aquilo tantos detalhes admirou-se logo deverei chegar ao extremo devo estar quase lá motorista tem alguma casa de prostituição aqui em Desmoines não talvez Jory não consiga lidar com isso refletiu Jory por ser tão jovem ou talvez desaprove sentiu-se de repente cansado aonde estou indo e para quê para provar a mim mesmo que o que Jory me contou é verdade já sei que é verdade vi o médico sumir vi Jory aparecer de dentro de Dom Dene isso deveria ter sido suficiente tudo que estou fazendo é sobrecarregar ainda mais Jory o que vai aumentar seu apetite melhor desistir pensou isso não faz sentido e como Jory disse o efeito do bique passaria de qualquer jeito esse passeio de carro por Desmoines não é como eu quero passar meus últimos minutos ou horas de vida deve haver outra coisa na calçada uma garota passava com movimentos lentos e suaves parecia estar olhando vitrines bonita com tranças loiras e vistosas usando um suéter desabotoado sobre a blusa saia vermelho vivo e sapatinhos de salto alto vá mais devagar ordenou o motorista ali perto daquela garota de tranças ela não vai falar com você disse o motorista vai chamar um guarda Jory disse não ligo dificilmente faria alguma diferença aquela altura reduzindo a velocidade o velho doge aproximou-se do meio fio ao sobressalto os pneus protestando ao serem friccionados contra a guia a garota ergueu o olhar oi moça disse Jory ela o observou com curiosidade seus olhos azuis inteligentes e vivos cresceram um pouco mas sem demonstrar aversão ou alarme antes ela parecia se divertir um pouco com ele mas de maneira afetuosa sim ela disse eu vou morrer disse Jory ah querido ela disse com preocupação você está ele não está doente o motorista interveio estava perguntando por garotas só quer paquerar você a garota riu sem hostilidade e não foi embora é quase hora de jantar Jory disse a ela deixe-me levá-la a um restaurante o toureiro ouvi dizer que é legal seu cansaço agora tinha aumentado sentiu o peso sobre si e então percebeu com o horror silencioso e desgastado que consistia da mesma fadiga que o acometeram no saguão do hotel depois de mostrar a multa a Pathy e o frio furtivamente a experiência física da bolsa térmica envolvendo-o havia voltado ou o bique está começando a perder o efeito percebeu não tenho muito mais tempo algo deve ter transparecido em seu rosto a garota andou em sua direção até a janela do táxi você está bem? Jory disse com esforço estou morrendo moça a ferida na mão a marca dos dentes tinha começado a latejar novamente e começava a se tornar visível mais uma vez só isso já teria sido suficiente para enchê-lo de pavor peça para o motorista levá-lo ao hospital disse a garota podemos jantar juntos é o que você quer fazer sendo que está o que quer que seja doente está doente ela abriu a porta do táxi quer que eu vá ao hospital com você é isso? para o toureiro disse Jory vamos comer filé refogado refogado de grilo tolpeira marciano lembrou então que a iguaria importada não existia naquele período de tempo bife carne de vaca você gosta de carne? ao entrar no táxi a garota disse ao motorista ele quer ir ao toureiro ok moça o carro voltou a rodar no trânsito na intersecção seguinte o motorista fez um retorno agora Jory percebeu estamos a caminho do restaurante será que vou conseguir chegar lá? a fadiga e o frio o invadiram por completo sentiu suas atividades corporais começarem a parar uma por uma órgãos que não tinham futuro o fígado não precisava produzir glóbulos vermelhos os rins não precisavam excretar resíduos o intestino não servia mais a nenhum propósito apenas o coração que seguia trabalhando com dificuldade a respiração cada vez mais difícil cada vez que aspirava o ar para os pulmões sentia o bloco de concreto que havia se alojado no peito a lápide do meu túmulo concluiu viu que a mão estava sangrando de novo o sangue espesso e lento aparecia gota por gota quer um look strike? a garota perguntou estendendo o maço na direção dele é tostado como diz o slogan a frase look strike significa fumo de primeira só vai passar a existir depois de joey disse meu nome é joey ship quer que eu diga meu nome? sim disse rouco e fechou os olhos não conseguia mais falar pelo menos por algum tempo você gosta de desmoines? perguntou logo escondendo a mão mora aqui há muito tempo? parece muito cansado senhor ship disse a garota ah dane-se gesticulou não importa importa sim a garota abriu a bolsa remexeu rápido em seu interior não sou uma distorção de jori não sou como ele ela apontou para o motorista nem como essas lojinhas e casas velhas esta rua pálida todas as pessoas e seus carros neolíticos toma senhor ship ela tirou o envelope da bolsa e passou para ele isto é para o senhor abra imediatamente acho que nenhum de nós dois deveria ter adiado isso por tanto tempo com dedos de chumbo ele abriu o envelope com um rasgo dentro encontrou um certificado imponente ornamentado as letras impressas no entanto giravam ele estava cansado demais para ler o que diz? perguntou a ela colocando o papel no colo é da empresa que fabrica o bique disse a garota é uma garantia senhor ship de fornecimento gratuito para a vida toda gratuito porque sei de seu problema com dinheiro sua digamos idiosincrasia e uma lista no verso de todas as farmácias que tem no estoque duas drogarias e não drogarias abandonadas em desmoines estão especificadas sugiro irmos a uma delas primeiro antes de jantarmos olha motorista ela se inclinou para a frente e entregou-lhe uma tira de papel que já tinha algo escrito nos leve a este endereço e rápido vai fechar logo joe recostou-se no assento arfando vamos chegar à farmácia a garota disse e deu um tapinha tranquilizador no braço dele quem é você? meu nome é Elia Elia Hyde Hansenter esposa do seu patrão a senhora está aqui conosco deste lado está em bolsa térmica como você bem sabe estou há algum tempo disse Elia Hansenter não vai demorar muito para eu nascer novamente em outro útero acho pelo menos é o que Glenn diz fico sonhando com uma luz vermelha enfumaçada e isso é ruim não é um útero moralmente adequado no qual nascer deu uma risada sonora e afetuosa você é o outro agente disse Jory Jory nos destruindo você tentando nos ajudar por trás de você não há ninguém assim como não existe ninguém por trás de Jory cheguei às últimas entidades envolvidas ele a disse num tom sarcástico não me vejo como uma entidade geralmente me vejo como Elia Hansenter mas é verdade disse Jory sim melancólica ela concordou com a cabeça por que está trabalhando contra Jory porque Jory me invadiu disse Elia ele me ameaçou da mesma forma que ameaçou você nós dois sabemos o que faz ele mesmo lhe contou no quarto de hotel às vezes ele fica muito poderoso de vez em quando consegue me derrubar quando estou ativa e tentando conversar com Glenn mas parece que sou capaz de lidar melhor com ele do que a maioria dos meias vidas com ou sem o Bic melhor por exemplo que o seu grupo mesmo agindo de modo coletivo sim disse Jory com certeza era verdade devidamente comprovada quando eu renascer Glenn não será mais capaz de me consultar tenho um motivo muito egoísta e prático para ajudá-lo senhor Chip quero que me substitua quero ter alguém a quem Glenn possa pedir conselhos com quem possa contar você será ideal fará em meia vida o que fez a vida toda portanto em certo sentido não estou sendo motivada por sentimentos nobres eu o salvarei de Jory por uma ótima questão de bom senso acrescentou e Deus sabe o quanto eu detesto Jory depois que a senhora renascer não vou sucumbir você tem o seu fornecimento vitalício de ubic conforme consta do certificado que lhe dei Jory disse talvez eu consiga derrotar Jory destruí-lo você quer dizer ele aponderou a questão ele não é invulnerável talvez com o tempo você possa aprender formas de anulá-lo acho que isso é realmente o máximo que você pode esperar fazer duvido que possa destruí-lo de verdade em outras palavras consumi-lo como ele fez com meias vidas colocados perto dele no moratório droga disse Joy vou contar a Glenn Hansen ter a situação e pedir que mude Jory para fora do moratório de vez Glenn não possui nenhuma autoridade para fazer isso Schoenheit o que eu soube o que eu soube Robert recebe muito dinheiro anualmente da família de Jory para mantê-lo com os outros e pensar em razões plausíveis para que isso seja feito e existem Jory em todos os moratórios ela ficou em silêncio então pela primeira vez vi em seu rosto uma expressão de raiva um olhar agitado tenso que perturbava sua tranquilidade tem que ser travada do nosso lado do vidro por quem está em meia vida por quem Jory faz de presa terá de assumir senhor Schip depois que eu tiver renascido acho que consegue será difícil Jory estará sempre consumindo a sua força colocando um peso sobre você que você vai sentir como ela hesitou a aproximação da morte o que de fato será porque de todo modo em meia vida estamos constantemente encolhendo mas não tão rápido Jory pensou consigo lembrar o que ele fez ao Andy isso vai me dar forças só isso aí está a farmácia moça disse o motorista o velho doge quadrado e aprumado chiou até o meio fio e estacionou não vou entrar com você ele arranca interdice a Jory quando abriu a porta e saiu se arrastando trêmulo adeus obrigada por sua lealdade a Glenn obrigada pelo que fará por ele ela se inclinou em sua direção deu um beijo na bochecha seus lábios lhe pareceram plenos de vida e parte dela lhe foi transmitida ele se sentiu ligeiramente mais forte boa sorte boa sorte com Jory ela se recostou acomodou-se com serenidade a bolsa no colo Jory fechou a porta do táxi ficou de pé e seguiu vacilante para dentro da farmácia atrás dele o carro saiu ruidoso ele ouviu mas não ouviu partir no interior solene da farmácia iluminado por lamparinas um farmacêutico careca usando um colete formal e escuro gravata borboleta e calça de pele de tubarão passada com precisão aproximou-se infelizmente estamos fechando o senhor estava justamente indo trancar a porta mas estou dentro disse Jory e quero ser atendido ele mostrou ao farmacêutico o certificado que ele havia lhe dado apertando os olhos atrás dos óculos redondos sem armação o farmacêutico esforçou-se para ler o tipo gótico o senhor vai me atender? o bique disse o farmacêutico tenho a impressão de que acabou deixe-me verificar ele saiu de perto Jory disse Jory o farmacêutico virou a cabeça e disse senhor você é Jory consigo ver agora disse a si mesmo estou aprendendo a reconhecê-lo quando o vejo você inventou esta farmácia e tudo nela exceto as latas de spray de o bique você não tem autoridade nenhuma sobre o bique isso vem de ele esforçando-se para se mexer seguiu aos poucos até a parte de trás do balcão para as prateleiras e o estoque de remédios examinou na escuridão a prateleira após a outra tentando localizar o bique a iluminação a iluminação da loja tinha enfraquecido as lâmpadas antiquadas estavam esmaecendo eu regredi todos os ubiques desta loja o farmacêutico disse com a voz jovem aguda de Jory para bálsamo para fígado e rins não adianta nada agora vou para outra farmácia que tem o bique Jory apoiou-se no balcão aspirando com dor tragos lentos e irregulares de ar Jory dentro do farmacêutico calvo disse estará fechada amanhã posso aguentar até amanhã de manhã não pode disse Jory e de qualquer modo o bique desta farmácia terá regredido também outra cidade aonde quer que vá terá regredido para um guento pó e lixir ou bálsamo nunca haverá uma lata de spray dele Jory Jory na forma do farmacêutico careca sorriu mostrando dentaduras que pareciam de celuloide eu posso ele parou de repente reunindo sua escassa vitalidade tentando com suas próprias forças aquecer o corpo rígido e entorpecido de frio fazê-lo voltar ao presente a mil novecentos e noventa e dois pode senhor Jory o farmacêutico entregou a Jory um recipiente quadrado de papelão aqui está abra e verá eu sei o que verei concentrou-se no pote azul de bálsamo para fígado e rins evolua disse para o objeto inundando-o com sua necessidade derramou no recipiente toda a energia que ainda restava não houve mudança este é o mundo normal disse o objeto lata de spray disse em voz alta fechou os olhos descansando não é uma lata de spray senhor chip disse o farmacêutico andando de um lado para o outro da farmácia apagou as luzes na caixa registradora bateu numa tecla e a gaveta abriu com o ruído com habilidade transferiu as notas e moedas para uma caixa de metal com tranca você é uma lata de spray joey disse para o recipiente de papelão que segurava é mil novecentos e noventa e dois disse tentou projetar sua vontade pôs tudo de si no esforço a última luz se extinguiu apagada pelo falso farmacêutico uma luz fraca brilhou dentro da farmácia vinda do poste do lado de fora com ela joey pôde distinguir a forma do objeto em sua mão suas linhas cúbicas ao abrir a porta o farmacêutico disse venha senhor Chip hora de ir para casa ela estava errada não e não vai vê-la de novo porque ela está muito adiantada na estrada para o renascimento não está mais pensando em você nem em mim ou em Hansiter o que ele a vê agora são diversas luzes vermelhas e desbotadas depois talvez laranja e vivas o que estou segurando aqui é uma lata de spray não disse o farmacêutico sinto muito senhor Chip sinto mesmo mas não é joey colocou o recipiente de papelão sobre um balcão próximo virou com dignidade e iniciou o trajeto longo e vagaroso até a porta da frente da farmácia que o farmacêutico mantinha aberta para ele nenhum dos dois disse nada até que joey por fim atravessou o vão e saiu na calçada noturna atrás dele o farmacêutico saiu também encurvou-se e trancou a porta acho que vou reclamar com o fabricante disse joey sobre a parou de falar algo comprimiu sua garganta não conseguia falar e não conseguia respirar em seguida temporariamente a obstrução diminuiu sua farmácia regredida terminou boa noite disse o farmacêutico permaneceu por um momento observando joey no escuro da noite depois deu de ombros e saiu a sua esquerda joey distinguiu o volto de um banco em que as pessoas se sentavam para esperar o bonde conseguiu ir até lá para se sentar as outras pessoas duas ou três quantas fossem espremeram-se para se afastar dele por aversão ou para lhe dar espaço não conseguiu saber qual dos dois e não se importava tudo o que sentia era o apoio do banco sob ele o alívio de parte do seu vasto peso inercial mais alguns minutos disse a si mesmo se estou me lembrando bem Deus que coisa para se enfrentar disse a si mesmo pela segunda vez de todo modo tentamos pensou vendo as luzes amarelas bruxuliantes e os sinais de neon o fluxo de carros nos dois sentidos diretamente diante de seus olhos pensou consigo rança inteira esperneou e lutou ele a resistiu atacou e golpeou por muito tempo e eu por pouco não fiz um pote de bálsamo ou bique para a fígada e rins evoluir até o presente quase consegui saber disso provocava algo uma consciência de sua grande força própria sua última tentativa transcendental o bonde uma monstruosidade tilintante de metal parou rangendo diante do banco as pessoas ao lado de joe levantaram-se e apressaram-se para embarcar pela plataforma traseira ei moço o condutor gritou para joe vai vir ou não vai joe não disse nada o condutor esperou depois sacudiu o fio do sinal ruidoso o bonde deu a partida continuou seguindo depois por fim desapareceu além do seu campo de visão boa sorte joe disse a si mesmo a ouvir o barulho das rodas do bonde diminuir até sumir e até logo ele se recostou fechou os olhos com licença curvando-se sobre ele na escuridão uma garota com um casaco de couro de avestruz sintético ele olhou para ela retomando a consciência em choque senhor ship bonita e esbelta com chapéu terno luvas e salto alto tinha algo na mão ele viu o contorno de um pacote de nova iorque da hansen terei associados não quero entregar isto para a pessoa errada sou joe ship por um momento pensou que a garota poderia ser ele a hanseter mas nunca a vira antes quem a enviou doutor sonderbar o doutor sonderbar júnior filho do doutor sonderbar o fundador quem é o nome não significava nada para ele depois se lembrou onde o havia visto o homem do fígado e rins folhas de loureiro rosa processadas óleo de hortelã pimenta carval vegetal cloreto de cobalto óxido de zinco o cansaço tomou conta dele parou de falar a garota disse fazendo uso das técnicas mais avançadas da ciência atual a reversão da matéria para formas mais primitivas pode ser revertida e a um preço que qualquer dono de condapto pode pagar o bique é vendido pelas principais lojas de arte e decoração de toda a terra então procure uma loja que frequenta senhor ship completamente consciente agora ele disse procurá-lo onde levantou-se com esforço ficou de pé com uma osciliação inexperiente você é de mil novecentos e noventa e dois o que você disse veio do comercial de tv de hansinter um vento noturno roçou e joey sentiu que o puxava arrastando-o para longe com ele joey parecia um amontoado de teias e panos que mal se mantinha coeso sim senhor ship a garota lhe entregou o pacote o senhor me trouxe do futuro com o que fez lá dentro da farmácia momentos atrás me chamou diretamente da fábrica senhor ship eu poderia passar o spray no senhor se estiver fraco demais para fazê-lo posso sou representante consultora técnica oficial da fábrica sei como fazer aplicação ela pegou o pacote de volta rapidamente de suas mãos trêmulas rasgou a embalagem passou o spray de um bique nele no crepúsculo ele viu a lata cintilar viu as letras alegres e coloridas obrigado disse após um tempo depois que se sentiu melhor e mais aquecido não precisou de tanto tempo quanto precisou no quarto do hotel deve estar mais forte do que antes tome fique com a lata pode precisar dela antes de amanhecer posso obter mais quando esta acabar evidente que sim se me trouxe aqui uma vez presumo que possa me trazer novamente do mesmo modo ela se afastou fundindo-se com as sombras criadas pelas paredes densas das lojas fechadas por perto o que é o bique Joy disse querendo que ela ficasse uma lata de spray de o bique a garota respondeu é um ionizador negativo portátil com uma unidade independente de alta voltagem e baixa amperagem movida por uma bateria de hélio de 25 kW e ganho de pico os íons negativos recebem um spin anti-horário de uma câmara de aceleração radicalmente enfiesada que cria uma tendência centrípeta neles de modo que entram em coerência em vez de se dissipar um campo de íon negativo diminui a velocidade dos antiprotofasons normalmente presentes na atmosfera assim que sua velocidade cai deixam de ser antiprotofasons e pelo princípio da paridade não podem mais se unir a protofasons irradiados por pessoas congeladas em bolsa térmica ou seja que estão em meia vida o resultado final é que a proporção de protofasons não cancelados pelos antiprotofasons aumenta o que significa por um tempo específico pelo menos um incremento no campo livre de atividade protofasônica produzido o que o meia vida afetado sente como um aumento de vitalidade somado a uma redução da experiência de baixa temperatura de bolsa térmica portanto o senhor pode ver porque as formas regredidas de Ubique não foram capazes de Joydi se refletindo dizer íons negativos é redundante todos os íons são negativos mais uma vez a garota se afastou talvez eu o veja novamente ela disse num tom suave foi gratificante trazer a lata de spray para você talvez na próxima vez talvez possamos jantar juntos disse Joy vou aguardar ansiosa ela fluiu cada vez mais distante quem inventou o Ubique diversos meias vidas responsáveis ameaçados por Jory mas principalmente ele e a Hansinter ela e eles tiveram que trabalhar por muito muito tempo e ainda não há muito disponível até agora fluindo para longe dele o seu modo elegante e discreto ela continuou a recuar e em seguida aos poucos se foi no toureiro Joy gritou para ela fiquei sabendo que Jory fez um bom trabalho de materialização ou regressão na medida certa o que quer que seja que ele fez ele ficou escutando mas a garota não respondeu carregando a lata de spray de Ubique Joy Chip saiu correndo para saudar o trânsito noturno em busca de um táxi sob a iluminação dos postes ergueu a lata de spray de Ubique e leu a impressão no rótulo acho que o nome dela é Mira Lanny olhe no verso do recipiente para ver endereço e telefone obrigado disse Joy para a lata de spray somos atendidos pensou por fantasmas orgânicos que falando e escrevendo passam por este nosso novo ambiente vigilantes fantasmas físicos sábios do mundo da vida completa elementos que se tornaram fragmentos invasores porém agradáveis de uma substância que pulsa como um coração anterior e de todos eles pensou obrigado a Glenn Hans em particular o escritor das instruções rótulos e bilhetes bilhetes valiosos ergueu o braço o que fez com que um táxi Graham 1936 parasse com certa relutância pasta 17 17 eu sou o Bic antes que o universo fosse eu sou eu fiz os sóis eu fiz os mundos eu criei as vidas e os lugares que elas habitam eu as transfiro para cá eu as ponho ali elas seguem minhas ordens fazem o que mando eu sou o verbo e meu nome nunca é dito o nome que ninguém conhece eu sou chamado de o Bic mas este não é o meu nome eu sou eu sempre serei Glenn Hans não conseguia encontrar o dono do moratório tem certeza de que não sabe onde ele está Hans perguntou a garota Bison secretária do dono do moratório é essencial que eu fale com ele de novo pedirei para que a tragam para cá disse a senhorita Bison o senhor pode usar a sala 4B por favor aguarde aqui senhor Hans sua esposa estará no escritório em pouquíssimo tempo tente ficar à vontade ao localizar o escritório 4B Hans ter andou de um lado para o outro impaciente finalmente um funcionário do moratório apareceu entrando com o esquife de Elia sobre um carrinho de mão desculpe-me fazê-lo esperar o funcionário disse e começou logo a montar o mecanismo eletrônico de conversa particular cantarulando feliz enquanto trabalhava rapidamente a tarefa estava completa o funcionário verificou o circuito uma última vez acenou com a cabeça satisfeito depois foi saindo do escritório isto é para você Hans interdisse e entregou a ele algumas moedas de 50 centavos de que havia tirado de diversos bolsos fico grato pela rapidez com que concluiu o trabalho obrigado senhor Hans interdisse o funcionário olhou de relance as moedas depois franziu as sobrancelhas que dinheiro é esse Hans interolhou bem para as moedas de 50 centavos viu de imediato o que o funcionário estava querendo dizer muito claramente as moedas não eram como deveriam ser que perfil é este ele se perguntou quem é este em todas as três moedas não a pessoa certa definitivamente e no entanto é familiar e eu o conheço então reconheceu o perfil o que será que isso significa a coisa mais estranha que já vi a maioria das coisas na vida pode ser explicada cedo ou tarde mas joyship numa moeda de 50 centavos era o primeiro dinheiro de joyship que via com arrepio teve a intuição de que se procurasse nos bolsos e na carteira encontraria mais isso era apenas o começo